Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde, você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais... Treteiras. Treteiras, eu ia falar que amanhecem cedo, mas você foi pro Treteiras, porque você é um cara que já quer criar um tipo de indisposição com os convidados. É uma deselegância, eu acho. Na verdade, a gente nem entendeu essa parte de Treteiros. Treteiros, por que Treteiros? Logo a gente me sentiu ofendido. Eu me senti ofendido por eles. Eu acho que você poderia fazer uma retratação agora. Me perdoem, me perdoem. Eu só quis dizer o que o pessoal do chat tava exclamando aqui. O que eles estavam exclamando? Não, eles estavam falando que acontecem algumas brigas no programa e tal. Isso é mentira. Eu já fui no Morning. Nunca vi uma briga lá. Discussão? Nunca. Desligar o microfone? Nunca. Gente mandando o outro calar a boca? Nunca vi lá. Falar assim, eu não quero ouvir tua voz. Nunca teve. Nunca teve, é mó tranquilo lá. Mas eu não quero ouvir tua voz. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que você falasse com o pessoal como eles participam dessa pequena live, Mandíbula. Cara, é muito fácil. É só mandar o seu superchat. Os valores estão fixados no chat da live. Então dá uma olhadinha no comentário do Inteligência Limitada pra ver como participar com perguntas, comentários ou fazer o seu jabazão. Lembrando que a gente não consegue ler todas as perguntas, né? A gente lê as melhores e os melhores comentários. Exatamente. Paulinha, Paulo e Vinícius, bem-vindos. Só que eu já estive lá na casa do Paulo, que lê um churrascão. Maravilhoso. Só que aqui é o contrário. Aqui eu não dou nada pra vocês. Tem umas jujubas aqui que são cenográficas. Aqui já tá maravilhoso. Já tá maravilhoso. Mas eu quero sempre... Jujubas italianas, né? Eu senti. É, italianas. Maravilhosa. Italiana, né? Com certeza. Jujube? Jujube. Isso é francês. Ou jujubete, né? Ah, é. Italiana, não. Italiana é jujub... Jujuba. 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 Uma baita de uma jujuba. Mas eu tô falando isso porque eu sou um cara interesseiro. Eu sempre peço o meu presente antes de começar. Vocês trouxeram o meu presente inútil? Os três trouxeram um? Eu trouxe um. Eu acho que quem começa? Eu acho que o... O Paulo podia ficar mal finado. O Paulo é um. Eu que medo, que medo. Você é primeiro, Vini. Eu trouxe um churrasco mastigado. É, eu acho que você vai gostar, Vilela. É um trouxer... Porque eu já fui... Você que é comediante, tá? Eu já fui melhor comediante uma vez na minha vida, sabia? Como assim, cara? Fui a letra melhor comediante. Lá em São Bernardo do Campo. Minha cidade. É, só não falo o nome do diretor porque me enganou depois. Me tirou uma grana. Eita, Brasil! Não, não falo o nome dele, não. Tá, não vou falar. Tá? Mas como assim melhor comediante? Eu era ator, né? Fazia teatro. Era ator. Uma vez ator, sempre ator. Você tem DRT? Tá, tá, não. Então, pode trabalhar na rua. Não, eu fazia curso de teatro e tínhamos as nossas apresentações. Eu era dessa parte do... Sempre fui dessa parte do humor, né? E aí, uma vez eu ganhei. Eu nunca imaginaria você fazendo humor, cara. Pois é. Mentira. É sério. Ele é muito bom, imitador. Ele é muito bom. Ah, vai. Imita mais um. Quem que imita? Imita muito bem. Imita o Chibu e Chay e o Chibu. Você quer ver um negócio? Vai, vai. Ah, meu Deus do céu. Tem que investigar, você acha? Tem que investigar. Você sabe o que é. O pessoal fica falando de contraponto. Contraponto são os outros. Não tem que ter contraponto. Por que não, amor? Claro que não. O Silvio Santos, e aí? Como é que trouxe com ele? Cara, que vergonha, velho. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Mano. Ai, cara, eu não quero ver isso. Faz o Silvio Santos. O Silvio? Ah, o Silvio. Eu acho que é pior que o meu Silvio. Meu Silvio é ruim. Olha, a ruim. A ruim é bom. Como é que você ouviu? Meu Silvio é meio ruim. É um Silvio assim. Banhoso, né? É um Silvio meio ruim. É um Silvio ruim. É um Silvio que não ficou legal. Gostou do Silvio? Não, foi bem volado. É que já teve o Pardini, já veio aqui, né? O Ceará e tal. O Faustão é bom, velho. O Ravissani. Não, o Faustão é ruim. Não é. Cara, tem um... Tem um que você vai gostar. Tem. Tite. Ah, quero ver. Tite eu nunca vi. Tite. Você vai ver o Tite? Não. Eu peço o respeito a todos vocês nesse podcast do Rogério. Eu tenho admiração pelo teu trabalho, primeiramente. É bom, eu vou. E eu peço o respeito. Eu acompanho muitas vezes o podcast. Eu vi as entrevistas com os caras do esporte. Só que ele faz isso o dia inteiro. Ele imita o Adriles. Ele imita o Tonholli, que já esteve no Morning. Ah, não. O Adriles é só falar. O Tonholli eu acho que eu fazia bem. Muito bem. Como que eu falava? O Tonholli era com... Você lembra do Tonholli no Morning? Master, quer uma jujuba, Master? Hoje eu vou soltar uma bombaça aqui. Vou escaralhar no Morning. E os trejeitos são muito parecidos. Pra quem conhece, é muito bom. O Augusto, você sabe? O Augusto, ele entrou no Morning... Ele entrou na Jovem Pan pelo Morning Show. O primeiro programa que ele fez foi o Morning. O Morning Show é a malhação da Jovem Pan. Poucos sabem. É. As pessoas entram lá pra fazer, tipo, um test drive. Pra ver se são boas e tal. E depois elas saem a vida, entendeu? E quem se dá bem vai pro Árion Nobre. Que é? É. A noite. Outros, outros momentos. A gente tá hoje, outros momentos. Às oito, assim, o que que é? Não, das seis às oito é o Pingos nos is. O Augusto Luiz começou com a gente. Aí agora na televisão tem os outros jornais, né? O Jornal Jovem Pan News, que tá indo muito bem também. Headline News. Headline News, Top of the Hour. E aí tem o Terezinho, que vai antes do Pingos. Às cinco. Da cinco às seis. E a gente tá no horário malhação, né? É, o horário da malhação, onde tem um treino, né? O pessoal vai lá e dá tudo de cima. Tem o Cabeção. Tem todo bom, né? É, o Cabeção. E quando o Augusto foi a primeira vez no Morning, a gente tinha um quadro que era o de frente com o Gabi, que eu vou imitar a Maria da Gabriela. Foi maravilhoso. E fazia perguntas pro Augusto Nunes, né? De bate-pronto pro Augusto. E aí até hoje ele me pergunta, e a Gabi? E a Gabi? E a Gabi? Como é que era? E teve uma vez maravilhosa do Augusto no Morning Show. Não, não, isso foi no Pânico. Isso foi no Pânico, né? Mas lá ele não deu tapa em ninguém. Não, não. Mas teve uma vez que o Otto, sabe o Otto? O Otto, o cantor. É, foi no Morning Show. Ele foi no Morning Show e tal, e começou um papo de música, né? Não sei o quê. É, normal, ele ia lançar um álbum. Puta papo. E a conversa foi desenrolando pra política. E o Otto é um cara de esquerda, né? Total, total. E aí ele começou a defender a esquerda, o PT. Aí ele soltou uma frase que eu lembro até hoje, que é uma frase emblemática. Ele falou assim, e tô pra dizer que o Lula é honesto também, né? E aí o Augusto começou... Falou, não, peraí. Então ele tava com a hora. E eu vou ter que falar alguma coisa. Aí ele ficou assim, mas você acha que o PT é honesto? Né? Começou assim e tal, e começou a debater com o Otto, não sei o quê. Ele nervoso. E eu só aqui, ó, vendo o pessoal do Twitter. Só analisando. Não, eu disfarçando o Otto do meu lado, meu, mais vermelho que tudo. Ele ficou muito nervoso, ele ficou muito nervoso. Aí acabou o programa e tal, voltamos pra redação. Aí o Augusto chegou em mim e falou assim, esse Otto é o quê? Ele é famoso? Nem sabia! Não sabia que era cantor. Nem sabia, cara. Nem sabia quem era o Otto. Quem é esse Otto? Nem sabia quem era o Otto. O Augusto é maravilhoso. Cara, e é engraçado que a maior parte das pessoas vai lembrar dele só por causa do tapa, né, cara? Do Augusto? É. Será? Acho que não. Não, não. Não, não. Tô falando o público em geral, assim, que não acompanha. É, foi marcante, né, mas o Augusto, pô, o Augusto roda-viva, né? Não, o Augusto tem uma carreira absurda. Baita jornalista, né? É por isso que eu tô falando. E tem gente que só vai lembrar disso. É. Nesse ponto que eu tô falando. Que o cara tem uma carreira tão forte. Por conta justamente da coisa do show, né? E do meme, né, porque hoje... O recorte. É, o recorte vira o meme, né? O recorte fica pra sempre, né? Teve gente que foi mandada embora por causa dele. Um quadrinista que postou esse daí, esse meme ou esse trecho e falou, ah, tinha que bater mesmo, alguma coisa assim. Os caras mandaram ele, tentaram cancelar ele, eu acho que conseguiram tirar ele da Marvel lá, que era um desenhista da Marvel. Ó, o cara tá incentivando a violência aqui. Um negócio assim, né? Mas ele falou que o Augusto que tinha que bater mesmo, é isso? É, tá certo mesmo, tinha que bater, alguma coisa assim. E aí, foram pra cima dele lá, mandaram lá pra Marvel pra descer, não sei pra onde que ele... Caraca. É, mas é o que mais tá acontecendo hoje. Essa coisa, né, da pressão, do boicote. Mas o cara era redator, né? É. Ele tem uma responsabilidade ali, né? Uma coisa... O cara ia lá e comentar na rede social, pedindo pra bater, enfim, isso é uma coisa reprovável, mas sim, o cara tava na rede social. Mas ali foi complicado, né? Porque, assim, era um tema muito delicado, que na época... Não, mas eu acho que o homem foi colocar um do lado do outro também, né? Então. É, já tinha um precedente. E era uma coisa... Tinha. Era um raciocínio que o Augusto falava e colocava os filhos ali do... Ah, é verdade. Do Glenn na história, né? E aí botaram os dois, um do lado do outro... Que pegou foi isso, realmente, dos filhos. E aí, né, foi... Todo mundo viu depois, né? Não foi legal. Mas eu lamento isso, né? As pessoas que ficam só com essa imagem... E não entendem o tamanho do Augusto, que é um baita jornalista, né? E do Glenn também, que... Também, também. É absurdamente... Que tem se posicionado bastante, né? Eu, cara, me espantou muito... Você vê como as coisas mudam, né? É. Ele se posicionando contra muita... A favor da liberdade de expressão. Eu tenho gostado dos posicionamentos dele. Eu também, cara. A gente tá tentando trazer ele aqui, né? O Glenn. Ele tem... Ele tem... Dialogado muito com o Monarque, né? No Twitter e tal. O que surpreendeu muita gente, né? É, esse lance do Monarque... Até vamos levantar essa história aqui também. Mas antes eu vou terminar os presentes inúteis. Vamos lá. Você gostou? Você gostou? Que eu fui o melhor comediante, né? Eu tô fazendo... Você ficou um Oscar. Não, eu tô fazendo... Que a gente ganha de troféu aqui, olha aqui, ó. Todo mundo atrás é um troféuzinho? O troféu do Faro lá. Ontem a gente ganhou um troféu da Fazenda. Troféu da Fazenda. E era um evento que era um Oscar mesmo. Você ia... Você foi a rigor? A rigor e tal. Que show. Tinha os indicados. E você venceu. E aí eu venci. Só que como o cara me... Quantos participaram? Dois. Era Vinícius Moura. É Vinícius Moura. Eu e um cara que fazia teatro mudo. Tô brincando. Mímico, né? O cara chegou... Não, tinha bastante. Mas aí depois o cara me enganou. Tirou dinheiro de mim. Então... Nossa! Então beleza. Trouxe aqui. Não, tem uma lembrança especial. Mas ao mesmo tempo... Que horror. Entendi. Entendi. Paulinha, é você agora? Então... Eu vou aproveitar ainda. Vou fazer um merchan. Ah, tá. Do meu digníssimo esposo. Mas tem bastante significado. Porque eu disse que era alguma coisa que a gente pudesse contar uma história. Porque é um disco de vinil. Nossa, é uma raridade, né? E... Poucos sabem, mas eu nasci quase dentro da Rádio Aventura. É mesmo? Então, é. Eu sou da família. E eu vou lá desde pequena. Desde que era vinil. Desde que era cartucho. Desde que era MD. Desde que era CD. Como que era antes assim? Então... Era muito louco. Colocava um disco mesmo. Colocava um disco. E o cara tinha que ir com agulha ou era meio... Já era automatizado? Acho que eles marcavam às vezes. Mas punha agulha. Caramba! É que eu não vivi exatamente... A época do vinil, eu não vivi. Você lembra? Quando eu cheguei, já era CD. E a gente trabalhava muito com MD. Que é uma... MD era um cartucho? O que que era? MD era como se fosse um disquete, assim. E dentro tinha um CDzinho pequeno, assim. É uma coisa que não chegou a ser muito comercial pro grande público. Mas isso te possibilitava, como numa fita, de você gravar, né? Então, por exemplo... Antes, gente, não tinha Spotify e tal, jovens. Era uma coisa de eremitas. Então, por exemplo... Parece que é uma coisa muito antiga, né? O Spotify, mas não é de hoje. Nos anos 2000, quando, por exemplo, eu fiz um programa lá que era de música eletrônica. Então, como que era? Ah, lançou a música lá em Londres. Gente, não dava pra pôr a rádio de Londres, o Spotify do artista. Não tinha nada disso. Como você conseguia? É. Olha como é que era. A gente tinha que fazer amizade com os DJs primeiro. Tá. Então, pegar o cara que era o cara que tinha essa música. Ou ficar amigo de alguém que era dono de loja e trazia muito disco gringo. E aí, a gente pegava esses MDs, levava esses discos pra pan. Então, se era um vinil, a gente punha no toca-disco. Se era um CD, a gente punha no CDJ. E aí, a gente passava pra esse MD, que era uma espécie de uma fita que fazia gravação digital. E aí, a gente ficava com essas músicas. E era muito louco. Porque música eletrônica, pra quem sabe, normalmente tem muito mais do que dois minutos e pouco. Que é a média de uma música radiofônica. Então, a gente acabava fazendo uma versão radioedit que a gente fazia. Era maravilhoso. Tipo assim, nossa, essa música é ótima, mas tem cinco minutos. Tá, então calma. Vamos ver um jeito de ter, tipo, 2h30. Aí, a gente tava lá. Eu, um técnico, entendeu? Ficava vendo um ponto de... Vamos começar daqui. Já começa cantando. Vamos cortar aqui e vamos fazer essa música mara. Vai ser a nossa versão radioedit. Vamos tocar isso na balada. Então, vinil pra mim sempre teve muito a ver. Na balada, nossa. É, a fundação do Na balada, eu que fui produtora. Sério? Eu tinha 18 anos, era produtora do Na balada. Na balada, na balada, na balada, na balada, na balada. Sabe o que... Sete melhores você fez também, Paulinha? As sete melhores, eu não cheguei a produzir, mas quem fazia as sete melhores era o Ivan Nunes, que era o segundo produtor do Na balada. Eu fazia o Power Tracks. É, as sete melhores. Então, isso que eu falaria. Eu vendia pra caramba. Era maravilhoso. Eu vendia muito isso. Vendia muito. Foi um muito negócio isso, né? Chegava nas americanas lá, lembra? Aqueles, aquelas... Banca de jornal. Não, aquelas, como é que chama? Aquelas brateleiras, né? A gente tinha na banca, né? A grande sacada também do que tu tinha da revista com CD, né? A revista que vinha com CD. A gente fez muito a revista da Jovem Pan. Eu não sei se vocês lembram, o quadrinho da última página. Que legal! Com o Homem Cueca. Vocês faziam, que legal! Puta, que legal. Então, a revista foi uma puta sacada. As sete melhores eram uma puta sacada. Era uma revista grandona, né? Era uma revista, sim. Super grande, com uma tiragem. Era muito bonita. Tinha capas bem legais, a Dani Galisteu. Lembra a Mariana Cooper, quando foi pra Casa dos Artistas. Gente, eu sou jurássica. Eu tô lá há muitos anos. Então, assim, vinil pra mim tem esse lance de rádio, de estúdio. E é do marido, né? E esse é do meu marido. Então, eu aproveito pra fazer o merchan de Arthur Jolie. Esse homem é maravilhoso, entendeu? E... Mas por que vinil hoje em dia? Porque ele... O meu marido trabalha com isso. Tem muita gente, uma galera que... Existe uma volta do vinil. O meu marido masteriza vinil. É a especialidade dele. Caramba. Eu não tenho mais nem vitrola mais. Vocês têm? Tem uma galera que gosta. A gente tem. Aliás... Pô, eu vou comprar uma só. Eu já ganhei do Lobo. Um monte de gente vem aqui e me dá vinil. E esse é muito lindo, porque... Como ele tem toda essa nóia do vinil e tal... Dentro, a gente nunca sabe que cor vai vir o disco. Porque pode ser vermelho, azul ou branco esse disco. Por quê? Ah, que legal. Porque ele fez... Porque ele fez... É... Então, quando abre, você vai ver que cor vai ser o seu. Eu não vi. E você vai curtir. Tem no Spotify também. Ele não é assim tão jurássico. Mas pelo visual das letras e tudo... Putz, aqui é muito anos 80, né? É. Essa letra aqui e tudo. Esse disco é muito legal. Que tem vários produtores nacionais bem legais aqui. O Jolie, ele é o cara que fez a música do BBB. A primeira versão do produtor junto com o Paulo Ricardo. Com o Paulo Ricardo. Com o Paulo Ricardo. É assim que quem você é. Uh! E cai dinheiro. Até onde vai. Você fez a nossa vitória. É dele. E ganha o dinheiro com isso pra caralho. É. Não, ganha com o Nexus, né? Acho que o Paulo Ricardo ganha mais, né? Só que pra cada edição depois, eles fizeram outras versões. Aí meu marido não ganhava mais porque ele era o produtor só. Pode abrir, claro. Vamos ver se é branco, vermelho. É, vê que cor é. É, não sei. Se for o vermelho é o mais bonito. Ô, Paulinha, agora o que eu acho mais legal é que, tipo assim, eu tô oito anos na pana e vi muita coisa mudar. Imagina. Qual que é a cor? Preto. É o preto? Ai, que ué. Preto. Pô, eu queria que... É, eu também. Eu lembro do Dead Kennedys, quando eu era moleque, que eu só aparecia com aquele disco branco do Dead Kennedys. Mas, cara, tem muito vinil legal. Agora tem um cara, nos Estados Unidos, que faz um vinil com holograma. Como assim? Que tem um holograma, é muito legal. Conforme gira o disco, você consegue ver, por exemplo, uma fitinha rodando. Mas o aparelho deve ter um tipo de iluminação. Não, não. É uma coisa que coloca dentro de como faz o disco, sabe? É bem legal. O Richard... Veja o Richard, gringo, não tá ouvindo a gente. Tô ganhando tanto vinil que eu vou me animar, então, a colocar uma vitrola legal. Vai lá no Caverna Discos. Olha aí, Caverna. Atende o cara aí, meu... Eu lembro da minha irmã. Vende uma coisa legal pra ele. Aquela vitrolinha que era amarela, que abria assim. Mas a Pan tinha muito o disco. Aliás, foi uma coisa que eles desfizeram recentemente. Não, tinha um acervo gigante lá, de coisas autografadas, inclusive. E recentemente o Tuta se desfez. Eu não sei o que ele acabou fazendo. É, mas é um museu disso. Ele acabou... Não sei o que ele... A gente até... Meu marido até tentou ajudar ele. Ah, não sei. Passar pra alguém desse mundo do vinil. Eu acho que acabou não rolando. Eram muitos discos. Tinha um paredão, assim, com muita coisa. É muito legal. Então, eu tô na Pan oito anos e muita coisa mudar. Imagina a Paulinha, né? Você tá há quanto tempo lá? Deve ser... Ah, eu tô desde 98. Faz uns 23 anos. Caramba, transformação. Agora virando TV. 23 anos, Paulo. Virando não, né? É uma vida, é uma vida. Já é, TV. É uma vida toda. Eu já fiz tudo o que você imaginar, né? Contar carta. Pode falar, eu já fiz. Mas o que que... O que que mudou na... Tudo. Gente, eu sei lá, era a nossa. Não, não. A relação da gente com a rádio. Porque hoje em dia a rádio é outra coisa do que quando era moleque, né? A rádio era onde você ficava esperando a música tocar pra você gravar. Você não pode olhar como rádio. Não, né? É que eu acho que houve uma coisa muito legal. Você tem que olhar como um grupo de comunicação. É. Além de crescer exponencialmente nesse aspecto, acho que a relação também... Sofreu muitas mudanças. Porque a gente teve essa época da música. É da Sete Melhores. É de gravar música. É de acesso a esse tipo de coisa. Eu acho que hoje houve um resgate, um resgate dos grandes comunicadores. Você vê que os programas hoje que da rádio dão audiência são os programas que falam, que escutem, que trazem opinião, né? E isso já aconteceu muito antes. Antes, a rádio AM ficou mais com esse aspecto e a FM na música. Com a chegada do streaming e tal, não faz muito sentido mais. Porque você pode fazer a sua rádio do jeito que você quiser. É certamente. Escuta a música. A gente escuta a música que você gosta na hora que você quer. Contou essa importância da opinião, do comentário. E acho que o Tuta teve um faro muito bom também. Ele teve uma visão. Pra entender a importância, especialmente do comentário, da opinião. Que é uma coisa que ele valoriza muito e que chama muito a atenção. Porque a notícia, também com a internet, o que acontece? Ela fica pasteurizada. Porque pra você ter acesso a uma notícia, hoje, você não precisa esperar sair exatamente no rádio. Você pode ver a qualquer momento no seu celular. Você lembra que você esperava o jornal chegar na sua casa de manhã? Pra saber como foi o diante. Que era uma notícia antiga, né? Ou você tinha que assistir TV, né? Então, assim, hoje, você não precisa fazer exatamente isso que você pode ver na internet a qualquer momento. Mas o comentário específico daquela pessoa que você se identifica, que você gosta, ou até que você discorda, talvez você tenha que esperar o programa ao vivo, aquele momento, pra assistir. Então, acho que isso é um mérito de entender o tempo e saber como fazer as modificações pra atender as necessidades, sabe? Foi com o Marcelo Madureira que a gente falou sobre isso, né? Essa revolução que a gente tá vivendo agora, que ninguém sabe direito o que vai ser. Porque você tem uma enxurrada de informação de tudo quanto é lado, que é uma coisa boa. Por outro lado, você fica perdido e dá uma ansiedade de sempre estar defasado. Mas eu tenho uma teoria sobre isso, assim, que eu acho que a grande fase que a gente vai passar agora são dos grandes curadores, assim. Quem puder curar... Gerar conteúdo. É, se você for ver essa questão das dicas, eu tenho muito esse negócio de achar que quem puder curar, filtrar, te dar ali o caminho, que mais ou menos são coisas que você acredite, é bom. Mas por um lado é ruim também, né? Porque vai criando bolhas de coisas que você gosta, mas e as que você nem sabe que você gosta. Exatamente. Será que você vai buscar ou vai chegar... Mas é o que a gente tava falando antes de começar aqui, a gente ficar conversando. O que sério você tá assistindo? O que sério você tá assistindo? Porque a gente tem tanta oferta que você precisa de alguém. Você já viu? Me fala, então. Eu não vou arriscar mais ficar vendo. Eu vou na certeira. Eu acho que cada audiência que você tem, cada número que você tem, precisa ser comemorado sempre. É, claro. Porque a disputa é muito grande. É, cara. É um privilégio falar com a gente. Antigamente era tudo canalizado num lugar só. Hoje você tem que assinar várias operadoras, várias plataformas, né? E esse lance de podcast mesmo, por exemplo, do seu ou de qualquer outro, cara, é um privilégio muito grande, né? Entre tudo isso que tem pras pessoas ouvirem, a pessoa mobilizar duas horas, uma hora, 20 minutos, 15 que sejam, pra te dar plena atenção, assim, pra prestar atenção naquilo, por escolha mesmo. Não é porque, ah, é o que tem. É o que tá passando na televisão. Porque eu quero ouvir, porque eu venho ouvir. É uma audiência fidelizada, né? É fidelizada e é um privilégio gigante, assim. Mas é contra o que se falava, né? Que falava que cada vez os conteúdos têm que ser mais enxutos, mais rápidos e tal. Foi na contramão. Foi na contramão total, assim. Total. O que mostra que as pessoas estavam carentes também. Acho que a pandemia ajudou muito. As pessoas estavam carentes de um relacionamento. É, eu vejo como um relacionamento. É um relacionamento. O que você faz aqui é todo dia um relacionamento com essas pessoas que te dão essa plena atenção. É um relacionamento mais profundo do que do zap, eu acho, da grande mídia. Do zap que você fala de mudar... Do zap da televisão, de mudar o rádio. E sabe o que é louco? A gente tem uma audiência muito, muito grande fora do Brasil. Gente que sente saudade daqui e ouvindo as pessoas falando diariamente aqui sobre as coisas... Se sentem mais próximas. Cara, eu... E é mundo inteiro, né? É, mundo inteiro. O Uber tá no Uber na Austrália, sei lá onde, tá ouvindo. E isso é um feeling muito de rádio. O rádio tem um lance emocional com as pessoas. Eu sempre acreditei muito nisso. Isso é muito programa de rádio que a gente tá fazendo aqui, né? E a questão da imagem também, eu acho que deu um ganho na pan, né? Acho que o próprio Tuta também... Ele começou com isso ou não? Essa visão, né? De colocar... É assim, o Tuta pôs as câmeras no pânico há muito tempo. Quem via o pânico na TV se lembra que tinha um momento de flashes do Tuta. É verdade, é verdade. Era ruim pra caramba, mas tinha. É. Depois, o seu Tuta, que é o meu avô, teve esse lance... O pai do Tutinho. Já teve a TV Jovem Pants. Já teve uma TV Jovem Pants. Teve no HF e tudo. Que foi o seu Tuta, o avô da Paulinha. Essa foi vendida pra Record. Não, não, não. Teve a Record. Que é lá atrás. Antes de tudo, teve a Record. Essa é a divisão da sociedade, né? TV Record, Jovem Pants e tal. Teve a Record, que era lá, Paulo Machado de Carvalho, lá, lá, lá. Tá, legal. O seu Tuta trabalhava na Record, era diretor de TV. Na época dos festivais, lá, 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 não, não. Beleza. Aí, teve a Rádio Pan-Americana, que era dos três irmãos. O Tuta falou, putz, tô aqui apegado com esse negócio, essa rádio. Tô apegado com isso daqui. Então, vou ficar com a rádio. Comprou dos irmãos, os irmãos ficaram na TV, ele ficou na rádio. Ele saiu. Caramba. E ficou na rádio. Ele apostou na rádio. Aí, virou a Jovem Pan. Aí, virou a Jovem Pan. E aí, ele ficou na rádio. Tipo, foi a Record indo, aconteceu tudo o que aconteceu. Enfim, entre incêndios e coisas, a venda pro Bispo, lá, lá, lá. E ele ficou em Jovem Pan, e Jovem Pan ficou. Mas ele sempre teve esse histórico de TV, né? Eles tinham equipe A, era ele, Newton Travesso, enfim. Vários profissionais que foram pra outras emissoras, fizeram muito sucesso. O que que era equipe A? Era equipe de criação de programas. Família Trapo, o show do dia 7, tudo isso. Isso. Então, ele era diretor de TV, o Newton era diretor de palco. Aí, tinha um... Acho que era um... Ai, gente, agora... Pô, seu Newton é uma honra, né? Quantos anos o seu Newton tá hoje? 80 e pouco, né? Ah, 80 e pouco. Meu avô fez 90. Tá bem, tá, gente? Mas você já pensou em trazer ele aqui pra conversar? Ele vem. Ele vem. Chama ele, né? Nossa, ele vai contar tudo. Elis Regina. Cara, todo o papo que tem aqui, com gente... Sempre passa lá no estúdio, então... É. Com gente da história da televisão, do rádio, o papo é sempre muito. O dia que morreu o Tarcísio Meira, ele foi lá no Morne. Nossa, foi muito emocional. Só duas histórias que ele lembrou ali na hora, já foi assim, o negócio... Ele que preparou a... Esse cara tá em tudo, tá em tudo, assim. Ana Paula Arósio pra fazer novela. Ele tem muita história, assim. E eu, por exemplo, eu considero, entre os inúmeros privilégios dessa vida, ter tido ele como diretor. Porque quando foi essa tentativa de fazer a parte de internet em vídeo inicial, do seu Tuta, o diretor de imagem era o Newton Travesso. Nossa! E aí você ficava com o Newton Travesso no estúdio e ele ficava te ajudando. Olha assim, olha assado, olha pra câmera, faz desse jeito, não fica nervosa. Então, assim, é um privilégio gigantesco. Até hoje ele vai lá, passa nos estúdios, ele até passou por um probleminha aí de saúde. E ele acompanha, né? Você percebe que ele acompanha, ele comenta, ele fala. E você percebe que ele tá muito feliz, assim, de ver o que tá acontecendo agora também, né? Porque ele participou de todo esse comecinho, né? Mas quem deu um salto mesmo, porque o Tutinha, ele entra com as cinco pés na porta, assim. Não dá pra falar que é um. Ele vai pra cabeça. É reforma, é investimento, estúdio. Mas por quê? Porque o estilo dele, ele é agressivo. Ele viu a porta acontecendo, enxerga a situação e acredita naquilo também. Ele é agressivo. Eu lembro dele do Diama Jorge. É, sim. Minaliança. Colocar o pânico na TV, colocar o pânico na TV teve muito do dedo do Tutinha ali também. Ele é muito visionário, assim. Fazedor, né? Ele é muito fazedor. Eu lembro do Vírgula, o Mundo Canibal começou no Vírgula. Eu trabalhei no Vírgula um pouco. Então, mas você vê a visão do Vírgula, de ver, tem uma molecada fazendo uns desenhos muito loucos. Vamos trazer eles aqui. Quer dizer, essa visão de, até na internet, de ousadia. Ele sempre teve. Mesmo de música, se você for ver, Selim do Raimundos, ele que tocou. Ah, é? Era uma música super, né? Eu queria ser o banquinho da sua bicicleta. Era uma coisa meio, né? Extrema pro rádio. E a parte do humor no Jovem Pan era muito diferenciada, né? Essa coisa, essa ligação dele, eu acho, do humor, né? Desde o Diama Jorge. Teve todo. Dos cursos lá do... É, do professor. Você sabe que hoje em dia, o Boi na Linha, Diama Jorge, tá tudo no Spotify. Sério? A gente colocou tudo. Dá pra ouvir todos. Sério? Mas eu acho isso onde? É só você colocar Boi na Linha. A gente colocou todos. No Spotify tem todos esses... Professor Ciliano, professor Ciliano. Tem o professor de... Tem aula de inglês também, que era muito engraçado. Era muito engraçado. A gente tava colocando tudo que a gente acha de arquivo no Spotify. E aí tem todos os podcasts, dá pra ouvir tudo. É maravilhoso. De Jauma, tem, meu... Acho que mais de um Diama Jorge que a gente encontrou. Lembra do Jauma? Sensacional. Boi na Linha. Boi na Linha. É muito bom, gente. Eu já falei aqui, né? Acho que as pessoas seriam presas. Tinha o do Jauma que eu acho... Cara, eu nunca ri tanto na minha vida. A gente ia... Lá em São Bernardo. A gente ia sair, parava o carro pra todo mundo ficar escutando o Diama Jorge. E tinha uma vez que era o Steve Wonder no estúdio. Vem aqui, Steve. E aí você escutava ele derrubando todos os microfones. Não, Steve. O microfone é pra cá. Steve não é esse microfone. E ele derrubava... E aí, cara, ele cantava e balançava. Então só ficava quando ele passava na... Cara, era demais. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Pode, gente, procurar. Que vocês conseguem ouvir. Pra vocês que estão com saudades. A gente tava procurando tudo que tem de antigo e atualizando no Spotify lá da Jovem Pan. E essa coisa que ninguém imaginava. Tipo assim, se até o pessoal vai querer ver só a imagem de um, por exemplo, de um narrador narrando um jogo. Se você me perguntasse há uns 15 anos atrás... E é o maior fenômeno. É o maior fenômeno mesmo. Não dá pra entender isso. Não faz sentido, né? Você colocar uma câmera na frente, por exemplo, de um Nilson Cesar e achar que, meu, o cara tá lá narrando. Você não tá vendo a imagem do jogo. E de repente você tem lá 50 mil pessoas assistindo o cara do goido, cara. E você sabe o que eu mais faço hoje? Eu tô vendo, por exemplo, o jogo do Corinthians na televisão, né? Aí sai o gol do Corinthians, eu vou lá pro YouTube pra ver como que o Nilson narrou, qual foi a reação do Vampeta. É, é. Isso que lê. É espetacular. Não sei o que explica isso, mas... Ou no Twitter vendo a galera zoar ou fazer piada na hora, em tempo real. É, lógico. Cara, não é mais uma tela só, não. É a diversidade de opções, né? É. E eu acho que o Morning tem um pouco disso, assim, de ser muito multiplataforma, né? Porque quando o Tuta pensou no programa, ele foi super ousado, porque era um programa até mais de entretenimento do que é hoje. Ah, é. Hoje já é um programa bem mix, com bastante hard news, mas no começo era só de entretenimento, basicamente. E ele entrou não só no FM como no AM, que era de um público super tradicional, né? Super careta. Aliás, era o horário que eu fazia no AM. Eu era de AM, eu era só da parte de jornalismo. E era super, assim, mais formal, né? Um jornal de serviço mesmo, né? Falando sobre saúde, outras coisas. E foi super difícil para o público, né? De AM. Falei, caramba, o que é isso? Agora o quê? Vamos montar uma piada aqui? Nossa, que coisa isso. Teve muita reclamação. E depois ele teve essa paciência e foi equalizando para entender como que esse programa serviria a pessoas que gostariam de ouvir notícia e a pessoas que gostariam de alguma coisa mais leve e que seria também transmitido em vídeo pela internet. E aí a gente ainda deu esse saltinho que é a história do Twitter, né? A gente tem um grau de interatividade tão maravilhoso hoje que a gente tem até o Tiozão Games, um beijo, amor, que é da nossa equipe, não ganha um real, mas enfim. Ele faz os melhores memes. Tiozão é um tio, é um cara, é um cara argentino que mora aqui no Brasil. Todo dia, todo dia ele produz memes, assim, incríveis. Deve estar assistindo. Fantásticos. Incríveis. E ele faz, assim, cinco, seis montagens. Gratuitamente. O cara é muito bom. É muito bom. Tiozão Games. Tiozão Games. E ele é rápido. E eu falo que é o Morning Squad, assim, são pessoas que estão desde sempre com a gente, assistindo o programa, comentando diariamente, acompanhando outros projetos do Paulo, do Vini, mandando comentários, assim, pessoas que viraram um Squad mesmo. É uma audiência fiel. É uma audiência fiel que nós temos. É muito bom. E que participam do programa todo dia com três tweets no final, ou com coisas engraçadas que a gente acaba lendo ali durante o programa. Eu vou querer saber depois a história do Morning, mas agora é o seu presente novo. Agora vai. Vira lá, vamos lá, deixa vocês rirem. Vai ser bom, vai ser bom, vai. É o seguinte, eu sou da tese que a gente precisa sempre clarear um pouco as ideias. E pra que a gente clareie um pouco essas ideias, possa conversar melhor, o nosso nariz jamais pode estar entupido. Jamais. Então, pra isso que eu trouxe aqui, fiz questão de trazer um sorine pra você. Esse produto maravilhoso. Se você quiser, eu posso utilizar nas minhas narinas, sem problema nenhum, pra que você possa repassar. Isso aqui é importante dizer isso pra todos vocês, isso aqui me ajuda muito diariamente, é algo que realmente faz a diferença. É essencial. Porque você tá no rádio, você não pode ficar justamente com aquela voz meio complexa. Então, o que você faz? Mete na narina, vamos lá. Pimba. Aquela fungada inicial. E dá aquela liberada, né? Olha só. Vai pro cérebro. Aquela engolida, é ruim, né? O gosto, mas não tem problema. O efeito do pós é muito bom. Então tá aqui, presentinho pra você. Obrigado. Obrigado mesmo. Olha aqui. Eu espero que você tenha gostado. Consulte um médico. Eu acho que é importante a gente sempre ter utilidade na vida. A aplicação em qualquer posição. Você pode estar deitado. Se precisar. Você pode estar de cócoras. Se quiser. No nariz, tá? Não há nenhum tipo de problema na minha narina. E a gente consegue, enfim, equalizar a voz de uma maneira boa pra tudo. E é sempre conservante. Agora que eu lembrei. O Paulo nunca fez o programa rouco. Nem rouco, nem resfriado. Eu gosto muito do Sorine. E não recebo nada por isso. Importante registrar. Não recebe nada por isso. E você consulte seu médico, caso queira fazer uso aí de qualquer medicamento. Mas o Paulo, ele é uma das pessoas mais novas que tá no programa, Vini. É verdade. É uma pessoa recente. Eu lembro do Edgar, não faz muito tempo. Paulo, quanto tempo você tá? Um ano e quanto? Vai fazer dois agora. Dois anos. Já? O Paulo entrou meses após o início da pandemia, né? Foi. Muito complexo, né? A entrada, um negócio tenso. Eles me odiavam. Foi muito bem aceito. Você veio de onde? Cara, eu vim de um mundo muito nebuloso. Agora vai. Vamos lá. Ai, ai, ai. Não vai entrar nisso já. Eu vim de um mundo ruim. Eu vim de um lugar péssimo. Cara, eu trabalhava na área pública. Marcelo, você sabe que ele era meu subprefeito. Eu fui subprefeito de Pinheiros. De Pinheiros. Ele trabalhava com gestão. Trabalhava com gestão. Mas assim, me ajudou muito a fazer o que eu faço hoje. Foi uma experiência muito importante pra mim. Muito. Foi muito importante pra mim. Da parte da mediação, da parte de entender os conflitos, de saber agir na hora da crise. Meu, pra mim foi super importante. E aí eu me lembro que eu entrei na rádio. Opa, só um minutinho. Lembrei agora desse negócio de fugir de crise. Ele salvou a gente de uma enrascada esses dias. Porque tem muita gente que para a gente lá no térreo. Na porta da PAN. Tipo, vim aqui falar um negócio. E aí com umas demandas que são difíceis de resolver na hora. Denúncias, coisas assim. E eu já tinha visto as pessoas ali. Eu falei, putz, como que nós vamos fazer, né? A gente querendo almoçar o Paulo. Deixa comigo. Eu queria. Vamos sair, todo mundo deixa comigo. Eu sou pós-graduado em lidar com o louco. Aí nós vamos cumprimentar, normal. Mas nós vamos andando. Não para de andar nunca. Porque com o louco você não pode parar. É, parou. Você tem que dar ritmo. Quando o louco te aborda, é importante que você tenha cadência no processo. Entendeu? Então você precisa ir andando. Vai andando. E deu super certo. Foi surpreendente. Porque ao mesmo tempo você... Não, deixa eu explicar o que aconteceu. Aconteceu. Deixa eu explicar o que aconteceu. Duas senhoras foram abordar a gente lá. Isso acontece diretamente. Normalmente são senhoras que apoiam o Adriles. O Adriles tem um público um pouco sênior. Normalmente cabelos brancos mais 50. Plus 50, né? E aí o... Eu estava com o Adriles na hora, né? Tinha descido primeiro com ele. Elas abordaram ele. O Vini me avisou. Falou, olha, tem pessoas muito estranhas ali na recepção. Enfim, querendo fazer uma denúncia. Tem papel, tem não sei o que. Funcionaram fantasma em algum lugar. Banestado. Do Banestado. Era um negócio que assim, não... Não tinha como... E eu me lembro que na época da subprefeitura, eu só lidava com o louco. Mas assim, era aquela senhora que começava a berrar no meio da tarde, dizendo que eu era um bosta, que eu simplesmente não conseguia parar de fazer o cachorro do vizinho dela parar de latir à noite. E a pessoa ia lá na subprefeitura e brigar pelo direito do cachorro parar de latir. E isso existe. E aí a gente desceu semana passada e aí tinham duas senhoras que tinham, sei lá, duas pastas, assim. Lá tinham muita coisa pra dizer. O papá de Belém era uma das funcionárias. É, ela queria ferrar com a papá de Belém e queria denunciar na Jovem Pan. Aí o Vini me avisou, o Vini me avisou, foi você que me avisou, né? O Vini me avisou e falou, tá ruim aqui, vamos pelo outro lado. Falei, não, gente, louco é assim, você tem que encarar e seguir. Vai embora. Isso é importante. E aí quando elas viram, já começou a adrilha do meu lado, eu falei, é só uma orientação. Não para. Anda. Para de andar. Não, 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 fala, querido, o que você quer? Não, vai, irmão, vai, vai. Fala, meu amor. Aí começamos a andar. Aí as veias, tudo atrás. Não, não, calma. Falei, minha senhora, vamos, por favor, estou te dando toda a atenção do mundo, vamos lá. Qual que é a denúncia? Aí elas chegaram, não, que é a Fafá de Belém, botou, não sei o que, é corrupta e não sei o que. Sei lá, duas senhoras e tal. Falei, minha senhora, anota meu e-mail. Não, 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 tem o que anotar, pega o celular. Aí botamos lá, anotou o e-mail. Minha senhora, eu estou com tempo, nós estamos com um negócio sério aqui para resolver. Agora não dá, efetivamente não vai dar. Não, 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 mas eu estou dando atenção para a senhora e tal. Manda no meu e-mail. Foi, conseguimos articular bem. Mas eu acho que isso vem justamente dessa coisa de, meu, de ter que lidar, porque... Mas não é só com os outros, o programa, ele é 20% trabalho e 80% administração de pessoas. Concordo total. É, administração de pessoas. E o Paulo faz isso muito bem. Eu acho que é um programa que tem mais pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, né? É que eu acho que a Jovem Pan, ela tem uma coisa que talvez é diferente das outras. Talvez, pode ser que algumas emissoras enxerguem isso como um problema. A Jovem Pan não enxerga isso como um problema, ela enxerga como uma solução. Porque muita gente chega e fala o seguinte, não, porque a Jovem Pan é 100% de direita e não sei o quê. A Jovem Pan tem a sua posição. Isso é inegável. Se você olhar para a Jovem Pan, você sabe muito bem aquilo que a emissora pensa, os valores que ela defende. Enfim, isso é indiscutível. Agora, na comparação... Você acha que é claro para toda a rede de televisão ou rádio é isso? Não é tão claro, né? Não, é porque hoje em dia é mais fácil você taxar os outros. E aí você elimina o debate. Então você dizer o seguinte, ah, é bolsonarista, é petista, é não sei o quê. E não existe veículo nenhum isento, tá? É, eu acho que não. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a Jovem Pan enxergou justamente o debate como uma fonte de audiência. Com certeza. Então, quando você pega, por exemplo, e coloca um comentarista de direita, dois comentaristas de direita, três comentários de direita, você pode ter audiência? Sim, você pode ter audiência. Mas o que dá mais audiência que isso? O que dá mais repercussão do que isso? O que contribui mais com a sociedade? Quando você coloca visões diferentes juntas para debater e ver no que vai dar. Às vezes passa dos limites, concordo, sem sombra de dúvida. Às vezes exagera. É difícil. Você via a GNT, Multishow, era sempre gente que concordava em tudo, né? Então, mas, Vila, eu já vi vários telejornais com receio desse debate. Sim. De chegar e falar o seguinte, qual que é a sua opinião? Ah, discordo desse, aí começa uma pequena discussão, uma coisa assim que a gente tem no bom dia nosso. Bom dia. Porque bom dia já é assim. No bom dia já é assim. Aí o apresentador já, não, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, acabou aqui, parou e tal. E aí o cara já muda e perdeu o negócio. E eu acho que o que a Jovem Pan, ela tem a diferença, o grande diferencial dela, e está se refletindo, inclusive, nos números dela em relação ao Ibope dessa primeira semana, né? Então, vamos falar disso também, que agora estreou... A audiência está explodindo da Jovem Pan na televisão. É um negócio, assim, impressionante. Impressionante. Mas existem vários fatores que eu acho que levam a isso. A questão do histórico, que a Paulinha pode falar melhor, enfim. A marca é muito forte. Mas eu acho que tudo é uma questão de mercado. E tudo é uma questão de você enxergar as opções que você tem e verificar se aquilo te atende de alguma maneira. E existe uma demanda e uma carência das pessoas, das pessoas não serem consideradas trouxas, não serem consideradas burras. Porque quando você coloca duas pessoas, três pessoas, com visões diferentes para debater, e por muitas vezes para ter um debate um pouco mais caloroso, vamos dizer assim, pode ser que existam alguns limites que são ultrapassados e que a gente precise fazer alguns acertos, sem sombra de dúvida. Mas quando você coloca isso, eu acho que há uma valorização da audiência. Você está dizendo para a audiência o seguinte, ó, a gente aqui pensa desse jeito, mas aqui você vai ter a possibilidade de ouvir de tudo. E quem vai formar a sua opinião é você mesmo. Eu acho que isso é honesto, é honesto de se fazer. O que eu acho que, por muitas vezes, o brasileiro não teve a opção no cardápio. Esse eu acho que é o ponto. O cardápio de opções ele não tinha isso. Os programas eram uma visão só entre as pessoas concordando. Porque hoje o algoritmo, se você for analisar, ele emburrece também as pessoas muito. Muito? Então assim, eu sou de direita. Só recebe coisa. Eu sou de esquerda. Tá bom, vai lá no YouTube, aparece isso, a verdade é essa. Enfim, você não tem acesso às outras coisas. Então, acho que a gente também está passando por um processo na questão da comunicação brasileira, até do nível político brasileiro, que é das pessoas se politizarem, que eu acho que aconteceu muito isso. Ou seja, deu um upgrade no que se refere... Mais gente interessada em saber de política. E agora a gente está meio que numa fase de adaptação das pessoas falando o seguinte, pô, estou acompanhando. Mas peraí, deixa eu pensar um pouco também, né? Agora eu estou acompanhando, eu quero pensar, quero avaliar. Deixa eu ouvir isso daqui, deixa eu ouvir aquilo ali. E a pessoa está começando a montar. Obviamente que hoje existem as torcidas que estão lá colocadas, estão pós, cada um torce para um, enfim. Mas eu acho que isso tende a diminuir. No momento em que as pessoas começarem a ter um pouco mais de senso crítico. E é importante a gente cultivar isso. Como é que a gente cultiva isso? Meu, colocando o negócio para rolar mesmo. Visões diferentes e vamos ver. Mas vocês acham que as pessoas, elas escutam e mudam de opinião? Porque a impressão que eu dou, às vezes, é que as pessoas não mudam de opinião. Eu já mudei de opinião várias vezes aqui, durante o papo aqui. É, porque a pessoa me dá um argumento tão bom que eu falo, caramba. Tem razão. Eu acho que faz pensar. Eu acho que faz pensar. E uma coisa que eu, sei lá, vejo, por exemplo, eu sou mais à esquerda, né? Para a Jovem Pan, eu sou basicamente do MST. Comunista. Comunista e tudo. Mas aí, o que acontece? Eu acho um movimento interessante, por exemplo. Teve um movimento de muito hate durante bastante tempo, que já aconteceu comigo. E hoje tem um movimento outro. Acho que eu também entendi como é que eu modulo e coloco os meus pensamentos. Porque eu acho que o público da Jovem Pan é mais à direita. Então, acho que tem formas de você... Porque, assim, você quer dialogar ou você quer impor uma coisa que você acha para pessoas que não pensam igual a você? Eu quero dialogar, por exemplo. Eu sou essa pessoa que quer dialogar. Eu não quero me impor ou dizer que eu sei muito, porque eu nem sei. Então, assim, eu quero dialogar. Então, assim, hoje em dia, eu tenho um feedback muito diferente do que eu tinha antes, que era esse de hate. De pessoas que falam, sabe que eu não concordo com nada que você fala? Mas eu gosto de você. Eu acho legal te ouvir. Eu entendo as coisas que você coloca. Eu te respeito. E isso eu acho interessante. Isso é um amadurecimento. É, eu acho que meu, primeiro. Eu acho interessante... Mas você vê uma mudança... Para mim, muita. O que você mudou, por exemplo? Você era mais ríspida, você... Não, eu era muito visceral, assim. Eu só reagia quando batia no meu fígado, sabe? Eu ficava aqui, aí, puta... Aí chegava uma hora que eu falava... Eu vou ter que falar. E vai vir, assim, sem pensar, entendeu? Vai vir do jeito que vier e, assim... E aí, eu acho que quando a gente fala com o fígado, a tendência é a gente ser mais agressivo. E a gente não ponderar e não pensar. Então, hoje, eu falo o que eu acho. É isso que eu acho também interessante. O espaço de você poder falar o que você acha. No morno, em todo mundo pode falar. Às vezes, falam... Ai, Paula, você falou pouco. Você não falou o que você acha. Quando eu não falo o que eu acho, é porque alguém já contemplou a minha opinião. Muitas vezes, por exemplo, o Joel, a gente compartilha de uma opinião comum. De visões mais parecidas. E ele já falou. Aí, eu preciso também falar? Não vou falar. A gente tem um negócio que, assim... Fale se você vai acrescentar um outro ponto de vista. Uma outra coisa. Um outro ingrediente. E o meu ingrediente, normalmente, é um ingrediente da ponderação. Porque eu sou assim, é o meu perfil, né? Às vezes, eu vou trazer um negócio que é mais emocional, até, sobre aquilo. Tipo, entendo, mas pra mim não dá, sabe assim? E essa sou eu. E aí, eu consegui chegar nesse lugar. Que eu consigo ser eu mesma, sem agir de forma visceral. E eu acho que as pessoas entenderam isso de alguma forma. E não só as pessoas que concordam comigo. E isso eu considero um mérito. Eu poder dialogar com pessoas que pensam diferente de mim. Porque, no fim, essas turmas... Eu entendo as turmas, mas se eu fosse ser de alguma turma, eu não podia nem falar com a minha mãe. Você entendeu? A minha mãe não pensa igual a mim. É, então... E aí, gente... Eu não estava comentando aqui antes. Meu pai, ele pensa totalmente diferente de mim. Porque se a gente não puder conviver com pessoas que a gente gosta, e ouvir outras pessoas, a gente vai chegar num lugar muito complicado. Porque, assim, o bem é comum. O bem, pra gente alcançar, ele é comum. Ele é comum a mim, ele é comum a você. Porque, se a gente não chegar num acordo, a gente vai se ferrar, você entendeu? No fim, é meio isso. A gente vai se estrepar. A gente não vai chegar a lugar nenhum. E uma coisa que me incomoda é que, assim, existe o morning, o programa, as discussões. E existe o fora do morning também. Que é a gente compartilhar... O dia a dia, né? O dia a dia. Do trabalho. Almoçar junto. E, muitas vezes, quando a gente coloca isso numa rede social, eu, que também sou um cara mais à esquerda, amigos meus... Você é de sindicato, irmão. É, o Emílio fala que eu sou chão de fábrica. Você é mais de chão de fábrica. Eu sou chão de fábrica. Ele é chão de fábrica. Eu sou de São Bernardo. Eu sou esquerda caviar. Esquerda caviar. E new left. Ah, entendi. Claro. Amigos meus falam assim, mas... Deixa eu crescer mais a barba, cara. É, mas já... Já tá no máximo. Vai usar a hairpick. Ele cortou o som da retrasada. Agora, a tutinha não deixa mais, né? Para você ver. Tô brincando. Mas, assim... O que você tá almoçando com a Adrilis? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Não, quando eu participei lá, eu fui almoçar com vocês lá depois. Entendeu? Tranquilo. E, cara... Começando normal. E a vida é assim. Um dos meus melhores amigos da Jovem Pan hoje é o Paulo Matias, com quem... E a gente pensa o mundo de maneira diferente, mas a gente compartilha várias outras coisas. Mas sempre foi assim, né? Fora esses últimos anos... Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Só que hoje parece que você não pode nem conviver com as pessoas. Isso é muito louco. Então, mas eu acho que o que a gente precisa fazer, de todas as formas, a gente que tem o microfone na mão, eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande. A gente não pode entrar nessa. A gente não pode... Como é que eu posso dizer? Se render a essa galera que não quer deixar a gente se relacionar. A gente não pode cultivar essas tribos burras, retardadas que existem hoje. São tribos que, cara, simplesmente não enxergam nada além daquilo que elas querem enxergar. Se eu penso que o Bolsonaro está certo, ou que o Bolsonaro está errado, ninguém aqui vai me trazer nenhum tipo de argumento porque eu não aceito. São as mesmas pessoas que criticam e que pedem liberdade de expressão por muitas vezes, mas agem de maneira absolutamente autoritária. É aquele cara o seguinte, é aquele cara que para, olha e fala o seguinte, nossa, mas o Maurício Souza, lá o jogador de vôlei, foi demitido do clube inteiro porque ele expressou a sua opinião, aí o cara discute se isso é opinião, se não é e tal, mas ele está revoltado, ele está bravo porque o Maurício Souza foi demitido do clube dele e tal. Imagina, as pessoas têm que ter direito de falar aquilo que elas pensam. Esse é o mesmo cara, igualzinho o cara, que cinco minutos depois está no Twitter pedindo demissão do Joel, demissão da Zoe. Que acha um absurdo, o Joel está na Jovem Pan. Que acha um absurdo ele estar na Jovem Pan porque o que ele fala não agrega. Olha o nível de autoritário. Todo dia pedem que todo mundo seja demitido. É um puta de um autoritário quem fala isso, quem pede isso. Ah, eu não entendo. Eu não entendo uma pessoa que fala assim, eu não gosto dessa pessoa, eu quero que ela não tenha direito a trabalhar. Isso. Sabe que às vezes a pessoa, pô, ele tem filho, tem família. Não, eu quero que ele se feche. Eu não entendo isso. O que vai melhorar para a vida dessa pessoa? Eu acabar com a vida daquela pessoa porque ela falou alguma coisa que eu não... Eu não entendo, cara. Eu não entendo isso. Não, eu acho que... Eu posso até tentar entender. A pessoa, ela vendeu a sua alma, ela vendeu aquilo que ela pensa, ela vendeu o seu propósito. Você acha que é uma pessoa ruim? Ela é ruim? Porque eu não consigo imaginar... É mesmo? Eu acho que sim. Mas ela não... Eu não sei. Eu acho que ela não se vê... Mas sabe o que eu acho? Eu vejo como algo negativo, sim. Eu acho que é uma pessoa mais mal resolvida. Sabe aquela reunião de família? Sabe aquela reunião de família? Que a tia fala... Ah, você parou, né? Mas também você viu... Sabe aquele tipo de coisa? Você fala... Cara, por que você está falando isso? Não está agregando nada. A tia mereceu, né? Porque isso... Não, não mereceu, cara. Por que que... Mas o mereceu pode até... Enfim, você tem um outro tipo de interpretação. Eu estou me referindo àquele cara que vai lá para pedir. Aquele cara que manda um e-mail. Aquele cara faz o boicote. Mas você acha que é um hater, assim, nesse sentido de fazer. É mais que um hater, né? Ele é mais que um hater. Eu acho que ele é um cara do mal. Eu realmente acredito nisso. E sempre eu acho que é um cara... É um cara que não vai agregar ao mundo, entendeu? Porque eu acho que um cara que está feliz com alguma coisa ou da família ou com o trabalho, não faz isso, cara. Eu não consigo imaginar uma pessoa realizada... É, para a vida para pedir a demissão do outro. Eu não consigo imaginar. Não, e tem agora também, assim, tipo... Algum comentarista fala alguma coisa lá que polemiza, que, enfim, o cara começa a ser cancelado. E aí vem assim... Você não vai pedir a demissão dele? Você não vai comentar o que ele falou? Você não vai comentar? Mas como assim, cara? Eu trabalho na empresa do cara, é meu companheiro de trabalho. Não é assim que a banda toca, que as coisas funcionam. E assim, é uma mentalidade de colocar um contra o outro o tempo inteiro. E outra, eu, Paulinha, a Paula, a gente não decide quem trabalha na rádio também. Ah, que tem muito... Gente, olha essa contratação. Aí eu falo... E eu que contrata... É, né? Não, porque eu que fiz essa reunião, né? Tipo, gente... Não, até teve um comentário logo no começo, que você salvou aí, sobre a Paulinha, que ela vai herdar a rádio. Pô, vou herdar. O Game of Thrones vai sobrar pra mim. Os dragões e eu. Falaram que ela vai dizimar os negacionistas. Eu vou. Vai ser... É... Jornal da Manhã... Café da Manhã com bolos. À tarde com o Manu Dávila. A Manuela Dávila tinha que discutir religião. É... A noite... O 3 em 1 vai ser quem? Ah, vou pensar aqui. Vou fazer um time. Mas o Lula, se não for presidente... Aquelas loucas. É, já pensou? Ai, gente... Agora, você sabe que a gente não gostava do Paulo. Não. Quando ele entrou? Quando ele entrou no Morning. Como que foi a sua entrada? O negócio foi o seguinte... Foi dramático. Foi meio tenso. Foi num momento delicado. Saiu o Edgar e entrou. Ele ou ficou alguém no meio tempo? Ele foi. Já entrou direto. Não, é que teve a pandemia que o Morning ficou um tempo fora do ar. Ah, verdade. Deixa o Paulo contar que... O que aconteceu foi o seguinte... Tudo, pelo menos na minha história no Jovem Pan, começa na treta do Vila com o Constantino. Uma treta sobre Revolução Francesa. Um puta de um papo às sete horas da manhã que o Vila pediu... É verdade. Foi maravilhoso. Pediu a demissão e acabou saindo da rádio. E aí, lá no Jornal da Manhã, que é, meu, puta de um jornal, jornal mais ouvido do rádio brasileiro, agora tá na televisão, das seis às dez horas da manhã. É, é uma tradição pra caramba. Uma puta de uma tradição. Repita, né? Ah, esse? É, vambora. O Jornal do Repita. Agora não tem mais. Cara, eu ouvia toda a mulher, meu pai, escutando isso. O Jornal do Repita. O Jornal do Repita. Nossa, é muito tradicional, cara. Muito. Isso faz parte da minha infância, velho. E aí, eu recebi um convite pra fazer um teste lá e comentar por algumas semanas lá no Jornal da Manhã, porque o Vila tinha saído, enfim, e me fizeram esse convite. Aí, eu fui, comecei a comentar lá no Jornal da Manhã e eu me lembro que três semanas depois o Silvio Navarro, que hoje tá na Rede TV com o Lacombe, saiu da rádio e o Silvio Navarro apresentava Os Pingos nos Is, na época. E o Vitor Brown apresentava o 3 em 1, que é o programa hoje que eu também apresento à tarde. E aí, o Silvio Navarro saiu e o Vitor Brown foi deslocado pra apresentar Os Pingos nos Is e o 3 em 1 ficou sem apresentador ali. Não tinha quem apresentasse, enfim. E aí, eu tava comentando lá no Jornal da Manhã e recebi o convite. Vocês estão rindo? Calma. É que eu e a Paulinha nos comunicam por olhar. É, a gente tem uma sinergia. Eu recebi o convite pra ir pro 3 em 1. Passaram duas semanas, três semanas, eu tava lá apresentando o 3 em 1 e tal. E começamos na época, o 3 em 1 era eu, o Constantino, o Josias e a Thaís Oyama. Éramos nós quatro no 3 em 1. E aí, eu recebi um outro convite, porque teve uma outra treta. Era tipo 24 horas de Paulo Machia. Nossa! Que o apresentador do Morning Show, na época que era o Edgar Piccoli, saiu, enfim, acabou se desligando lá da rádio, se desentendeu lá internamente com o Adriles, eles não tinham uma boa relação, saiu. E aí, disseram pra mim o seguinte, olha, vai lá, faz por algumas semanas. Vai apagar um incêndio. Nós estamos tentando negociar ou o Marcelo Tass, ou o Brito Júnior. Nossa, cara, tinha nomes, tinha muitos nomes, Rolando, muitos nomes. Beleza, vamos lá. Vamos lá ver o que que é. Quando eu cheguei no primeiro dia... Estava torcendo pelo Brito. Quando eu cheguei no primeiro dia lá, eu me lembro, só tava aí o Adriles. Quando eu cheguei no estúdio, o Adriles não sabia que era eu que ia apresentar, a gente já se conhecia e tal, mas não tinha uma amizade, só se conhecia mesmo. E quando eu cheguei, ele... Aí, você que vai apresentar, que maravilha! Vai me deixar falar, hein, tal. Ele falou, então. Aí eu falei, não, o Drilis tal, não sei o que, legal. E os dois estavam fazendo de casa. Éramos só nós quatro. No primeiro programa que eu fiz, éramos só nós quatro. E era bem no início, assim, aquele começo da pandemia, que todo mundo tava com medo, aquela coisa toda, uma puta de um... E o Adriles falou que... Aqui fez questão de fazer presencial, né? Ele queria lá. Ele queria, é, vira, eu quero. Ele forçou. Porque o Ed chegou a fazer os primeiros programas quando o Morning voltou da pausa da pandemia, porque o Morning ficou um tempo fora. Aí reestruturaram. Reestruturaram. Aí voltou. Aí foi pro estúdio lá do 20, o Ed fez alguns programas, aí deu o desentendimento com a Drilis e o Paulo entrou. E aí eu entrei, enfim... Do nada. De uma cilada, nem sabia quem ia ser. Porque o ambiente ali, completamente destruído, o negócio tava horroroso. As pessoas se odiavam. Se odiavam. E eu entrando, assim, com uma tentativa de bandeira branca, mas aquela coisa. Com medo do que ia acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer. E eu me lembro até hoje que eu entrei de supetão e eu não tinha conversado direito com eles. Então foi aquela coisa, meu, joga lá e vai. Não, e assim, a conversa é assim. Vai ser o Paulo por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer. Pra mim foi assim. Eu tô há sete anos nesse programa. Foi assim, tipo... Ah, mano, mentira. Tipo, lá vem, entendeu? Não, Vila, ela, juro por Deus. Aí eu cheguei lá, me lembro com clareza, assim. Apareceu no telão o Vinícius e a Paulinha. As caras, Vini. Vamos fazer nossas caras. Vamos lá, gente? Vamos testar o microfone? Oi, Vinícius, tudo bem? Ótimo. Então, Paulo, o presidente Jair Bolsonaro... Tudo bem? Bom dia, Vini. Bom dia, Paulo. Aí eu cheguei. Oi, Paulinha, qual que é a hashtag de hoje? É, vamos lá. E você já queimando por dentro, mano. Ai, meu Deus. Mas que puta fria que eu me meti assim, sabe? Porque, na verdade, a questão não era com o Paulo, obviamente. Era com tudo. Era com a situação em si, hein? Nós éramos muito amigos do Ed também. Então, você sente a perda de um amigo, né? É natural, né? Então, a situação... E a gente não dava no estúdio. A gente não viu nada que aconteceu. A gente tava fora do ar. Ele... Sei lá o que aconteceu lá, entendeu? Às vezes, se a gente estivesse lá, tivesse tido uma conversa de meia hora, já teria sido totalmente diferente. Mas não teve isso. Eles, obviamente, tinham uma relação com o Edgar. E qualquer... A relação com qualquer pessoa que você tem a relação que sai, é uma boa. Você fica triste, porque é um programa diário. Se você não cria vínculos no programa diário, não tem como. O que vai acontecer agora? Quem vai vir? Mas assim, olhando hoje, eu acho que a gente... A gente errou um pouco, porque às vezes... Acho que não tem que levar isso pro ar também, né? Ah, mas é humano. Só que é humano. Eu acho que foi rápido também. Depois de um tempo... É que eu sou assim... Eu tenho vários dias que eu não tô bem e eu não tento levar isso pro ar. É. Entendeu? Só que ali realmente tava... Não, e também não teve uma reunião com vocês. Não teve. Foi super de última hora. Eu acho que foi humano. Eu lembro que até depois de um tempo, o Arcon, que foi o nosso produtor durante anos, um puta produtor bom. O Vini é maravilhoso, mas o Arcon também era muito bom. E o Arcon falou pra mim, puxa, então, meu, vamos lá, sabe? O Paulo tá aqui, ele tá pra agregar, ele tá no time. E eu lembro que quando o Arcon me falou isso, e foi logo no começo, enfim... Aí eu falei, pô, então é isso, cara. O cara tá lá, ele tá fazendo de fato. Porque, assim, eu vou falar, o Paulo foi o maior troco que ele deu pro mundo da política, foi o quanto ele se saiu bem nesse programa. Porque o Novo mandou uma cartinha pra ele, quando ele queria se filiar ao Novo. E nessa cartinha, dizia que ele não era bom de comunicação. Não dava, não dava, não. Não, 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 você não pode vir pra cá, porque assim, você não é muito bom de comunicação. E aí o cara chegou lá pra fazer, dentro de todos os contextos, de treta, distância, pandemia, era horrível fazer a distância, porque tem delay, uma merda. E, cara, não só ele foi bem, porque ele foi bem, ele foi bem. A gente tem experiências de outras pessoas que se substituem, e é um programa difícil de fazer. E ele foi bem. Tipo, foi o maior troco, universal. Eu falei, meu, esse partido deve hoje ficar mal, porque o cara foi lá e foi bem pra caramba. Eu lembro na época, porque eu já acompanhava o Paulo nas redes sociais. Até um dia a gente encontrou, eu falei, o que aconteceu? Os caras, você teve que ler a carta? Ele falou, pô, é, você viu que coisa? Ele nem tava na rádio. Eu falei, foi o maior troco, né? É, porque ele foi lá, deu um show, por que eles mandaram essa carta? Deixa eu explicar. É, eu acho que foi lá, Pedro. Gente, o novo tá recheado de grandes comunicadores. Claro, tem o... Aquele lá... Você nem sabe o nome, é tão bom o comunicador que você nem sabe o nome. O maior comunicador, porra, é o... Esse é comunicador. Sabe? É tão bom que ninguém sabe uma pessoa. Deixa eu explicar. Eu tive uma passagem grande na área pública, na área política. Então, eu fui subprefeito, já fui candidato e tal. E, meu, eu acho que... Meu pai falou pra mim uma coisa que é muito legal, assim. Ele falou assim, filho, olha, dos 20 aos 30, você testa. Testa. Vai lá, vê, bate cabeça, volta, vai. Dos 30 aos 40, você constrói. E dos 40 pra cima, você tenta ao máximo usufruir. Porque você não sabe até quando você vai durar. Então, vai tentando. Vai tentando usufruir daquilo. E tenta fazer uma construção. E aquilo sempre pra mim ficou muito, muito, muito registrado, sabe, Vilela? E eu trabalhei muito tempo na área pública e eu jamais imaginava que eu poderia virar um comunicador. E quando eu comecei a fazer aquilo, o Tietchan me deu essa oportunidade, o Marcelo, enfim. Eu sou muito grato pela oportunidade que eles me deram. Eu olhei aquilo e falei, putz, isso é o que eu quero fazer na minha vida. Assim, sabe aquele tesão que te dá? Aquela coisa, puta, gostosa, assim. Você fala, pô, eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso. Cara, é assim, cara. É assim, o trabalho que eu tive... Eu acho legal eles enxergarem isso em você sem você ter feito isso antes. Sim, sim. É, mas ele abraçou. O cara tá lá todo dia. Que nem ele falou, você nunca fez programa rouco? Ele nunca chegou atrasado. Sim. Ele nunca faltou. Não, eu acho que o Paulo escreveu atrasado. Ele é muito profissional. Não, eu acho que a gente precisa, meu. Mas tem gente que não é. E é um cara que veste a camisa, que se esforça ao máximo pra coisa dar certo. Meu, eu não tenho preguiça de fazer, é isso. É isso a história do Novo que a Paulinha contou, é que, meu... É maravilhoso. O Partido Novo é engraçado, é um negócio meio... É estatal. É o Novo que já nasceu antigo, né? É estatal. Eles meio que falam por e-mail, eles não dialogam, não olham nos olhos e tal. E tem as patotas lá, né? E aí, enfim, eu tinha um engajamento nas redes sociais e tal. E normalmente esses partidos são menores e com essas regras todas, eles querem aqueles caras que sejam mais cordeiros, vamos dizer assim. Que não tenha uma certa liberdade de expressão. E aí, eu me lembro que eu fiz o pedido lá, queria participar e tal. E aí, eles recusaram e mandaram um e-mail dizendo que, olha, os motivos da nossa recusa são a sua, como é que é que eles falaram, a falta de adaptação com os ideais e tal, mas principalmente a sua falta de habilidade de comunicação. Você não é muito bom de comunicação, precisa melhorar isso, existem alguns cursos e tal. E aí, enfim, semanas depois, a Jovem Pan me contratou. Que dor. E aí foi muito louco isso, assim. É muito maravilhoso. E eu jamais imaginava que eu poderia fazer o que eu faço hoje. Mas isso te bateu mesmo, assim, pô, será que eu sou ruim de comunicação ou não? Pô, lógico. Claro. Ele leu a carta. Claro. E ficou bravo, porque ele conhecia, eu falei, nossa, o Paulo tá puto, porque parece aquele que o novo não aceitou. Ele até falei na redação, ó aqui, ele tá falando, aí eu encontrei ele, falei isso. E aí depois, ele tava lá no Morning Show tirando onda, entendeu? Assim, foi muito legal pra mim, assim. E ao longo do tempo, eu acho que a gente conseguiu construir um negócio do Morning, que é muito legal e os dois me ajudaram muito com isso, né? Porque os dois têm vivência, conhecem o programa como ninguém, quantas bancadas diferentes já passaram na mão de vocês, enfim. Não sei nem contar. Mas a gente conseguiu, acho que, construir, e aí é uma coisa que é dia a dia, né? Você tá com o ambiente completamente destruído, enfim, as pessoas não dialogam, não se falam, não tem relacionamento num programa diário, você precisa entrar ali como um cara que faça pontos, né? E não quebre muros ali, né? Alimentar essas inimizades, né? Então, eu sempre enxerguei esse meu papel ali, você precisa articular, você precisa trazer as pessoas pra perto, as pessoas precisam interagir. É um moderador, a função de um moderador é essa, você ser aquele para-choque ali, né? Aquela coisa que você vai tentando moldar aqui e ali, entendendo as pessoas. E eu acho que isso, eu consegui, consigo fazer hoje, graças à área pública. A área pública me ensinou muito isso, mas assim, demais, demais. É um aprendizado diário, nesse sentido, de você lidar com um conflito de interesses. Área pública é 100% conflito de interesses. Você pode pegar o probleminha pequeno da senhorinha lá que quer dormir, mas o cachorro não deixa, e aí é um vizinho contra o outro. Mas aquele é o problema da vida dela, né? E é o problema da vida dela. Ou você pode discutir o problema do 5G, entendeu? Ah, não, 5G. Não fala de 5G, pelo amor de Deus, não aguento mais. Já deu problema? Dez horas. Porque não pode 40 minutos de 5G falando, não tem debate. Eu quero falar, eu tô aqui, eu não tô falando. Mas isso que eu queria entender, porque você faz essa mediação, mas alguém pode se sentir injustiçado. Todo dia! Não é? Você deu mais tempo, você me cortou. Como que vocês tratam disso? Sempre, sempre. Primeiro, eu acho que... Articulando. É, primeiro, eu acho que a pessoa tem que acreditar que você não... Tem que confiar nele. É, tem que confiar. Isso é passo 1, eu falo todo dia isso. Gente, tem que confiar no Paulo, como tinha que confiar no Edgar. Que o cara tá no seu melhor interesse ali. Ele não tá lá pra te ferrar, pra roubar seu tempo. Ele tá calculando coisas que a gente não pensa, que é tempo de break, é o que falam no ponto. E você tem que confiar no cara. Enxergando a audiência, porque querendo ou não, você tem lá um programa de TV agora, que você precisa render o bloco, você precisa fazer o negócio acontecer ali. Não pode, enfim, ser uma coisa xoxa, morna. Pô, essa discussão tá ficando chata. Não tem que continuar, vamos cortar. Ah, mas eu não falei. Mas essa confiança, eu acho que ela vem com o diário. O diário, você não consegue isso da noite pro dia. Isso é impossível. Você acha que quando eu cheguei, eles confiavam em mim da mesma maneira como confiam hoje? Claro que não, óbvio que não. Mas é uma conquista. Você vai mostrando pra eles como é que você trabalha. Então, por exemplo, numa situação difícil, você vai lá, tenta resolver, media, conversa. Chama um, chama o outro. É o que a Paulinha falou. É 80% relacionamento, 20% conteúdo. Você resolveu os 80% de relacionamento ali. Só que pra você resolver o relacionamento, você precisa, em primeiro lugar, entender como é que funciona cada um deles. E, em segundo lugar, não entrar dentro do jogo. Porque se você for analisar ali, qual é a ânsia do Adrílis? A ânsia do Adrílis é falar. Qual é a ânsia do Joel? É rebater o Adrílis. E o que a Zoe quer fazer? Por muitas vezes, rebater o que o Joel tá fazendo. Então, você tem ali três interesses que você precisa, de alguma maneira, contemplar. Qual é o interesse do Vini e da Paulinha? Relatar, participar do programa, mostrar outros pontos de vista. Trazer uma leveza, uma piada, uma provocação, uma outra pergunta, entendeu? E eu também. Mudar o rumo da conversa. E eu com o Paulo ali, a gente tá sempre preocupado. Porque tem também a questão dos breaks, dos merchants. Tem todo um processo que não vai pro ar, que não aparece. Você tem que estar o tempo todo preocupado. E os comentaristas, querendo ou não, eles estão mais preocupados ali no que eles vão falar. Na opinião deles. E que tá correto. É, o trabalho deles. Mas tem uma dinâmica ali fora que você tem que atender outras demandas, outros interesses. Às vezes, assim, vai entrar o assunto. Mas quem entrega é um repórter. O cara tá na rua, o link cai. Gente, não vai dar pra entrar o assunto agora. Vai ter que mudar. Então vai entrar outro. Aí o cara perguntando. Nossa, mas por que não entrou? Eu entrou outro. Ué, porque não entrou. Caiu o link. Enquanto o comentarista tá pensando o Morning naquele momento ali que ele tá falando, eu tô pensando o Morning já no outro bloco. Eu tô pensando na quarta pauta já. E no tempo que a gente vai ter pra discutir ela. Mas eu acho que duas coisas que são importantes. Confiar. Confiar no produtor, no apresentador. E tem que também modular o ego, né? Ah, não. Então o ego é o mais importante. Tipo assim, por exemplo, caiu minha matéria. Eu sou uma pessoa que... O Vini sempre fala, puxa, desculpa, caiu sua matéria. Por exemplo, eu falo... E ela acordou seis horas da manhã pra fazer a matéria, mas a matéria caiu. Hoje caiu, por exemplo. Eu não tenho problema com isso. Por tempo. Porque como eu trabalhei muito com produção, muito, o tempo inteiro. Eu sei como as coisas funcionam. Pra mim, não me fere um minuto ele falar, estourou o tempo, caiu sua matéria. Eu não tenho problema com isso. Porque amanhã eu vou fazer outra matéria, depois de amanhã eu vou fazer outra... Não tem problema. Gente, é assim, é um programa diário. Não é uma competição de exposição. Quem vai expor mais hoje? É um programa diário que tem todo dia. Hoje não entrou, amanhã entra, gente. Depois não entra. Eu, por exemplo, não tenho problema com isso. O que eu tenho problema, por exemplo? Eu não consegui fazer entrega. Tipo, eu tô falando lá, tô contando uma história. Não consegue explicar. Isso é uma coisa que me irrita um pouco. Porque, tipo, gente, calma. Tô contando a história que vai levantar o debate de vocês. Vai ser maravilhoso, mas calma. Às vezes, sim. Isso é uma coisa que me incomoda, por exemplo. Mas tem que controlar o ego, né? Não pode dar pit, tem que entender. Às vezes o cara também tá inquieto lá, tá louco com esse assunto. Leva numa esportiva. Porque, senão, vira um campo de guerra, entendeu? De egos, interesses, montados de aparecer. Aí é perigoso também. Mas olha que tem um negócio legal no Morning, que é a variedade de assuntos, né? E aí, tem uma vez, a gente até acha que a Paulinha ficou brava nesse dia. Ela disse que não. Eu falo que não. Mas é que eu tenho um ponto. O que aconteceu? A gente tava lá, assunto super, assim, importante, sério, falando de reforma agrária, MTST, não sei o quê, o Adrílis e o Joel numa puta de uma discussão. E a pauta seguinte, era a Pabllo Vittar dando aula de educação física. Era problema com o sindicato de educadores físicos. E não gostou que ela foi lá e começou a dar... E aí, o Paulo, assim, gente, não, precisa parar a discussão agora, precisa parar, por favor, Adrílis, Joel... Vamos pro próximo assunto. Pro próximo assunto, Paulinha. Então, quer dizer que a Pabllo Vittar... E aí, eles começaram a rir. Só que, assim, a troca foi tão... É, a bruta. Calafobética. Que a gente começou a gargalhar no estúdio. Essa eu já tava no estúdio, só a Paulinha que tava de casa. Eu não tava, eu tava de casa. Ah, tá. E aí, ela fez uma cara... Ela não conseguia falar. É, tipo, porque ela viu que a gente começou a dar risadas. Só que não teve. Foi inevitável, né? Então, eles acham que eu fiquei brava porque eu achei que foi desrespeito. Eu não achei que foi desrespeito. Mas não é, que ela não conseguiu... É que, assim, de casa, eu não sei o que tá acontecendo ali. Fazer problema de casa é muito... E você não consegue ouvir direito. Tipo, você começa a falar, se alguém... Você para, porque você não sabe se a pessoa quer entrar. Então, isso já tava me irritando por essa questão. Já a longo prazo. De eu estar falando, alguém falar e eu parar. Aí, tipo, os caras começaram a rir no meio da poda. Eu fiquei, eu falei, cara, essa é a notícia que eu tenho pra dar. O que eu posso fazer? Foi um negócio horroroso. Eu falei, olha, essa é a notícia que eu tenho pra dar. Se vocês estão rindo e não querem ouvir, tudo bem. Entendeu? Tipo, só um minutinho. Nós não vamos falar agora sobre reforma agora. Olha só, gente, a Pabllo Vittar tá com... E aí aparecia a imagem da Pabllo de maiô. Cara, eu tive assim. Não, foi um negócio assim. Imagina eu lendo TP na hora. A minha... Mas, cara, se ela estivesse no estúdio, ela mesmo ia rir também. Eu ia rir também. Foi o que eu falei. Eu não ri porque eu tava longe. Eu não sabia. Eu tava, tipo... Mas isso é muito legal do Mônio. Essa troca abrupta é muito bacana. Eu acho legal pra caramba. Quebra os assuntos. A gente sai de CPI, vai falar de André. Mas é, né? O dia que eu fui lá era assim, cara. Era isso, é isso. O comportamento vai pra coisa política pesada. Essa semana teve a discussão mais maravilhosa de ultimamente, que foi do padre, do celibato dos padres, Adriles versus Zoe. Eu nunca imaginei. Tipo, Zoe, padres, fiquem na rua e Adriles, padres, façam suas famílias. Padres não podem tirar fotos sem camisa. E também. Veio aqui o padre Patrick. Então, era ele mesmo. Então, ele contou essa história. A Zoe não aceitou. E ele falou que ele deu uns retoques no Photoshop pra fazer uns gominhos. Caramba! Ele viu a galera comentando e saiu hoje em tudo com até lugar. Eu te mandei o link, né? Vaidade, então. Falando com trecho aqui do programa e falando que ele... Não. Ele se arrependeu. Eu falei, não, padre! Qual o problema? Você vai no... Eu também acho tranquilo. Você não pode de sunga numa praia. Eu já discordo de vocês. Eu também. Eu sou mais que a Zoe. O que de padre não poder... Eu acho que tira um pouco da áurea do padre. Que áurea, menino? Que áurea? Que áurea? Que áurea? Que áurea? Que áurea? O padre vai resolver Não, mas ficar se expondo em rede social sem camisa de... Se expondo, meu. Não, eu não acho. Hã? Não, mas não é... Não, o padre... Pra mim perde a magia. A santidade. Tá virando morning show aqui. Perde, eu acho. Agora, o celibato, eu sou contra também. Eu também sou contra. Eu também sou contra. E a Zoe é a favor. Ele é a favor. O padre Patrick é a favor do celibato, é. Mas, agora, o Joel trouxe um ponto importante que é o seguinte. O que foi? Papo muito outro. Lembrou da Pabllo Vittar. Você não viu o cara que abandonou a mulher no assalto comendo cachorro quente? Você viu essa? Não. Esse também é maravilhoso. O que que foi? Lá no Rio. Um assalto na lanchonete. A hora que o ladrão entrou, o cara saiu fugindo e deixou a mulher dele comendo cachorro quente. E a mulher continua comendo tranquilamente. Entregou o capacete pro ladrão. Falou só que o negócio saiu quente. É maravilhoso. Cara, que maravilhoso esse vídeo. Essas faltas são as que mais rendem no mar. Esse vídeo é maravilhoso. É, os que mais rendem. Eu vi um hoje, não sei nem se é novo, mas um cara que foi salvo do... Ele tava sentado numa cadeira aqui, o carro... Atrás de dois carros estacionados, ele levantou porque um carro saiu. Essa mulher aqui, ela foi pra frente sem querer. Ela foi pra trás e estraçalhou a cadeira. Se o cara ficasse um segundo antes, ele tava morto. É umas coisas que você não acredita, cara. Não, essa do Rio foi maravilhosa. Foi. Mas deixa eu voltar no assunto da sua entrada. Eu vendo como como espectador, assim, que vocês falaram do Paulo de ele não se envolver muito na discussão. É, eu me envolvo. Não, não, mas envolver tomar partido, eu tô falando. É, ele é o mediador, né? Ele não toma partido dentre os integrantes do próprio. Mas o Edgar, aí é a minha opinião, às vezes eu achava que ele tomava partido. Mas é que não tinha duas partes, né? Não tinha dois lados. Esse era o problema. O Caio Coppola... Não, teve o Caio Coppola, era só o Coppola. Não tinha ninguém pra se opor. E quando teve o Adrílis, era só o Adrílis. Porque as pessoas têm a lembrança do Fefito, só que o Fefito não era comentarista político. É, então, eu lembro o Fefito. O Fefito entrou no Morning Show pra falar de televisão, de fofoca. Eu lembro o Fefito versus Caio Coppola. A Paulinha fazia séries de cinema. Nas coisas de comportamento. O Paulo tá rindo. O que que tá rindo? O Edgar tomava, vai. Claro que tomava, mas é que não tinha quem fizesse o contraponto político. Coppola era amigo de vocês. Gente, não é isso. Presta atenção. Não, não. Chegou nesse ponto. Parecia que ele odiava. É, chegou. Mas foi escalando. Claro, é isso. Chegou nesse ponto. O que que acontece? A questão... Vamos contar. O que que aconteceu? Pensa bem. Tá, hoje o Paulo tem lá o Joel e tem lá o Adrílis. O assunto tá no ar, cada um fala um lado. Na época, não tinha dois. Tinha um. Com o Paulo falando pra caramba, papai. Aí, você é o apresentador. Você tá aqui nesse podcast. Você é o apresentador. Tem esse homem aqui. Só fala a coisa que você não concorda. Você, pessoalmente. E você é o apresentador. E você fala lá. Putz, traz um outro cara pra eu pôr. Ah, vai vir, vai vir. Nunca vem. Ah, não, não. Ah, fala você se você quisesse. Aí começou a falar. Só que errou, né? Porque o cara era pra ser o apresentador, o mediador, ver tudo isso que tem que ver. É tempo, é quem fala... Só que aí começou a se ocupar com essa história. Começou a entrar nessa seara. Um cara que é de música, um cara que, sabe, tem toda a história dele. E aí pegou no fígado. É aquele problema. Aí te inflama, é. E aí teve que se meter nesse vespeiro. Fizeram uma sacanagem com ele na internet de negócio de salário que ele teria recebido. Ah, eu lembro. Valdaram o recebimento de cachê. O Edgar recebeu não sei quantos milhões. Pegaram o valor total como se fosse tudo pra ele. Então assim, aí ele se meteu nesse vespeiro. Entendeu? Ele foi pegando essa pilha, se meteu nesse vespeiro. Não veio outra pessoa pra se contrapor. Não veio, não tinha. O Joel não existia, gente, no programa. O Fefito não era pra fazer isso. O Fefito se opunha ao Caio em várias pautas de comportamento. Só que ele tava lá pra falar do que é a especialidade dele que é entretenimento. Ele é o cara que dava furo no wall. Hoje ele é diretor de redação do BuzzFeed falando disso. Só que ele é um ativista LGBTQIA+. Então havia várias pautas ali que são as principais brigas se você for ver que eram a respeito disso. O Caio com o ponto de vista dele e o Fefito com o dele e aquela briga visceral que acontecia muitas vezes. As minhas brigas com o Caio também eram viscerais. O Caio foi uma pessoa que saiu do programa e eu achei bom. E ele sabe disso porque eu até encontrei com ele recentemente e pude falar tudo o que eu acho. É mesmo? Claro. Ele foi na Leda Naga e falou que ninguém falava com ele se não era verdade, sabe? Eu falei tudo isso pra ele. Ele falou que não se lembra. Você não gosta dele? Fora. Ué. Como que é? Você não gosta do Caio? Não, hoje o que eu posso falar? Que eu já limpei meu coração. Eu passei um final de semana com ele e a gente tem um amigo em comum e eu pude falar pra ele isso. Falei, poxa Caio, você foi na Leda e falou que ninguém falava com você. Eu não falava com você. Ele falou, não, você nunca me tratou mal. Falei, pois é. A partir do momento que você fez isso, eu considerei você uma pessoa... Meu, caralho. tipo, como que o cara sai e fala isso? Sabe? Pra uma entrevistadora, entendeu? A gente não dá bom dia. Agora, o clima no programa esquentava? Sim. O clima no programa esquenta hoje em dia? Sim. Então, mas como que era o pós? Porque pós foi a minha avaliação. Não tinha uma pessoa pra apaziguar. Não tinha uma convivência. Ele ia embora. Ele nunca amou só com a gente. Não, ele nunca ficava lá. Ele nunca foi. Ele nunca foi. E aí, como ele ia embora antes, era uma época que o Morn tinha muito convidado e a gente sempre tirava uma foto com o convidado no final. E aí as pessoas viam que não tinha o Caio e as pessoas achavam que a gente excluía. Que a gente excluía. Ele que ia embora. Era uma coisa louca, assim. Um movimento de internet meio... É, eles faziam uma... Era esquisito. Eu não posso falar pelo passado porque eu não fazia parte, enfim. O que eu acho é o seguinte. Tudo é uma questão de ambiente. É, não tinha ambiente. Se você não constrói um ambiente... Ali é aquele ambiente aí, insustentável. Você não faz programa. As pessoas, às vezes, elas acham que se você vê um programa que tem muita briga o tempo inteiro, a treta, aquele ódio, tal, não sei o quê, isso por muitas vezes pode te dar altos índices de audiência naquele determinado episódio, naquela determinada briga. E hoje em dia é muito assim, né? Você viu que o fulano... É, brigou. Xingou o outro, falou, você viu a treta, levantou da cadeira e não sei o quê. Isso repercute. Isso é uma coisa. A outra coisa é a sustentabilidade e a manutenção de um elenco. É... São coisas completamente diferentes. A médio e longo prazo. Porque qual é o forte do programa? O forte do programa é o elenco. É um time de futebol, né? É o elenco. Se o meia não está passando para o centroavante, vai dar problema. Eu digo sempre que a gente, todas as manhãs, faz literalmente um show. Em um show, você precisa ter uma banda boa. Você precisa ter um bom baterista, precisa ter um bom baixista, um bom guitarrista, um vocalista de peso. Você precisa disso para você formatar o negócio e fazer um bom show. O programa é a mesma coisa. E quando você investe pouco no ambiente, não enxerga o ambiente como um fator determinante para o sucesso de um programa, o que acontece? Você tem a rachadura. É. E quando uma pessoa sai do programa, então fulano saiu do programa. Ih, não faz mais parte do programa. Ah, aí a torcida que queria que ele saísse vai lá, saiu, é isso, que maravilhoso, agora sim e tal. Só que a pessoa que pensa assim, ela não consegue compreender, Vilala, que o forte do negócio não é o fulano ou o beltrano. É o beljinho. O forte do negócio é o embate. O forte do negócio é a diversidade. O forte do negócio é você ver uma discussão acontecendo. O Adrílis sem o Joel não é o Adrílis. O Joel sem o Adrílis não é o Joel. Só Adrílis, né? Concordo. Hã? Só Adrílis. Essa visão. E um tem que saber disso. Essa visão é importante. E eu acho que os dois compreenderam isso. Compreender isso. Tanto é que nós vamos fazer dois anos com o mesmo elenco. Isso não sei se é histórico no Morning Show. É, com a entrada da Zoe, né? Mais o... Não, mas eu me refiro nós cinco. Nós estamos praticamente há quase dois anos. Acho que é um recorde. Nós estamos firme. Você manter uma bancada hoje em dia com essa polarização com esse ambiente eu acho como que a gente consegue fazer isso? Qual que é o segredo? Investindo no ambiente. Se você não investe no ambiente você não tem esse resultado. Aí tudo bem. Aí você tem ciclos muito breves, né? Ah, o fulano ficou seis meses. O Ed? Não, o Edgar ficou uns oito anos, né? Quando eu entrei ele já estava há um tempo. Eu estou no programa há oito, mais ou menos. Mas o Coppola ficou há sete anos. O Coppola ficou quanto tempo? Ah, ficou um ciclo. É, um ciclo de contrato. E aí saiu o Coppola e já entrou o Adriles? Foi para a CNN. Isso. Foi o Adriles que entrou. E ele conseguiu... E aí quando o Adriles entrou veio o Joel. Que era o pedido de sempre. O pedido de vir ter esse contraponto na política. Mas quando veio o Joel ele já tinha saído o Edgar? Já. Mas ele... O Joel na verdade fez o Morning saiu e voltou para o Morning. Ah, tá. Ele entrou no Morning um tempo, saiu. Foi fazer outro programa da casa. Aí teve esse momento em que o Edgar era a oposição, digamos assim que foi bizarro acho que... Foi a pior época do Morning. Foi muito inflamado era difícil. E aí depois o Veja acabou saindo. E aí quando o Paulo entrou como ele falou era só nós, né? Nós quatro com o Adriles. E aí depois logo depois de um tempo já veio o Joel. E aí... Aí é bom porque é isso. O cara pode ser mediador. O Paulo não precisa se opor. Mas o Edgar saiu por causa do Caio ou por causa do Adriles? Não. Eu acho que começou uma coisa... Mas foi uma gota d'água. Gente ruim ali com o Caio. Acho que ali começou... Esse negócio de hate de internet tudo começou muito ali. Ali polarizou. Ali começou a pegar muito. E acho que o programa também começou a pegar mais tração, né? Na internet. Então também é proporcional. Eu acho que... É que o Adriles não é a questão só da opinião. Tem a questão da... Dessa coisa dele querer falar muito e tal. Às vezes... Aqui a gente já briga até hoje com ele. Que é uma coisa que o Paulo já sabe lidar melhor. Já sabe administrar melhor. É que mistura, né? É que eu compreendo. Eu tento compreender a pessoa, meu... Essencialmente como ela é. O Adriles tem um problema. Qual é o problema do Adriles? Ele é uma pessoa que não fala com os outros sem estar na Jovem Pan. Ah, é? Então ele fica lá na casa dele. Então, sei lá, ele faz o programa das 10 às 11 e meia. Do meio-dia pra frente, ele tá ou no Tinder, ou no Happn, ou no Bumble. Esse é o problema. E aí ele fica, e aí ele chega no programa e vomita. Pá, eu tenho que falar. Só que você precisa entender que isso não é por mal. Não é por mal. Não é, não. O Adriles não é um cara do mal. É, ele é o contrário. Não, não. O Adriles é um cara mega do bem, super bem-intencionado. Tem defeitos, como qualquer ser humano tem. Eu tenho, enfim. Mas é um cara que eu... Ele e o Joel, os dois, são pessoas muito leais. E a questão da lealdade, ela é crucial na construção de um ambiente. Lealdade. Lealdade. Do tipo, puta, errei aqui, peço desculpas. Meu, tô, putz, esse dia aqui, peraí. É, porque eles brigam, né? A coisa da lealdade, ela é muito importante, justamente nessa construção. Então, se você enxergar o Adriles, na hora que ele for interromper como alguém mal-intencionado, aí você destoou. Tá querendo fazer isso pra te ferrar e tal. Aí você destoou, né? Eu acho que talvez fosse a percepção que o Edgar tinha, né? Mas não é, não é isso. Mas eu... Só que também foi um negócio que tava carregando... Ele não deixava o Edgar falar e o Edgar não conseguia interromper, é isso? Deixa eu falar um negócio, o câncer, eu tomo remédio. Não, é assim. É isso. O cara tá falando de tempo, entendeu? O cara foi pra... As férias do cara, ele foi pra Dubai, pro deserto de Dubai. Pra se isolar. É nesse nível. Pra se isolar. Porque ele não... Não. E ainda o Adriles mandando áudio pra ele. Poema, ele manda poema. Pelado no banheiro. Para. Não compara essa amostra. Pelo menos uma vez por semana eu sonho com o Adriles. É um nível de insalubridade, assim, que por muitas vezes eu tô na minha cama, assim, eu começo a ouvir uma coisa, assim, que normalmente afeta, afeta o cérebro de uma maneira, assim, muito tensa. Mas, eu entendo. Você é praticamente um monge. Ele é um monge. Mas a coisa é assim, é tão frenética que é assim, o Paulo ali, bom dia, isso tá começando o Morning Show. É, começou. Ele não consegue. Aí fala o assunto, ah, meu Deus. Ah, hoje vai ser bom. Ah, não. Ah, não. Aí quando... É tipo minha mãe assistindo filme, minha mãe assistindo filme, é a mesma coisa. Ah, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Não, aí eu tô lendo uma coisa de alguém que ele não gosta, ele começa... É surreal, assim, tipo, é uma sonoplasma. Mas você tem que... Tem que entender, né? Tem que entender e tem que... E tem que falar, irmão, também não dá. Eu tô lendo o TP aqui, nós vamos falar do Pablo Vittar, você espera. Calma. Espera eu falar e você vai ter oportunidade de falar. Às vezes entra, tipo, o Pablo chama um repórter importante. É. Ai, lá vem. É. Sério? Ai, não para de falar. Esse aí. Será? Será que é teu? As pessoas... Ai, lá vem. Lá vem, vai falar. Ai, 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 ai. Não, posso contar com você hoje? Não tem aquele negócio, não é Asperger? Como que é? É o cara que fala que eu não sei. Mas ele fala tudo. Não, olha... O cara que pensa e fala. É o cara de uma revelação. Na cara, hoje ele falou na cara de três pessoas que entraram no programa que elas foram uma merda. É, que não dão audiência. Que elas desabaram. Acabaram com o programa. Acabaram. Não nessas palavras. Não, não. Falando nessas palavras. Aí a audiência foi muito ruim. Muito ruim. E quem que tava fazendo? Os três comentaristas. Aquela hora que você entrou foi muito ruim, né? É, nossa, não por causa de você. É. Ele falou assim, nossa, o começo do programa foi uma droga. Aí o cara tinha mentado no começo do programa. Aí ele olhou e falou assim, não, não por você, mano. Ele se ligou e deu... É, não por você. É mais ou menos o que eu faço com o mandíbula aqui, né? Não, é a gente... Vila, a gente vai fazer merchan. Você fala ainda acreditável. Vem da comercial da rádio. Claro. Ele nos conforma de perder esse tempo. Ah, não, merchan agora não. Não é possível. Merchan, gente. Meu Deus. não pode. Aí que a pessoa que fez merchan no estúdio ali. Ah, esse tempo todo ia desabar mesmo, né? Juro, a gente fica assim, muito constrangido. Mas você... É assim... Mas não é de maldade. Não é de maldade. É loucura mesmo. É uma pessoa insana. Ele é uma pessoa insana. Uma vez foi um convidado, acho que um empresário, não sei das quantas, o cara atrás dele, assim, o que a gente vai perguntar pra esse cara? O cara atrás. Ele faz tudo assim. E aí eu cheguei e falei, tudo bem, Adrílis, o Adriano. Você lembra quando eu... Ah, oi, querido. Ah, oi, querido. É você? Lembra quando eu fui lá? Fala, me chama lá pro seu programa. Adrílis, eu tô te chamando... Ah, é exato. É mesmo, desde março aqui. Tipo, ele realmente é... Ele é puro nesse sentido, né? Não, ele fala muito... Uma vez ele ficou falando de mim, eu não tava também, essa vez teve uma briga feia com ele. Eles estavam lá e eu tava de casa. Tá. Aí eu tô ouvindo o que acontece no estúdio, acho que ele não sabia. E aí ele começa, ah, porque é Paula, porque é Paula isso, é Paula aquilo, é Paula... Ficou, assim, juro, 15 minutos falando de mim. E eu ouvindo o filho da puta falar, aí eu peguei no grupo do programa e falei, sei lá o quê, tipo, mandei, querido, tô ouvindo essa merda que você está falando de mim. E eu falei, quando eu terminar esse programa, você pega, em vez de ficar falando de mim aí que eu não tô, liga no meu celular pra conversar, aqui que você tem meu número. Aí ele, estou com muito medo de você, mas vou ligar. Aí ele... Aí teve o programa inteiro, eu querendo matar ele, que eu fiquei com muita raiva dele esse dia. Aí ele me ligou, ele... Eu falei, agora você fica quieto. Eu fiquei uma hora xingando ele. Meu marido olhava assim pra mim e falava, puta que pariu. E ele aguentou. Porque eu sou mó... É difícil me tirar do sério. Eu fiquei, você é um filho da puta, você tá aí 15 minutos falando de mim, puta que pariu, eu não tô aí, sabe, que cuzão, como você faz? E ele assim, não, mas veja bem, eu não quero saber, você nunca mais fala de mim quando eu não tiver, puta que pariu, você acha que eu faço isso com você, você faz isso comigo, ah, não sei o que, mas eu te amo, não sei o que. Eu falei, tá bom, Adri, agora já te enxinguei, uma hora já passou, vai dar tudo... E ele não deixa as pessoas ficarem indispostas com ele. É? Ele não deixa, ele não deixa. a gente tem que interpretar eles também como se fossem filhos, assim, é uma coisa meio assim. Hoje a nossa hashtag foi Casos de Família. E uma nova filha que a gente teve foi a Zoe, porque a gente tinha... Faz um mês? Acho que faz um mês, um mês e pouco. A gente tinha nós cinco, nós três, o Joel e o Adriles, e aí houve esse acréscimo da Zoe. E a Zoe, ela é uma figura bem diferente, assim, você não acha igual a Zoe em lugar nenhum. Uma pessoa que mistura um castelhano com caipira. Isso não existe. É mesmo. Nós vamos abrir lá a porta. Ela dá uma porta. Ela vai no tom de Campinas, né? E é uma menina de 22 anos, né? Super jovem. Nossa, eu esqueço, às vezes a gente só 22. Ela é muito jovem. 22 anos de idade. E uma menina que chegou, chegou com uma história, enfim, complicada, veio de uma cidade, enfim, um lugar horrível, com um regime horroroso. E ela mesmo... A família ainda está lá. Sente muito isso. E ela chegou agora. Então, ela está numa fase agora, que é uma fase justamente de, meu, entender a dimensão que ela tem. Que eu acho que ela não entendeu ainda. Eu acho que não. Não entendeu. E amadureceu o discurso também. Não tem. A dimensão que ela tem, a importância que ela tem e a relevância que ela tem. E o cuidado que ela precisa ter, por muitas vezes, com gestos, com ações, com falas, justamente para a construção da carreira dela. Mas é uma menina que veio e agregou demais, assim, ao programa. Muito, muito, Eu falei que ela ia ao vivo aqui, que ela ia trabalhando. Muito, muito, muito. Ela falou que você fez a entrevista. Ela ficou feliz. Ela falou que, ah, você... Ela tinha esse sonho. Você sabe imitar ela? Sabe o sotaque? Você adivinhou, você é um... Como se chama? Nosotros, vamos... Como que adivinha? Ai, Vilela, você adivinhou. Adivinhou o que ia fazer. Como pode, como pode, Vilela, como pode. Você falou aqui, nesse podcast. Igual. Eu adoro. Você é de esquerda. E é engraçado, porque a Zoe, eu considero a Zoe a pessoa mais de direita bolsonarista que eu conheço. Esses dias eu perguntei pra ela, Zoe, entre Moro e Bolsonaro, você fica com quem? Ela falou, Bolsonaro. Claro, como Moro é traidor. E Bolsonaro e Deus? Dois segundos de... Pensou um pouquinho. Deus, né? Deus. Eu vou de Deus. Claro. Claro, claro. Claro que Deus. Não, Paulo, entre Bolsonaro e Deus, eu vou com Deus. Pode ficar também. Mas eu acho que ela pega rapidinho isso daí, porque eu acho que ela ainda está se preocupando muito com a repercussão aí de hate ou de... E a gente cuida dela, né, Paulinha? A gente cuida dela. Muito. Eu cuido muito dela. Não, sério, muito. Eu cuido, porque eu acho ela muito jovem. Eu acho que ela tem uma história... Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu acho que ela tem uma história muito diferente de outras pessoas. E ela é jovem, ela tem as posições dela. Eu acho que na vida a gente vai respirançando isso. Enfim, cada um com seus problemas. Mas eu acho que ela é uma menina... Ela é muito diferente do que ela é no ar. Isso é muito interessante sobre ela. Isso é incrível, né? Ela é tão doce. Ela é tão parceira. Ela é tão legal. Ela é uma menina. Quando ela falava aqui, ela mostrava... Olha aqui a mensagem que eu recebi. Sorridente, espontânea. E no ar ela é tão firme, né? E assim, às vezes até é uma coisa brutal, assim, com tantas certezas. É muito diferente do que ela é na vida pessoal. Eu acho que ela pode tirar até um pouquinho dessa casca que ela tá ainda, né? E cara, ela é uma menina que tá aqui em São Paulo. É normal também, porque... A família em Campinas, sabe? E aí o Adriles tem ciúmes. Porque o que que é? Muito. O Adriles, ele quer atenção. Ele quer um carinho. E se você dá atenção pra outra pessoa, ele fica bravo. Entendeu? Então ele tem um pouco de ciúmes dela. Ele falou que eu abracei ela rapidamente e que ele demorou anos pra ser aceito. Olha só, Karen, não esquece. Não esquece. Verdade. Mas eu me identifico um pouco com ela nesse ponto de que ela tem todo esse discurso tal e recebe muito hate e muito love. Mas que ela é uma menina jovem que também tá descobrindo como se colocar a sua opinião. Ela tá estudando direito. E sei lá, eu me identifico. Eu acho que ela é muito genuína, assim. Mesmo eu discordando com tudo que ela pensa. Que é uma coisa muito louca, assim. E a gente não conversa sobre isso em nenhum momento da nossa convivência e vida. Porque eu convivo bastante com ela. Então assim, a gente almoça. A gente tá falando, sei lá, dos meus filhos, da faculdade, de outras coisas. Ajuda ela a escolher roupa. Ela vai, fica com saudade de cachorro, brinca com o meu. Então assim, nunca é um assunto. E eu sei que ela realmente não pensa igual a mim. E sempre que cai o assunto, ela já sabe. Ela olha pra mim e fala, eu sei que você odeia. Sabe assim? E é isso. E aí? Eu vou odiar ela. Nossa, sai daqui. Essa cubana. E as pessoas me cobram isso. Como cobram o Vini. Nossa, como você é amiga. Mas a Zoe... E eu sou muito amiga. Paula, a Zoe tá aprendendo agora o que é... Eu acho. Não, acho que dá pra separar. A Zoe tá aprendendo agora o que é ambiente. É, também. Ela vem de uma cultura, talvez essa cultura mais à direita e tal, que é a cultura do enfrentamento. Daquela coisa do nós contra eles, vamos lá. É isso aí. É comunismo e não sei o que e tal. E aí ela tá enxergando que, meu, existe também um outro negócio que, calma, não precisa ter essa agressividade. Não precisa... Aqui é tranquilidade. Ninguém vai te ferrar, nem nada. Mas isso também demora um certo tempo pra essa compreensão. É normal, né? Mas sabe o que eu acho curioso também? Ela, como o Paulo, também já trabalhou... Com política. Com política na Assembleia e tal. Lá em Brasília. Ela morava em Brasília, com a Bia Kicis e tal. E ela... Logo que ela chegou, ela falou assim... Ai, eu acho uma coisa muito interessante. Fica todo mundo brigando. Mas lá, depois, todos eles saem pra jantar, pra almoçar. E vocês ficam aí nessa briga. Tá vendo? Cara, isso é uma sabedoria, porque é isso. No fim, é isso. O pessoal tá nessa guerra. E os caras tão lá, comendo, jantando, tudo às nossas custas, entendeu? Fazendo lá suas decisões, nem sempre baseadas no desejo de quem votou. E a gente tá aqui... Se matando. Se matando. Acabando com a nossa saúde, com as nossas amizades, com a possibilidade de um diálogo. A troco do quê? É curioso, né, ver como as pessoas acreditam em políticos, né? É? É um negócio assim... Eu acho isso. É uma loucura. Que eu, até tendo trabalhado na área pública, eu vejo isso e falo... Meu Deus do céu. O político tá pensando na sua eleição, criatura. Para de se doar pra esse cara, seja lá quem for, se é de direito ou de esquerda. Não se doa desse jeito. Ele é esses próprios. Tem um senso crítico. Não se doa até ser excelente. Senso crítico. Senso crítico. O ser humano de esquerda ou de direita erra, meu. Erra. Acerta. Para de só ficar olhando os acertos. Os erros. São santos, né? Tem um pouco mais de criticidade. Eu vejo as pessoas se doando. E é uma doação genuína. Briga com a família, com um amigo. A pessoa vai lá e ela se entrega pro cara de uma maneira assim... Esse cara me representa. Esse cara vai salvar a gente. Esse cara veio aqui pra transformar a minha vida. E eu tô pagando 7 reais e 80 centavos na gasolina. Meu Deus. É assim, cacete. Para de ser trouxa, porra. Se fosse outro cara, ela ia estar metendo pau, né? Para de ser trouxa. Critica, meu. Olha primeiro o teu, depois você olha pro político. As pessoas precisam ter essa criticidade, cara. E hoje, infelizmente, a gente não tem. É triste ver isso. Eu acho. Eu acho. É. Mas sabe que a gente tem uma grande aposta no Morne agora, né? Dinheiro alto. A apostão do Morne. Tá rolando dinheiro. Terceira via. Quem vai ser? É isso? É o seguinte. O Paulo... Eu tenho segurança nas informações, querido. Só ele tem uma teoria. É uma teoria dele. Só ele acha que o Moro não vai ser candidato a presidente. Eu acho que vai ser, hein? Você acha que vai? Todo mundo. Tá agora no Congresso. Calma, calma. Calma. Ai, ai, ai. Calma. Quero entender primeiro. Segurança na informação. Quero entender a informação. Quanto? Calma. Não, calma. Não, não, pera aí. Eu quero ter base pra apostar antes. Vamos lá. O Moro. Calma. Desembarcou no Brasil agora. Vai participar do Congresso do MBL. Vai participar do Congresso. Já vai se filiar ao Podemos, entrevistando o Danilo. Ontem começou a falar de Auxílio Brasil, de teto de gás. Fotinho. São assuntos que são tratados pelo Executivo. Errado. E uma foto, e uma foto, assim, com a cabeça pra cima. Olhando pro futuro do Brasil. Olhando com a bandeira do Brasil. Não, a foto é... Isso é candidatíssimo à presidência. Não. Seus argumentos. E só o Paulo Matias acha que não. Ele falou que não. Mas você não quer fazer a aposta antes? Você acha que sim? Não, eu quero o momento dele. Olha, eu sou um cara que eu não coloco dinheiro assim. Deixa eu te falar um negócio. Colocar juba. Vamos lá. Vamos colocar aqui as coisas... As claras. Eu apostei com um Adrilho de 18 mil reais. Inclusive, deixa eu deixar registrado isso aqui. A gente só não sabe quem vai pagar, né? Peraí, peraí. Calma. A aposta é séria. Eu vou registrar aqui. Vamos deixar registrado. Não tem nenhum tipo de problema. Adrilho, você que tá aí me assistindo, que eu sei... Eu sei que você tá me assistindo agora. Papai, não esqueceu os 18 contos, não, tá? Tá apostado 18 mil reais e qual é a aposta? Qual é a aposta? Sérgio Moro não será candidato à presidência da República. Você disse sim, que ele será candidato. Existe um ponto importante. Numa aposta com o Adrilhos, enfim, ele é um cara que é complexo, né? E se tem uma coisa que o Adrilhos não faz, é pagar as pessoas. Então, o que eu resolvi fazer? Não, uma vez ele me pagou um almoço, não vou mentir, mas foi a única e faz muito bem. Mas estamos em 2019, né? É. Estamos em 2020. A pandemia é zero. O meu ponto é o seguinte, Vilela, eu fui arranjar um fiador. É, pra garantir, né? Porque, lógico, eu vou apostar com o Adrilhos sem fiador. Quem é o nosso fiador? Bruno Meier, apresentador do Business da Jovem Pan, um programa chiquérrimo do mercado, de empresas. Aliás, foi um dos que o Adrilhos falou que foi uma bosta. É, isso, exatamente. Foi. Foi para o Bruno que ele falou isso. Mas Bruno Meier tá como fiador, então a aposta tá feita. Quer dizer, perdeu o fiador hoje. Por que eu acho isso? Por que eu tô falando, Moro não vai ser candidato? Pô, Paulo, você tá contra? Não é isso. Eu tô analisando os fatos. Sérgio Moro hoje, na minha opinião, é um cara que depois de ter feito tudo o que fez na minha avaliação, deixou um legado importante de combate à corrupção no Brasil, hoje viu o jogo virar. O jogo virou. E o jogo tá contra ele, na minha avaliação. O que eu me refiro do jogo, do game? O game é o seguinte, combate à corrupção, Operação Lava Jato, Polícia Federal, os caras do PT sendo peso, do PMDB, PSDB, não sei o que, aquela coisa toda, população na rua, tal, herói, agora virou, Lula foi descondenado, tá livre, vai ser candidato à presidência da República, Operação Lava Jato sendo cancelada, tudo que ele fez deixando de existir, enfim. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a prisão de Sérgio Moro. Eita, Brasil! A prisão de Sérgio Moro. Isso eu tenho assim com clareza. Você acha que o Gilmar Mendes não quer se vingar? Você acha que o Lewandowski não quer se vingar? Você acha que se o Lula for eleito, o Lula não vai se vingar? Como é que ele tenta diminuir esse processo? Como é que ele tenta atenuar esse processo? Vou amenizar, perdão. Tem foto dele, sabe aqueles caras que estão lutando pra boxe? Isso é óbvio. Que fica lá, todo mundo olha a foto do Moro. É? É assim, ele... A vingança. A vingança. Como é que o Moro consegue fazer com que isso não seja tão descarado e ele tenha outras opções de defesa? Sendo presidente. Não. No momento... Ele usou o pensamento todo pra uma conclusão. Se você for analisar... Se você for analisar... É mais seguro. Se você for analisar... Se o Paulo vai falar, é mais seguro. A segurança de uma eleição de Sérgio Moro ou pra Câmara dos Deputados ou pro Senado Federal, e eu acho que ele vai ser candidato ao Senado Federal, é muito mais tranquila do que uma eleição presidenciável com o Brasil polarizado da maneira como está entre Lula e Bolsonaro. Ele apanhando dos dois lados, né? O Sérgio Moro não é um fenômeno nas pesquisas eleitorais hoje. Bate dois dígitos. O Ciro Gomes tem mais voto do que ele e ele tem essa consciência. E na minha avaliação, ele vai sair candidato a senador na chapa de João Dória Júnior. Cara, são duas coisas... Na chapa de João Dória Júnior. Aí as pessoas chegam pra mim e falam assim, você é Doriana falando isso? Não, não. Eu tô enxergando a situação acontecer. Se você for analisar em 2019, quem foi o cara que deu o título de cidadão paulista, uma puta de uma cerimônia, aquela foto dos dois juntos com Sérgio Moro, ministro do governo Bolsonaro? Dória. Dória e Moro têm uma relação muito forte. Quem é o cara que foi convidado por Sérgio Moro pra estar na bancada de filiação dele ao Podemos no próximo dia 10 de novembro? Eita, Brasil! João Dória. Há uma relação de amizade entre Moro e João Dória postas, muito claras. Então, o que vai acontecer? João Dória vai ganhar as prévias do PSDB, vai aglutinar aqueles candidatos nanicos, como, por exemplo, Mandetta, Mandetta vai vir junto com o Dória, certeza absoluta. E no ano que vem, Sérgio Moro tá inflando e tentando fazer com que, ó, eu tenho uma força política relevante aqui e tal, não sei o quê, eu tô aqui, eu tô aqui, mas no final das contas, vai com o Dória. E aí, Vini? Tá aqui, apostado. E aí, eu quero saber de você, Vilela. Olha nos meus olhos. Quanto é que você aposta? Cara, você... Desculpa, Vini. Você quer ouvir o Vini primeiro? Ou você vai apostar? Não, tem uma palavra... Ele tem segurança de... Me convenceu. Quem tem segurança de informação, coloca a grana. Ele tem segurança, eu tenho fonte, tá? Ah, é? É, a Tamé Adanelon. Ai, gente, revelou a fonte da Gris. A Tamé Adanelon, falei com a Tamé, ela falou pra mim isso. E tem uma outra palavrinha que desmonta todo o discurso. Qual? Qual é? Vaidade. O Moro é extremamente... Nenhuma vaidade é maior do que o medo de ser preso. Vaidoso. Nenhuma vaidade é maior do que o medo de ser preso. O ego vai falar mais alto. Ele vai ser candidato à presidência. Tô falando, irmão. Se ele quer a presidência da República. Tô falando. O Moro, cara. E final vou agora, ele não vai ser mais... Vamos ser sinceros aqui, vamos ser sinceros aqui, vai. Vai. Isso aqui eu não falo no Moro, tá? Sinceridade, fala aqui. É... Por mais que todo... Por melhor que seja a opinião que vocês tenham sobre o Moro, você já deixou um bom legado ou não. Como é que o cara, que foi responsável pela condenação do principal candidato de 2018, né? E tirou ele do... Na disputa. Entra no governo do cara que ganhou. É. É, foi um erro. Não pode, cara. Não pode. E por quê? Deixou de ser juiz. Por quê? Porque é vaidoso. Ah. Vaidade. Mas não tinha chance de ser preso. Vaidade. As condenações da Lava Jato não haviam sido anuladas em 2010. E agora vai fazer a mesma. A sua opinião está errada. Agora vai fazer a mesma coisa. Se fosse colocar mil reais. Você colocava onde aqui? Primeiro que eu não tenho mil reais. Se tiver. Mas o Adriles não tem 18 mil. E foi? Vai ter. Vai ter porque vai pagar. Vai pagar. Vai pagar. Esse BBB deve ter um dinheiro guardado. Será? Ah, deve ter. Ele faz propaganda da Dorflex. Ele tem dinheiro. Tem. Mandíbula. Quantos contos? Eu e você junto. Eu garanto. Eu garanto. Vai. Que então cada um. Você vai ser o meu fiador. Quanto? Sou fiador. Quanto? Onde você vai colocar aqui? Não, não, não. Vamos lá. Está deixando registrado. É. Igual. Sérgio Moro. Eu vou na de você. Ser candidato à presidência. Como vai? Eu só estou num lado só. Eu estou numa ponta. Você tem que ir na outra para apostar. Ah, mas não dá para escolher os lados? Não, não. Você quer apostar junto comigo? Ele está dizendo. Sérgio Moro não vai ser candidato à presidência. Você pode apostar. Sim. Ele vai ser candidato à presidência. Essa é a aposta. Eu quero saber sua opinião, Mandíbula. Assim, eu entendi tudo que o Vini falou. Mas o Paulo veio com uma força. Ele está com muita certeza, né, cara? Eu vou. Nossa. Ele me convenceu um pouco. Se ele falar de terra plana com essa certeza, eu acredito, cara. É, exatamente. Ele falou, não, ele colocou toda a estratégia. Ele me convenceu. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Aí ele vem com fontes. Aí eu não sei. Então, uma fonte furada. Fonte é a vaidade. Fonte furada. Deixa eu te falar. Ele está vendo fonte e vaidade. Estamos com o Sérgio Moro aqui? Já pensou? Pode falar. Pode ligar para ele. Ele está com fontes e vaidades. Eu estou com fatos e informações. Não. Essa é a diferença. Eu não estou aqui, o Sérgio. Mandíbula, se você tivesse colocadinha, você colocava no... Ele vai ser candidato ou não? Acho que não. A presidente. Não, não vai. Eu também penso assim, também. Agora, né? Agora. Eu vim com certeza... Fugiu, hein, Vilela? É, fugi. Ontem eu falei com a galera do MBL e eu achei que ele ia ser, cara. Cara, lógico que vai ser, gente. Moro, você vai ou não vai? Ah, não sei. Moro, entra no chat agora e fala com a gente. Porque com certeza ele vai responder aí com a gente. Ele vai ser candidato. A presidência. Será? Senado Federal na chapa do Dória. Me cobra. Peraí, mas só uma dúvida. O Vinícius entrou na aposta? Porque ele está com potência. É, podia colocar dinheiro aí, Vilela. É, o Adrílis votou. Na aposta de Sérgio Moro. Acho que ele pode ajudar o Adrílis a pagar. Não, ninguém vai ajudar o Adrílis a pagar. Ah, vai, porque eu vou receber, senão eu vou para a Justiça. 18 mil reais, porque não 20, porque não 10. Porque, querido, eu queria ganhar dinheiro. Não, mas eu sabia que ele estava... Quebrado, 18. Ah, foi um número. Ele aceitou 17 mais 1. Sei lá. Não tem... O Ciro perdeu um carro para alguém lá, não foi? Lá na Jovem Pan? Foi. Foi o Holiday, não foi? Não, não, não. Para alguém lá do Pânico. Ué, não foi para o Sami? Foi para o Sami, é. Ele perdeu um processo para o Holiday, me perdoem. É verdade. É, ele perdeu um carro. Capitãozinho do Mato nazista. O que o pessoal do chat está falando? Separa umas perguntas para a gente. Tá, eu tenho mais... Tá... Tá uma briga aí? Tá difícil, tá difícil. Mas o quê, por exemplo? O que eles estão falando? Xingamentos? Não, xingamentos. Mas cada um está falando de uma coisa diferente. Então vamos lá, por exemplo. O chat... O pessoal falando que vota no Moro. O outro falando que o Moro está desaparecido. Tava mesmo. Agora que votou. Que o Moro não sabe nem onde é que ele mora. Talvez. Essa não é melhor. Pode ser. Algumas... Teve gente que está chamando o Lula aqui de ladrão de nove dedos. Tem muita gente que chama. Lula presidente. Falaram aqui, ó. Marcelo Caravaca. Lula presidente, Suzana e Von Richthofen de vice. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Aí já foi longe demais. Polarização. O pessoal falando que o Paulo é Doriana. Ah, isso é básico. Mas é. Você faz um... Cara, eu trabalhei com ele. Eu não tenho nenhum problema. Não, mas você tem o perfil Tocanão. E você tem o perfil de chão de fábrica, irmão. Mas eu não estou negando. Pô, cada um tem o seu perfil. O ponto é o seguinte. Eu estou fazendo aqui, não é uma torcida. Eu estou fazendo uma análise. Claro. Uma análise sobre fatos que eu acho. Outra análise furada tua. Que o Dória vai aumentar a porcentagem que ele tem hoje. Eu acho. O Dória é odiado. Você sabe. Nossa, que vim. Você sabe. Foi pesado. Foi pesado. Pesado. O cara é odiado, bicho. Deixa eu te falar um negócio. Bicho. O cara é odiado. Estou na terceira aqui. O cara é odiado. Vamos para a quarta. O cara é odiado. Mas política não é quem a gente quer. Mas sim o que tem disponível. Mas tem dois mais disponíveis que ele, filho. Quem? Lula e Bolsonaro. Sim. E ele pode ser uma terceira opção. Se o Brasil tiver uma onda de anti-Lula e anti-Bolsonaro no ano que vem. Se a economia tiver uma catástrofe. Já está, Paulo. Querido, eu estou dizendo no ano que vem. Mas durante, perto da eleição. Não agora. Perto da eleição. Agora é uma coisa. As pessoas esquecem. Quanto que o Lula está na pesquisa? Já está ficando velho. Já está ficando velho. Vini, já está ficando velho, inclusive, o papo de isolamento social. Você vai ver que em outubro do ano que vem já nem vai ser mais esse papo de isolamento social. Não, as pesquisas de agora, de fato, assim, até chegar perto, muito vai acontecer. Auxílio Brasil. Sem dúvida. Auxílio Brasil. Importante isso. Que agora vai botar dinheiro na mão das pessoas. De maneira justa, eu acho. E vai levantar o Bolsonaro. O que eu acho que o Bolsonaro tinha para derreter, já derreteu. O Bolsonaro está fazendo uma troca de público. Uma troca de público. Ele está tentando investir justamente um dinheiro para que ele possa tirar o público mais fiel ao PT, que é um público que tem boas lembranças justamente dessa transferência de renda, dessas conquistas que teve ao longo da sua vida nos governos do PT e tal. E trocando e pouco se importando para a sua classe média, média alta, que o ajudou em 2018 a ganhar a eleição. Não, a classe média ergueu o Bolsonaro. E o Bolsonaro hoje está esquecendo. Quando eu me refiro que o Bolsonaro está se esquecendo da classe média, são dois aspectos. Bolsonaro foi eleito com uma pauta na testa, na testa, que foi a pauta da segurança pública. Em 2022, Bolsonaro não tem uma vírgula para apresentar de segurança pública. Zero. Não há uma política que ele chega e fale, olha, isso daqui o meu governo fez na área da segurança. São bravatas que são colocadas, armamento, temos que armar e tal. Vai lá, discussão de armamento, aí você vai ver, para comprar uma arma é 4, 5 mil reais no Brasil. Papo de rico. E as pessoas sendo cada vez mais assaltadas na rua. Papo de rico, de classe média. Não, e com a história da crise, só aumentou a pobreza. E aí o que acontece? Se o Bolsonaro conseguir melhorar a economia de alguma forma, e melhorar a economia não é sair distribuindo dinheiro, pelo menos na minha opinião. Melhorar a economia é você baixar a taxa de desemprego no Brasil. Visivelmente, porque a taxa de desemprego caindo no Brasil de maneira acentuada significa mais investimentos, mais criação de empregos, uma economia pujante, algo que realmente esteja acontecendo. Mas as pessoas com dinheiro na mão, elas movimentam o mercado também. As pessoas com dinheiro na mão podem ouvir uma promessa de receber mais dinheiro e trocar da noite para o dia, irmão. Não pense que esse eleitor, na hora que você dá os R$400,00, é um eleitor fiel. Esse é o erro do Bolsonaro. Ele está achando que é o seguinte, vou transferir os R$400,00 agora, e não é assim. Se o Lula chegar e falar, amigo, ao invés de R$400,00 eu vou dar R$600,00, o cara já dá um jump. E não é difícil, porque o Lula já deu antes, então dá para até falar. É um eleitor flexível, que não tem essa coisa de direita ou esquerda, é um eleitor que está olhando para o seu bolso. E o bolso do cara não é comunista, não está em casa. Mas ainda assim, não tem margem para tirar ele do segundo turno. O Bolsonaro é muito forte, tem uma base muito forte. Concordo que o Bolsonaro é forte. O que aconteceu em 7 de setembro, cara? Eu acho, hoje, hoje, eu acho... Um absurdo. 7 de setembro foi uma coisa muito forte. Vilela, um absurdo. Vou falar... Vilela, vou falar pela primeira vez. Traz mais uma cerveja para o Vini. Foi um absurdo esses 7 de setembro. Mas tinha muita gente na rua, vou fazer o quê? Vou falar uma coisa para vocês. Eu não falei isso ainda no programa. Vou falar aqui. Posso? Mais um... Meu, vou me ferrar com isso, mas não tem problema. Vou dar a minha opinião. Dá a opinião. Cagando. O importante na vida é sempre ser genuíno. É o seguinte... Quer... Dá o sorrinho. Não, no momento minha análise está boa. Vai. Resultado, na minha avaliação, se eu pudesse chutar da eleição do ano que vem, no primeiro turno. Nossa, olha esse recorte. Se eu pudesse, hoje, dar um palpite da eleição de primeiro turno. O Lula vai estar em primeiro lugar com seus 30, 35, 32, 28, 27. A gente pode, enfim, discutir nisso, mas eu acho que ele vai ter a liderança no primeiro turno. Depois dele, vai haver uma disputa muito forte para ver quem vai com o Lula para o segundo turno. E aí, quando você chega e fala para mim o seguinte... Ah, mas o fulano tem 5%, o outro tem 9% e tal. Existem várias candidaturas de terceira via hoje que estão pulverizadas. Aí, um outro argumento que o cara vai usar é o seguinte... O Bolsonaro botou um milhão de pessoas na rua, a terceira via botou 20 mil. Não dá para comparar. Então, o Biden não estaria eleito presidente dos Estados Unidos. Se fosse para botar... Se a gente pudesse fazer uma comparação de quem bota mais gente na rua... Trump botou bem mais. Para mim, é insignificante isso. Mas a eleição foi apertada. E o que eu estou dizendo agora? Na minha avaliação, vai ser apertado. O segundo. Hoje, se você analisar com a somatória de votos do Moro... São dados, Vini. Dados. Vem na minha. Se você for analisar... Absurdo. Vini, vai para o espaço. Se você for analisar... É um absurdo. Vilela. Você analisar... Vai dormir aqui. Vai dormir aqui. Eu percebi. Eu estou bem alerta. Se você analisar hoje a somatória de votos das pessoas e dos candidatos que dizem ser o dito da terceira via... Hoje, num cenário com o Moro, esses três candidatos... Isso é pesquisa data poder 360 dessa semana. Batem cerca de 30% das intenções de voto. A somatória de todos. Quem vai abrir mão? Só um minuto. Bolsonaro bate seus 24%, 25%. A tendência, na minha avaliação, é do Bolsonaro cair na campanha eleitoral. Porque vão ser todos contra ele. E o desgaste vai ser muito grande. Agora, qual que é o desafio da terceira via? Que é o que o Vini falou. Se não juntar, tchau. Vai perder. Aí eu concordo. Mas o Ciro não vai juntar com ninguém. Não vai. O Ciro vai abrir mão para o Dória? Nunca. Suspendeu, hein? É, suspendeu para fazer um barulho. Suspendeu a candidatura. Não sei, gente. Eleição é uma coisa muito louca, né? Vini, nós estamos discutindo chapa Lula-Alckmin, hein? Saiu matéria hoje na Mônica Berga. É, saiu na Mônica Berga. É, saiu na Mônica Berga. Eu não acredito muito, não. Lula-Alckmin, matéria hoje na Mônica Berga. Não sei o que eu estou dizendo. Saiu um. Não, para você ver o nível que estão as coisas. Vamos juntar com quem der. A galera está desesperada mesmo. Quem der pode juntar junto. Vai apostar? Nossa. Eu não. Não, não vai apostar. É, ele sairia do PSDB. Iria para o PSDB, né? PSDB, é. PSDB. Eu que falei isso. Minha humilde avaliação. De verdade, minha humilde avaliação. Aliás, grande Ricardo Arcon está nos assistindo, dizendo que está amando. Não, mandem um beijo para o Arconzinho. Ah, Arconzinho. Arcon, a gente quer te ver em pessoa, depois que agora está vacinado e tudo, que a gente está com saudades. O Arconzinho que me deixa assim. Belo bigode. Você viu o bigode novo do Arcon? Ele está de bigode. Parece o Hitler. Maravilhoso. O cara, estou com saudades. Que Hitler, não parece nada. Gente, falar de Hitler nessa altura não é bom. Ah, vamos falar da discussão sobre liberdade de expressão. Tiraram a live do Bolsonaro. Monarque sendo chamado de racista e cair no patrocínio. O que mais? Tem mais uma coisa que aconteceu nesse meio tempo. Maurício Souza. Maurício Souza, exatamente. E aí, hein? Falei muito. Quero ouvir a opinião dos meus colegas também. A gente falou sobre o Monarque hoje por causa da questão do iFood. É, iFood e o tribe. Que as pessoas estavam achando uma teoria da conspiração. Que o flow estaria por trás do hackeamento no iFood. Porque o iFood tirou o patrocínio do flow por causa dessas opiniões do Monarque na internet. Eu acho que o Monarque está entrando num debate que vai ser o grande debate, talvez do próximo ano, que é o da liberdade de expressão. Está tentando refletir sobre esse debate. Só que, por exemplo, igual eu falei no Moni hoje para o Paulo. Ele fez um tweet lá. As pessoas não têm o direito de ter uma opinião racista? Ou opinião racista é crime? E aí veio o Botelho. E aí o Botelho. Porque eu acho que... Ter uma opinião racista é crime. Exatamente. Ter uma opinião racista é crime? Ser racista é crime. Então, mas o problema é assim. A liberdade de expressão acaba na lei. Mas sabe o que é? Por exemplo, quando um porchat fala que ele é um racista em desconstrução, ele está sendo criminoso? Boa pergunta. Não, é porque aí ele está partindo de um consenso de que todo mundo está dentro de um racismo estrutural. Então, eventualmente, incorrendo em racismo, mesmo que não querendo. E aí se desconstruindo nesse sentido. Dá para entender o que ele está falando. Mas é que quando você fala que você tem direito de ter uma opinião racista... O problema da opinião é que para você ter uma opinião racista... Para eu saber que você tem uma opinião racista... Essa é a minha opinião. Para eu saber, você precisa falar. Você tem que falar. Se eu falar... E dependendo do que você falar, você pode estar incorrendo em crime. Porque você pode incitar. Você pode estar levando aquilo que é o seu discurso para um monte de gente. Então, assim... E aí você está incorrendo num crime. Porque você não pode incitar também o racismo. Não é só... Ah, eu quero que não sei quem morra. Não é só isso. A discriminação, entendeu? Você pode estar ali mexendo com coisas que eu acho que configura alguma coisa aí criminal. Eu não sou advogada nem nada. Então, assim... A opinião na sua cabeça, ninguém nunca vai saber. Porque você está aqui pensando, você mesmo. Agora, se você está falando, verbalizando, colocando isso... Ué... Então, mas o que é ser racista? Acho que é uma outra discussão. Ele fez uma pergunta. Não quer dizer que ele seja racista. Aí é outro problema. Mas, Vilela, o que é ser racista? Está levantando um questionamento. Ué, é crime. Pronto, estondeu também. Acho que essa é a resposta da pergunta dele. Legal. É crime. Porque você vai ter que falar e você pode configurar em crime. Agora, o que eu acho também? As pessoas querem ter a liberdade de falar o que elas quiserem. Mas também não querem responder por isso. Porque, assim, tudo o que você fala tem uma consequência. Por exemplo, eu sou a favor do aborto. E sou católica. Um monte de padres já fez vídeo falando que eu sou do demônio. Porque é impossível uma pessoa ser católica. Ué, mas é isso que eu sou. Então, assim, eu falo... Do demônio ou você é a favor do... Do demônio. Estou brincando. Mas gosto de filme de terror. Não, mas, assim, é isso. Se é o demônio ou não é, é o que eu sou. Se o padre vai ficar bravo, lamento. Se o outro me odeia e vai falar que eu sou a borteira, parabéns. É o que eu falei. É a consequência do que eu falei. De repente, eu não vou poder, sei lá, estar lá entre as católicas do Brasil federal. Porque eu sou a favor do aborto. Então, assim, tudo o que você fala tem uma consequência. O que me deixa um pouco desconfortável é assim. Por exemplo, a pressão de marca. Que a marca, gente, vamos pensar. Ela está movida pelo mercado, pelo marketing. Não é pela causa. E pelo medo. Não é por nenhuma causa. É pelo dinheiro. Então, assim, uma questão... Ela está ouvindo aqui. Então, assim, é meio... Ah, boicote. Aí a marca vai sair. A marca não está saindo porque, de fato, ela é a favor de uma causa. Ela está saindo por uma esperteza, para ser esperta. Para jogar para uma torcida. Então, não tem justiça nenhuma nisso, entendeu? Uma torcida que tem grana. É, não tem injustiça nenhuma nisso daí, eu acho. Eu acho que, assim, o cara falou, ele pode, de fato, ter que sair de um time. Se aquela é a causa do time, isso é o mundo ideal, tá? Eu sei que não é assim. Se aquela é a causa do time, se o time é um time que preza pela diversidade e tal, e achou que o cara incorreu ali em homofobia, é a consequência do que ele falou, entendeu? É que no caso do Monarco, eu achei mais injusto porque ele não pensa daquele jeito. Ele só estava levantando uma questão. Mas veja, que loucura, as marcas saem, não é porque elas, de fato, acham aquilo que o Monarco falou. Não, mas a nota do iFood ficou parecendo que, né, deu a entender que ele é racista. Que ele é racista. Mas olha que loucura, eles fizeram isso para bater palma para a torcida. Sim, claro, claro. Não é exatamente para uma convicção, entendeu? Isso que a Paulinha falou, eu acho que ela está 100% correta, no sentido que tudo é grana. E eu acrescentaria o seguinte, tudo é grana para esses caras. E é política. Política também. Política, 100% política. Eu vou te dar um exemplo. Essas mesmas pessoas ficaram chocadas com a opinião do Maurício Souza lá do vôlei. Enfim, fizeram campanhas na internet, foram lá, pediram para ele ser demitido, houve um engajamento. Vamos lá, tamo junto, aquela coisa que é absurdo, esse homofóbico, enfim, um crime que ele cometeu. Mas são as mesmas pessoas que ficaram quietinhas, não abriram a boca para falar, inclusive por muitas vezes patrocinam novelas, que o seu Zé de Abreu está compartilhando um tweet, ameaçando agredir uma deputada federal. Isso é contra uma mulher. Ou seja, nós não estamos aqui falando de fatos. Nós estamos falando aqui de torcida, como a Paula falou. É o meu grupinho. E aí é o grupinho do quê? Puta, é anti-Bolsonaro? Então vamos lá, vamos massacrar esse cara que é anti. Eu não sou um cara bolsonarista. Pelo contrário, meu. Pelo contrário. Eu acho esse governo uma merda. Uma bosta. Eu acho. Acho um lixo, meu. Um cara que não me representa em nada. Mas é visível, visível, que é uma ação contra o cara. Porque esse Maurício lá é um apoiador bolsonarista e tal. E querem criar um fato político contra o cara e, meu, martelar para tentar chegar no Bolsonaro. É aquele que a gente cai no... Você não enxergar isso, não. O que falou, mas quem falou. É uma frase do Danilo. Mas também tem um lance que eu acho muito louco. Que, assim, se a gente pensar em ser humano, na gente, pessoas que a gente conhece. Cara, ninguém nunca errou assim também. Eu acho que a gente está muito cruel, sabe? No sentido de que, sei lá, esse Maurício. Eu não conheço ele. Eu acho que foi nada a ver o que ele falou. Eu achei que foi péssimo. Foi sobre o filho do super-homem ser bissexual. Ser bissexual. E aí ele falou o quê? Ah, é uma discussão totalmente idioma. Ele falou... Olha como o mundo está. Não, não, não. Tipo assim, onde vamos chegar com isso? Onde vai dar? Onde vai dar? Onde vai parar? O problema, nossa, pra mim... Uma coisa assim... Vai dar num lugar de... Você pode achar que é uma fala vaga, né? Eu compreendi assim, o cara está achando aquilo uma coisa errada. Não, o cara fez um vídeo todo errado. Mas assim... Um homem beijar outro homem. Ele acredita numa coisa que eu discordo plenamente. Eu acho que alimenta um discurso homofóbico. Eu, eu, Paula. Mas tudo bem. Agora, o que o cara... Você acha que o cara, por exemplo... O que você quer fazer exatamente com esse cara? Cara, você quer pegar ele e botar ele num porão e que ele nunca mais se alimente? Como uma mordaça nele. Gente, então assim... Os dois pesos e duas medidas existem. Qual é o lugar que a gente pode chegar? Porque eu sempre perguntei isso no caso do José Maier, por exemplo. Que é um caso de assédio. É. Eu não desacredito no que a mulher falou. Eu não desacredito em nada. Eu acho que esse cara devia ser mesmo cafajeste. Tudo bem. Mas e daí? O que a gente vai fazer com esse cara, gente? Acabou a carreira dele. E ele nunca mais pode comer. E ele vai... Sabe assim? Até as pessoas que assassinam os pais. Até a Suzane e o Von Richthofen. Um dia ela vai sair da cadeia, gente. O netinho de Paula veio aqui. E a gente sofreu. Eu falei, tá. A mulher dele perdoou. Ele tá arrependido. E aí? Se a gente acredita que um cara que matou uma pessoa saia depois de um tempo da cadeia, um cara que teve uma agressão e que tá arrependido. Tem que ter um jeito. E aí? O tal da ressocialização. Não posso falar se conversar com essa pessoa. Não vai ter uma segunda chance. A Suzane pode se ressocializar. O netinho não pode. O Maurício não pode. Que é uma promotora super foda em relação ao direito das mulheres e violência contra a mulher. Ela fala mesmo que ela tem um projeto que é exatamente... Que o cara tem que passar, por exemplo. Que eu não sei o que acontece ali exatamente. Esclarecimentos e tal. Mas que pra não reincidir. Pra você conseguir pegar esse cara que foi um assediador. Que fez uma coisa errada. E falar, amigo, vem aqui, vem aqui, rapidinho. E vamos ver tudo isso. Olha o que acontece. Olha essa pessoa. Olha essa. Olha essa. Porque eu acho que o poder das histórias mobiliza muito as pessoas, sabe? Fala muito de feminismo e tal. Até hoje eu me considero. Foi uma coisa que, enfim, foi um selo que colaram em mim também. Mas eu acho que a história mobiliza muito mais do que o que você dita. Por isso que a Chimamanda, essa autora nigeriana, é maravilhosa. Falam, ah, ela é super feminista. Ela escreveu o Como Ser Feminista. Mas não é isso. É porque as histórias dela trazem coisas que um homem vai ler e vai entender. Vai se colocar naquele lugar. Vai ver aquela opressão. E aí ele vai entender. Porque eu acho que tem muita gente que ainda não se ligou pra várias coisas. Não, não se liga. Então, assim, o que vocês querem fazer com quem errou? Essa é a minha pergunta. Vocês querem acabar com essas pessoas? Sabe o que acontece? O cara toma uma porrada, toma uma porrada. Ah, é? Aí o cara volta... Mais rigoroso, parece. Mais rigoroso. Piora, escalona. Ele pega dois milhões de seguidores... Porque o objetivo não é você melhorar a pessoa. É, pior. Não é isso o objetivo. Ele pega dois milhões de seguidores e uma atração do ódio do negócio. Ele aumentou o engajamento dele agora? Agora que eu vou ficar... Agora que eu vou ficar com você mesmo. Você queria um punir. Tinha 300 mil seguidores, você não gosta de três milhões. É, então ele tem quase três milhões. Ele pegou um discurso horrível e ele simplesmente pegou raiva de uma coisa que ele poderia estar sensibilizado, compreendendo, sabe? Então, acho que a gente está num lugar onde... Mas eu acho que talvez seja um amadurecimento desse debate também. Pode ser, Deus queira. Porque todo debate que surge, às vezes há um radicalismo, não entender como que a gente lida com isso. Mas essa... Talvez essa discussão que a gente está tendo agora vai amadurecer lá na frente. É porque o grande problema dessa história toda é que essa pauta identitária, ela não quer construir. Ela quer crucificar. São coisas diferentes. Não, mas acho ruim falar pauta identitária. Sim. No sentido de que, cara, são causas válidas, entendeu? E esse tipo de coisa está acabando. É válido. Tem uma outra coisa que é elevada. Mas devia ser uma coisa proativa legal. Não uma coisa... Vamos acabar com gente que não está entendendo. E aí, de como defender essas causas sem fazer essa crucificação. Eu quero trazer outra coisa pelo assunto. Acho que esse é o... Vocês estão por dentro. É mais da minha hora, mas vocês devem estar por dentro. Do chapéu. Do David Chapéu na Netflix. Sim, a gente falou no Morning. Sim. Vocês falaram também. É outra coisa. Transfobia, né? É. Ele é o cara diferente do jogador de vôlei. É um cara que é o engajado nessas causas, mas ele não entende esse cancelamento. Então ele traz essas piadas... Como questionamento. É como questionamento. Para provocar. Para chocar. É para chocar. Eu sou negro, entendeu? A minha raça vem sofrendo de escravidão e de repente vocês chegaram agora e estão querendo cancelar a gente. Ou seja... Olha... É muito louco isso, né? É louco. Ele fala assim... Vocês estão falando que eu estou batendo para baixo. Eu coloco vocês no mesmo nível que eu. Eu não acho que vocês estão abaixo. A gente está trocando ideia junto aqui. Eu acho que vocês é que estão batendo para baixo quando vocês pedem o cancelamento de um preto, de um cara porque falou uma piada. Então ele trouxe esse debate e está sendo pedido para tirar o especial dele. Eu não entendo isso assim. Não é melhor assistir... Os caras estão cancelando quem está curtindo os posts agora do Maurício Souza. Ah, é? É. Tipo o filho do Tite. Sei lá. Então assim, começa a virar uma coisa louca. É um macartismo. É realmente uma guerra cultural. É um macartismo. É uma guerra cultural. É uma loucura. Então, mas isso está escalonando ainda. É uma guerra política cultural. Com certeza. Mas eu acho que a gente vai encontrar... Eu achei que com o último BBB a gente ia se ligar disso e todo mundo falava olha como é chato o cancelamento... Carol com o cara. Mas eu não acho que mudou, não. Eu acho que é um longo caminho. Mas eu acho que todo mundo devia se perguntar isso. Tá, legal. Esse cara vai contra essa pauta, que é uma pauta que eu acredito. E eu acho que ele até está comentando um crime. E aí? O que a gente faz com esse cara? Do jogador ou do... Não, qualquer... Quando qualquer pessoa fizer alguma coisa, você fala... Esse cara, nossa, não dá. Tem que ficar no celular. Você não vai passar pela sua cabeça isso. Mas aí acho que a gente tem que pensar... Cara, devia ser. Como é que a gente melhora esse cara, entendeu? Como é que esse cara pode entender o que ele está fazendo? Porque, gente, sério... Numa boa, o que vai fazer com essas pessoas? É minha área, entendeu? Quadrinhos, por exemplo. E me perguntaram sobre esse caso. Para mim é muito simples eu chegar para o cara e falar... Velho, esses personagens têm 100 anos, têm 80 anos. Já tentaram fazer história... Já fizeram história sobre tudo. O Batman na Era Vitoriana. O Batman sendo vampiro. O Batman não sei o quê. Por que não? Como roteirista, eu ia adorar. Falar... Pô, um personagem bissexual? Legal. Olha o quanto de história nova que eu tenho para contar. Agora o novo super-homem... Ah, mataram o super-homem. Ele voltou à vida. Então, assim... Como um roteirista, eu acho muito legal você ver os assuntos que estão sendo tratados. Na atualidade, trazer para um quadrinho que vem lá de trás. Se o Batman fosse como ele era no começo, não estaria falando com as pessoas de hoje. E outro, o personagem não é seu. As pessoas tratam aquilo. Não, é o meu Batman, é o meu super-homem. Cara, aquilo lá está... Mais uma vez, é dinheiro. É gerar dinheiro. Querem achar um novo público. Querem achar novas histórias. Então, é muito simples. Você não gostou? Não compra. Entendeu? Vai ver outra história. Porque tem... Cara, quantas revistas do super-homem tem? Cada revista conta uma história dele. Eu acho tão absurdo, assim. O cara fica... É que às vezes rola tão desconhecimento disso, né? A pessoa nem tá tão por dentro. Ele só pega... Ele só pega um, assim, e pensa... Meu Deus! Isso aqui é para converter as criancinhas. E aí vem a história também da sexualização precoce das crianças. Como se ele nunca tivesse beijado uma mulher... Não tem o super-homem beijando uma mulher também. É igual. Então, assim, aí se você acha normal... Super-homem é adulto, gente. O super-homem beijar uma mulher e não beijar um homem... Posso só falar uma coisa para vocês? Essa discussão gira em torno de um cara que voa. Pois é. Ele nem existe, mano. Que não existe. Verdade. Que a criptonita deixa ele fraco. Não, é verdade. Dá vontade de falar assim, você sabe que ele não existe, né? Não, o fato de não existir... Não tem brincadeira. Mas, assim, as pessoas querem se enxergar nos heróis. O cara voa. É uma coisa que é verdade. O cara voa. Tá chocado. Ele tem visão. Verdade, não tinha pensado. Ele enxerga através dele. É, puta discussão. Mandíbula atrás, mas... Louca. O The Boys não foi legal por causa disso? Trouxe super-heróis para... Pô, os caras são humanos. É, o cara voa, irmão. É. O cara voa. Essa coisa de que quando você faz um personagem gay, tem que ter uma construção para o personagem ser gay, né? É, que nem na novela, lembra? Quando teve o casal com as senhoras lésbicas. É, o casilho foi... Como que vai ser essa construção, tipo... Nossa, o cara vira gay. Não, o cara vira pra terra e os raios do sol, eles falam, ele é gay. Nossa, agora eu sou gay. Gente, uma explosão nuclear. Porque é sempre assim, né? É picado por uma aranha, virou Homem-Aranha. É picado por uma libela. Não sei, cara. Os caras querem uma... O cara é gay, pronto. Falou da novela lá, né? Que foi... É, teve essa novela. A Nathalia Timber. A Nathalia Timber. A Nathalia Timber, fazia um casal lésbico. Inclusive, era uma novela do Gilberto Braga, que faleceu recentemente. Não aceitaram. Não aceitaram porque falaram assim, não, mas... Como? Não explicaram porque elas eram lésbicas. Ah, tem que ter uma... Não conseguiu. Não, elas eram lésbicas, cara. Não, é o que que eles falam. Eles já falaram isso. Outros autores falam que pra... Quando eles começaram a fazer personagens homossexuais... Um público tradicional. Eles tinham que, por exemplo, embasar a história a ponto que é o poder da história. Ah, tá. Tipo, ah, eu tô torcendo até por esse casal agora, porque eu conheço, eu vi, eles se apaixonaram, teve um primeiro olhar, então agora eu sei que é amor, eu vou torcer por eles. Mas se chegasse assim, tipo isso, duas mulheres lésbicas na terceira idade. Ah, isso não, não vou aceitar. Como é que aconteceu isso? Eu nem sei se elas se gostam, sabe assim? Nossa, cara. Havia uma rejeição automática. Mas tem uma outra questão que é o seguinte, é o lance do... Eu acho que nos Estados Unidos, esse lance da liberdade de expressão que os caras levam ao extremo isso, tem só o lance do call to action, né? Tipo, você pode falar tudo, você não pode só chamar uma coisa pra uma violência, pra alguma coisa que tenha um resultado. É estimular uma coisa agressiva, não é? Você sabe essa diferença? Não, mas tem a linha... O Trump expulsaram das redes sociais porque falaram que ele estimulou a violência ao Capitólio. É um dos pontos que é de discussão. O Adriles diz que não, por exemplo, que ele não estimou. O que é do Talibã lá, irmão? O chefe do Talibã. E o Talibã tá lá. É, porra. Mas ele é moderado. É. É isso. Não corta qualquer cabeça. Não é assim. É, são cabeças selecionadas. E aí tem essa discussão. Ele instigou a violência ao Capitólio? Ou não? Ele só deu uma mensagem geral e os caras que eram malucos e foram lá. Não sei. O ponto é o seguinte... E o Talibã pode estar... Vilela, o debate, eu acho, dessa década que nós estamos começando, é um debate que gira em torno da liberdade de expressão. Porque as pessoas, meu, elas querem falar, só que ao mesmo tempo elas não entendem a responsabilidade que elas têm, né? Claro. Eu, pelo menos, tenho uma visão comigo. Eu acho que uma das pautas mais burras, mas assim, burras, ignorantes, sem sentido, por exemplo, a direita brasileira abraçou, e isso encabeçado pelo Bolsonaro, foi a pauta anti-vacina, uma pauta anti-combate, assim. Isso aí não é inexplicável, inexplicável, gente. Eu olho aquilo e falo... Qual o sentido? Pra que eu? Pra que isso? Não tem ganho nenhum. E aí todo mundo... É um negócio muito louco, né? Porque todo mundo virou meio que cientista de rede social. Então como é que funciona hoje? O cara bate o olho, ele acessa lá os portais específicos, algoritmo, ajuda aqui e ali. Saiu um estudo na Jordânia com 50 pessoas que mostrou que 20 pessoas tiveram uma reação. Esse estudo, sei lá, foi feito em 2019, de não sei o que, não sei o que lá, mas tem um estudo. Tem lá um estudo. Caus AIDS. Aí, meu, o estudo saiu, sei lá, no patriotas.com. Aí o cara acessa lá o patriotas.com, ele teve acesso ao estudo lá da Jordânia e tal. Chegou, acabou. Agora é o seguinte... Gente, acabou. Esse é o estudo. Eu pego o estudo aqui da Jordânia de 50 pessoas de 2019. Eu tô em 2021 aqui. Aí o que que eu faço? Eu pego esse estudo e jogo o estudo aqui na mesa. Eu pego, jogo o estudo e falo o seguinte... Ciência rachou. Rachou, imagina. Tem o estudo lá. Olha esse estudo da Jordânia. Olha esse estudo da Jordânia, irmão. Que perigo. Mostrou que 30% das pessoas tem isso. Acabou. Virou o pânico e tal. Eu acho que essa pessoa que faz isso na minha avaliação tem uma irresponsabilidade com a saúde pública absurda. Em primeiro lugar que, na minha avaliação, essa pessoa tem que ter a humildade de que o tema científico, ele é muito, mas muito complexo. E se você não se formou pra isso, se você não tem um conhecimento apurado nessa área, você precisa ter, no mínimo, um pouquinho mais de humildade. Baixar um pouquinho a sua bola. Baixar um pouquinho a sua bola. Porque, meu, você não entende isso. Você pode estar dando seus pitacos ali, vendo aqui e tal, não sei o quê. Mas você não é um conhecedor disso. Mas ela tem o direito de ter essa opinião? Na minha avaliação, ela tem o direito de ter a sua opinião. Ela tem o direito de ter a sua opinião. Mas esse direito à opinião, ele precisa ser trabalhado com uma educação de que não existe liberdade sem responsabilidade. O grande ponto dessa história é a gente atrelar responsabilidade com liberdade. As pessoas hoje perderam a noção de que elas são livres. Elas podem ser livres. Elas podem falar o que elas quiserem. Mas elas precisam contribuir para a sociedade. E não prejudicar a sociedade dessa maneira. Quando você coloca... Mas você acha que a pessoa acha que ela está prejudicando? A pessoa acha que ela está... Eu não sei. Aqui é que eu sempre acredito no ser humano. Eu tenho essa teoria. Eu não acho que a pessoa fale isso porque ela acha que ela está prejudicando. Ela acha, como muitos acham, que tem conspiração, tem globalismo, tem terra plana. O cara que acha que tem terra plana, ele não acha que ele está falando... Uma grande merda porque ele quer, sei lá, desinformar. Ele acha que é. É verdade. Agora, gente, eu querendo acreditar no melhor do ser humano. Porque é isso que você está falando. Eu também acho irresponsável. Eu acho que nesse tema da Covid... Eu até tive uma briga com a Adris no começo. Da pandemia. Porque eu falei para ele... A Adris, a gente vai entrar numa seara de saúde pública. A saúde pública é uma área muito sensível para quem considera o jornalismo de informação. Não o de opinião. O de informação. Porque o que você vai informar vai mobilizar as pessoas. E isso é muito importante no sentido da saúde pública. O uso de máscara, o álcool gel, o distanciamento social. E a gente está vivendo uma época de total desconhecimento. Um vírus que ninguém conhece. As coisas foram sendo aprendidas de pouco a pouco. Então, todas as informações eram temporárias até. Elas entravam, saíam. Havia uma esperança. Depois não havia. Os números aumentavam, abaixavam. Muita insegurança. E aí eu falei para ele assim... Eu acho que a gente tem que ficar muito ligado nas informações. E deixar um pouco de lado as opiniões. Porque, às vezes, a informação no sentido da saúde pública é tipo isso. Usem máscara. Essa informação é muito mais importante do que... Ah, mas eu acho que se eu tiver dois centímetros, eu posso não usar máscara. Mas a máscara, se for a direita para a esquerda... Tipo assim, gente, a informação importante é use máscara. A informação importante é tome vacina. É use camisinha. Ah, mas eu não gosto de usar camisinha. Tudo bem. Só que a informação é importante... É, eu acho que tem o limite à saúde pública. Então, assim... A informação e a opinião. Aí eu falei isso para ele e ele ficou um pouco chateado. Que ele falou que ele sempre... Quem? O Adriles. Que ele sempre pensa no que ele fala. Eu falei, eu sei que você sempre pensa. Mas assim, agora é pandemia, você entendeu? Não é assim. Eu acho que a informação é mais importante. Tome vacina. É muito mais importante do que, olha... Teve uma pessoa lá que teve não sei o quê. Teve uma, mas tem milhões que não. E a informação importante é tome vacina. Então assim, acho que isso a gente foi... Também não mora e mesmo modulando para passar a informação. Pode derrubar o Google. Aí vem na segunda etapa. É o poder público que faz isso? Quem que faz? Eu acho que derrubar, não. Eu não gosto dessa coisa de derrubar a live. Mas eu acho que a sinalização é boa. É, houve sinalização algumas vezes. A derrubada, eu não me soa bem porque... Parece que cria mais uma coisa... Cara, vocês viram esse vídeo? Deve ser verdade, então. Mas, por exemplo, se é um vídeo falando sobre Covid... Se é um vídeo sobre Covid cheio de teorias da informação. No momento em que você sinaliza ali que tem um site específico que justamente aqui, do governo, que dita isso, isso, isso... Essa daqui é a informação oficial e tal. Eu acho que deveria. Porque o grande problema da história que as pessoas estão discutindo muito é o julgamento do que se pode e o que não se pode. Quem julga, né? Quem que está julgando. E nesse ponto, você transfere todo um direito que uma sociedade tem na mão de três, quatro, cinco pessoas. Isso é fato. Eu acho essa discussão muito maluca também. Por outro fator. Porque, assim... Primeiro, falta de transparência em todos esses big techs. Eles mudam os termos. Ninguém lê o que assinou. Ninguém sabe o que pode fazer lá ou não. A gente entra, faz uma conta e nem sabe o que a gente está comprometendo ou não está. A gente também é bem descuidado, eu acho. Mas tudo bem. Estamos lá. Estamos lá nessas redes. O melhor do mundo, para eles, o melhor dos mundos, era eles não se responsabilizarem por nada. Claro. E era assim que era no começo. Dane-se. Não sou eu que faço esse conteúdo. Eu só boto ele aqui. Aí começaram a ser responsabilizados. Aí começaram a cobrar isso deles. Não, amor. Então, se você vai dar essa plataforma, esse espaço para essas pessoas, você precisa ver o que eles estão postando. E esse controle veio não só do Estado, mas dos anunciantes. Peraí, peraí. Eu não quero aparecer em qualquer vídeo. Então, assim, houve uma cobrança. Interesse mercadológico. Sem dúvida. E aí, eles estão tentando também, pensa também em rede social, uma coisa relativamente nova, né? Eles estão tentando entender como é que eles vão contemplar o patrocinador, contemplar o governo, que teve vários escândalos. O Mark Zuckerberg, lá no Senado, lá nos Estados Unidos, era ridículo. As perguntas que os caras faziam, eu falava, gente, o cara nunca teve um Facebook. Ele nem sabe o que tem no Facebook. Os caras, a gente também é novo isso. Então, assim, o cara da Big Tech quer o quê? Dinheiro, escalonar o negócio dele. E ter a mínima responsabilidade possível. É isso que o cara quer. Ele não queria ficar vendo, eu acho. Acho que queria ficar vendo dinheiro, só que não dá. Então, eles estão tentando achar um jeito. Só que dentro disso, aí eu acho também. A falta de transparência é surreal. Quando vazam coisas, como o Facebook, ter um grupinho ali, que ele trata de forma diferente, dependendo do que posta. Diferente para o bem ou para o mal, tá? Não dá. Todo mundo assinou o mesmo termo para aderir à mesma rede social. Tem que valer para todo mundo. E quanto mais a lei valer sobre o que está lá, a lei acima do que está nos termos. Melhor. Porque aí você não tem que mexer muito, né? Agora, a discussão fica toda hora. Não vai ter que deixar por tudo. Não, não pode pôr. Não, os dados, não. Porque senão a gente pode extrapolar. Eles estão tentando se adequar também, entendeu? E eles querem ganhar dinheiro, gente. Não se esqueçam. Me preocupa essa transferência de poder para pouquíssimas pessoas do jeito que é hoje. Essas pessoas hoje estão ditando a regra de uma sociedade como um todo. E eu acho isso assustador. Pode alterar uma eleição. Assustador. Mas, por exemplo, os dados que elas... Acho assustador. Vamos colocar o mônimo. alguém de vocês ou um convidado fala uma coisa e aí o YouTube ou alguma coisa derruba o vídeo ou dá strike em vocês ou deleta o canal. Cara, é complicado isso. Nunca aconteceu, mas... Não, não. A gente nunca teve vídeo derrubado lá. Não, gente. É complicado. Mas a gente está dentro de uma plataforma que não é nossa. Exatamente. Eles estão dando todas as possibilidades de a gente chegar a um milhão e quinhentos mil pessoas. Mas tem uma dificuldade, não tem, de conversar com pessoas do YouTube. Ué, é o que eu estou falando. Não é tão fácil. Falta de transparência. Não, meu. Os caras não respondem, né? Os caras não respondem. Não, e às vezes não falam qual é o problema. Isso. Derruba. Qual é o problema? Esse trecho, esse trecho. Porque mesmo o processo de derrubar é muito por denúncia, por um rastreio, que às vezes é um robô, que não tem contexto. Ou é um cara que faz o manual. Deve denúncia e um cara analisou manualmente. Exato. Pelo menos é assim que eles mandam o recado. Essa coisa, por exemplo, da pessoa que faz um post, aí muita gente denuncia. Esse post, ele é suspenso provisoriamente para análise, mas só nessa suspensão a pessoa já perdeu. Já perdeu o engajamento. O engajamento pra caramba, entendeu? O que o pessoal está falando aí, mandíbula? Eu estou tentando filtrar aqui. Eu estava bem nessa hora aqui. Está bem louco. Deixa eu dar uma informação, então. Uma divulgação, na verdade, para o Morning Show de amanhã. O que você falou do BBB esse ano. Quem ganhou o BBB esse ano? Cara, eu sou totalmente alheio. Juliette. Juliette. É óbvio que é. Juliette. 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 Participou de um vídeo do Porta dos Fundos hoje. Verdade. Em que ela era torturada por aquele personagem do Peçanha. Sei, sei. Do Tabit. Sei. E aí, uma das ameaças do Peçanha... Para torturá-la. Para torturá-la, é que ela ia ficar ouvindo por muitas horas o Adriles. É. Os melhores momentos do Ardiles. É, que eles chamam no quadro de Ardiles. Da Jovem Pan, a gente sabe quem é. Então amanhã, amanhã no Morning, nós teremos a resposta de Ardiles... Meu Deus. Olha o vídeo do Porta dos Fundos. Esquece, você não vai conseguir impedir ele de falar. Amanhã ele vai estar louco. Ele vai estar possesso. Agora ele já deve estar. Agora ele já deve estar. Deve ter feito um poema. Ele está na frente do espelho. As duas torturas eram um show de comédia do Nego Di... O canal do Prior, né? O canal do Prior. O canal do YouTube do Prior. E um compilado do Ardiles. Era. Compilado melhores momentos do Ardiles na Jovem Pan. É, vai responder. Vai responder amanhã. E antes de você falar sobre esse assunto... Pegando maniouro, já tem algumas coisas aí? Sobre esse específico ainda não. Tá. E a última treta que teve lá foi do Cala a Boca da Azul. E como ficou isso daí? Foi... De boa depois? Está em manutenção. Estamos trabalhando, né? Construindo o conceito. E tem um limite, né? Qual é o limite? Cala a Boca é o limite. O limite é a baixaria, né? Porque nós estamos numa TV agora e a gente tem que ter a responsabilidade... Que, meu, nós estamos falando ainda mais com mais gente ainda. E a gente forma a opinião das pessoas de uma maneira absurda. Já formava antes no rádio, no YouTube, mas na TV agora é um outro salto. E, meu, baixaria não vai existir. Discussão vai ter. Debate vai ter. O fogo vai arder ali. É normal, natural. Agora, baixaria não. Ninguém vai xingar, mandar calar a boca. Isso aí eu não vou permitir de maneira nenhuma. Você viu o que ele falou para o Joel? Não. Eu não quero ouvir a tua voz. Ah, é? Não, eu falei o seguinte. Falei, olha, aqui ninguém vai calar a boca de ninguém. Mas eu não quero mais ouvir a sua voz hoje. É. Não, é que eles não param, às vezes. Não param, é. Maneira educada. É difícil de parar, né? Quando está também assim, inflamado. Mas está em administração. Estamos administrando. Vai dar certo. É o lance do cala a boca. Vai dar, vai dar. Mas e falar... É mentiroso, mentiroso. Aí tudo bem? Ah, já falaram, já brigaram e já... Você não sabe de nada. Sabe qual foi o pior? Agora, sem talento. Sem talento. Sem talento. O Joel chamou o Adriles. Sem talento dói. Sem talento dói. O Joel chamou o Adriles. Sem talento. É pior do que você não sabe nada. Nossa. Aí é complicado. Mas é difícil, né? Se não vira a quinta série, né? Se bem que para o Marinho ele falou vagabundo, safado. Playboy. Playboy. O Adriles? Opa. Cara, não. Foi a hora que o Bolsonaro abandonou. Ah, é verdade, é verdade. Você quer carguinho para o seu pai? Nossa senhora. Exato. E hoje eu vi a nota do André Marinho, né? Que saiu. Acho que ele saiu. Não estou sabendo direito. É. É. Gosto do Marinho. Briga não é fácil. Briga não é fácil. Não é fácil para ele ali também, né? Tipo, porque ele era... E ele tinha um papel. Tava fazendo o papel do contraponto. Sozinho. De vai alguém do governo. E tem a história de ele ter tido uma relação muito boa com o Bolsonaro também, né? Tem uma carga de emoção. Na casa do pai. Na casa do pai. É. O Marinho, a primeira vez que ele foi na rádio, acho que ele foi numa ordem. Acho que foi. O Caio que o convidou. Foi. Acho que estava o Caio com bola. Quando ele estourou com o vídeo do Trump. É. Aí o Caio já o conhecia. E ele foi numa ordem. Eu acho que o Marinho é muito mais talentoso na área humorística do que esse engajamento político. Eu prefiro muito mais ele como humorista. Eu acho que ele contribui muito mais. Ele é muito bom para a cara. A gente veio aqui. A gente fez um compilado das imitações dele. Cara, eu fiquei assim. É impressionante. É muito bom. Eu acho que é importantíssimo o contraponto dele. Por isso que eu parei de imitar. Mas a atuação dele na área do humor. Que foi? Que foi? Eu não vi. Por isso que eu parei de imitar no Morinho. Começou a ficar feio, né? O Pânico levava o Alba, o Morgado. O Morgado e o Marinho. O Marinho, porra. Só os caras fera. Aí eu falei, não, é melhor deixar quieto. Porque a minha sempre foi uma brincadeira. Ô, louco, bicho. Brincador. Eita. Só que já estava ficando meio... Meio ruim, né, Vini? É, agora já. Quanta você já tomou hoje, Vini? Essa é a quinta. Quinta? Nossa. Eu estou sentindo o teu olhinho dar uma vibrada. É, agora já... Aqui é a quinta. Não, não. Estou dando uma olhadinha no olhinho esquerdo aqui. Ele está dando aquela... Sabe aquela vibradinha? Sabe? Meio fraco. Mas está ótima, velho. Está maravilhoso. Conseguiu filtrar aí? Absurdo. Absurdo. Eu devia ter falado aí. Meu, mentira. Eu gosto nos merchan's, quando o Vini chega... Como é que você fala? Que coisa impressionante. Impressionante. Tipo, sei lá, vamos vender tônico capilar ou qualquer outra coisa, assim. Ele chega e fala assim... Como é que é que você fala? Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Impressionante esse resultado. Olha como cresceu o cabelo. Mas é impressionante mesmo. Mas é impressionante. Mas tem que vender. Ele é muito bom. Tem que vender. Aí é da escola de atores. Ele é muito ator. Ele está rindo, o Mandíbula. Fala. Ele está louco. Eu estou rindo aqui porque... Às vezes você passa a bola para mim no meio do jabá também. Eu tenho que... Ah, é verdade. Às vezes ele está fazendo as coisas. Eu mando o jabá para ele. Aí ele está desesperado. Não é fácil. E é um... Geralmente é um produto realmente bacana. E eu falo, é realmente muito legal isso aqui. É muito bom esse produto. Ele fica só... Ele é o garoto que eu jogo para ele. Ele realmente é muito legal. É escada. Mas você não fala sensacional, não fala absurdo. Absurdo agora. Vou começar. Começar. Que coisa impressionante. É impressionante. Inacreditável. Inacreditável. Inacredibilível. Inacredibilível. Vai. Ó, o Anderson perguntou aqui... Voltando ao assunto quando a gente estava falando do Maurício Souza. Ele perguntou aqui... Achar que a homossexualidade é errado por crença religiosa é ser homofóbico? Eu acho. Porque Deus falou para você amar o próximo, cara. Esse é o princípio básico da religião cristã, não é? Ame o próximo como a gente mesmo. É, a gente já teve discussões aqui. Veio o Caio e o Fábio. Falou isso realmente. Ele tem essa visão. Eu acho que esse é o princípio... Que eu concordo. Mora, sim. Mas tem pastor que fala que é um... Mas a Bíblia também não fala para você não comer carne? Não, tem várias coisas. X, cara. Eu acho uma bobagem, meu, essa discussão sobre sexualidade dos outros. A gente tem que deixar as pessoas cuidarem da vida deles. O pessoal não é liberal. Eu acho muito louco o brasileiro que é conservador, mas liberal na economia. Sabe assim? É uma misturança. Deixa as pessoas livres. É, liberal na economia. A gente não tem nada a ver com o que cada um quer fazer da vida, sabe? A gente tem que ter esse desprendimento também de... Eu acho muito autoritário essa coisa de querer ditar a regra na vida. Isso vai mudar. Eu acho que as pessoas têm que ser, em primeiro lugar, felizes, cara. É. Em primeiro lugar vem a felicidade. Depois vê as formas que essa felicidade está vindo. Mas vamos buscar ser felizes. A gente não sabe quanto tempo a gente vai durar nessa porra desse planeta. Porque eu acho que essas pessoas, às vezes, elas têm medo do... Até a frase do Maurício, né? Onde isso vai chegar? De como a popularização pode influenciar... De um dia ele ser obrigado a dar bunda? Não, né? Só que aí, por exemplo, como é que iria surgir, então, os homossexuais se a gente teve sempre uma sociedade... De novela heteronormativa. De novela hétero, né? Nossa, o Fefito falou isso e eu falei... Cara, é verdade. Eu passei a minha vida inteira vendo homem e mulher se beijando na novela. O quadrinho sempre foi cara forte. Sempre. Sim, gente. Como que eu resolvi de repente, entendeu? É uma pergunta a se fazer. É. E daí? E outra, você não quer perder um tempinho de conversar com o seu filho sobre isso? Você não quer conversar? O que eu vou falar para o meu filho? Conversa com ele, cara. É normal isso, daí o que acontece também é isso. Como você explica um beijo hétero? É a mesma coisa. Se meu filho vê um casal se beijando e ele perguntar... Por que eles estão se beijando? Ah, porque eles se gostam lá. E é um homem e uma mulher... E é isso, eles são adultos, acontece. Você é criança, ainda não precisa pensar nisso. Você ainda está em outra fase, está tudo bem. Meu filho vai fazer quatro anos, né? E a gente teve essa discussão no Morne também esses dias. Achei que você ia falar que você conversou sobre isso. É, com quatro anos. Três e meio, né? Mas vai chegar. Vou explicar para você. Mas vai chegar aí, pera. Mas e a Patrulha Canina? É. Como assim? A Patrulha Canina? O Marshall? O Marshall é bissexual? Não, meu Deus. E o Rubble? É, e o Rubble? Ele estava com um pop-it. Só que o pop-it... Claro, meu filho. Que é um plástico bolha remasterizado, né? É, cara. No formato de um foguete. E que tem as cores do arco-íris. Eu encontrei uma pessoa lá, que eu encontro às vezes e tal, conservadora, né? Ela pegou da mão dele e falou assim... Sabe quem inventou isso aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei. Quem? Quem? Fiquei até curioso. É, claro. Quem? Quem? Gênio? LGBTs. Ai, meu Deus. Eu falei... É? Oi? Você achou que era uma empresa LG? Você não está vendo as cores do arco-íris? E cada coisinha aqui era um cozinho que você... Que melo de Deus! Ai, eu falei... Eu estou indo numa viagem do carro. Ah, sei lá. Vai, meu caralho. A minha vontade era falar assim... Gente... E a minha vontade era falar assim... Sim, mas se você não falar... Se você não perder seu tempo explicando isso pra criança, ela nem vai saber. Meu filho nem sabe. E não tem que saber. Essa idade dele não tem nem que... Ele nem está preocupado com isso. Entendeu? Então, aí a gente fez essa discussão no morning. E realmente tem uma onda de conservadores que se incomodaram com as cores do peito. Eu nem sabia disso. Ai, gente, esse negócio de cor... Pô, pô. Bandeira. Que viagem. Quer ver uma coisa com a outra. Eu não sei. Assim, eu, por exemplo, no programa... Essas questões LGBTQIA+, pegam muito pra mim. Por quê? Porque meus melhores amigos são todos. Minha mulher, ela é modelo? Cara, todos os amigos... E assim, isso me ofende pessoalmente, sabe? Quando alguém diz, por exemplo... Ah, duas mulheres não podem ter um filho. Porque as minhas amigas estão agora engravidando. E eu estou acompanhando isso e vendo. E eu quero que elas sejam felizes. E eu acho que elas vão ser mães maravilhosas. E eu acho que vai ser incrível. Então, quando alguém fala isso... Sei lá, essas coisas discriminatórias que têm a ver com religião. Eu penso num amigo meu que, tipo, foi morar fora e ir lá. Que ele pôde ser ele. E eu acho isso muito absurdo, sabe? Assim, é uma coisa muito louca. Então, assim, são coisas que pegam pra mim, por exemplo. De toda essa discussão... Só tem uma coisa que eu tenho uma ressalva, mas estou aberto ainda à evolução da ciência pra falar se pode ou se não pode. Que é a questão da inserção de atletas trans no esporte. Isso eu tenho uma opinião. Aí já é diferente. Então, mas assim, eu tenho a mesma opinião que a sua, que assim, hoje eu falo... Não dá. Eu acho até perigoso, né? Não dá. Eu acho até perigoso, né? Mas se a ciência lá na frente falar assim... Não, não altera nada e tal, tudo bem. Mas hoje eu não vejo como encaixar. Mas enfim... Eu acho que eu vejo. Só. Eu vejo... Não é nem pela ciência. Pra uma questão assim, tipo, por exemplo... MMA. Vinícius é Laura, né? Nasceu biologicamente Vinícius e ele é Laura. Ele é Laura desde os 16 anos, fez tudo e tal. Laura, socialmente, RG, Laura. Como que você pode virar pra Laura e dizer pra Laura assim... Laura, você pode fazer tudo como Laura, sua vida, né? Se é Laura, Mara, tudo bem. Só que jogar vôlei, não. Então, mas aí... Mas ela não tem uma... Calma, peraí. Esporte. Eu ia entrar naquele negócio... Você é jogador? Não. Vôlei não. Natação... Não, Laura. Natação não vai poder. Esporte, você não pode. Você não pode. Não vai dar. Não vai dar pra você. Como você pode cercear uma pessoa... Da identidade de gênero dela... No que ela pode ou não fazer? Porque se ela é uma atleta, o que ela vai fazer? Não, atleta... Se é Laura, atleta não vai dar. É meio estranho, não é? Mas se a Laura entrar no esporte... E deixar o esporte desigual. É. Não, eu... Aí, a minha dúvida... Uma vez a gente levou um cara numa ordem. É, mas eu ia acrescentar o que você falou. Quando a gente não tem essa coisa... Esse entendimento científico... A gente precisa das pessoas falarem com a gente. Eu sei. Mas a gente levou um especialista. A gente levou um especialista numa ordem. Pra falar sobre transexualidade. Inclusive, não deu tempo de falar de transexualidade no esporte. Mas nos bastidores... O Adrílis foi lá e perguntou. E aí, o cara falou assim... Olha, não vai dar tempo de explicar tudo isso pra você agora. Mas... Era uma posição de um cara, tá? Não sei. Deve ter vários outros que eu acho que tem outras. E ele falou assim... Que depois de um tempo de terapia hormonal... Mesmo quem cresceu com a testosterona... Mesmo quem... Fica... Dá. Ele falou isso. E depois também tem casos, por exemplo, de atletas... Que tem diferenças hormonais... Tem testosterona alta naturalmente. Que se testadas, sem usar suplementação... Elas têm biologicamente uma vantagem. E aí? Essas pessoas não podem? Não sei. Assim, então pra mim, a questão nem é tão científica. É assim... Se a pessoa socialmente é vilela... Não, mas a gente não tá falando de uma coisa recreativa, entendeu? É uma coisa que... Não, eu tô falando como profissão. Não, eu tô falando como competição, né? É uma competição de... Uma mulher tá perdendo... É uma competição entre atletas. Então, uma mulher pode... Como ser humano, você pode ser atleta, se você quiser, não? Não sei, mas uma mulher pode morrer num ringue... Não, morrer... É, por uma força totalmente desigual... Não, mas é isso que eu tô falando. Me falaram... Me falaram que esse médico falou... Até queria lembrar o nome dele. Agora, Alexandre... Precisaria saber quanto tempo de reposição seria necessário. Então, a ciência... Mas eu acho que o esporte... Tem que se pronunciar sobre isso. Porque a minha preocupação é o seguinte... Zero problema com a inclusão. Claro. Se a ciência comprovar que isso não atrapalha o esporte, eu não vejo problema nenhum. O problema, na minha avaliação, é criar um ambiente que seja absolutamente desigual e times, ou seleções, ou equipes se fortalecerem por conta disso. Principalmente num esporte feminino. Mas por que tem o motivo de separar feminino e masculino? Tem um motivo. Claro. Entendeu? E esse motivo não pode ser usado como vantagem para... Vamos pegar uma... Porque senão vai virar algo como vantagem no esporte. Você vai mudar o esporte. O esporte vai mudar para o completo. O esporte vai se alterar por completo se houver essa vantagem. É, porque, por exemplo... E essa vantagem for comprovada. De repente, as marcas vão ser puxadas para frente no feminino. E não acontece o contrário de uma mulher resignar para homem e ter vantagem com homens. O que eu acho que, no final das contas, vai ser que o feminino vai acabar se transformando no masculino. É, tem esse período. Em determinados esportes. É, não sei. É uma discussão que não é para a gente. Não, eu acho que é uma discussão científica, mas para mim o problema nem é assim. Para mim o problema é você virar para uma pessoa e dizer... Tudo bem, você é Paula, mas você não pode ser atleta, entendeu? Mas a gente não pode ser, às vezes, tudo que a gente quer. Não é. Mas calma, gente. Mas por uma determinação, assim... Não, mas, por exemplo, eu queria ser jogador de basquete. Eu posso ser jogador de basquete? É, eu não vejo. Porque você não pode, por causa da sua altura. É, exatamente. Tá bom, mas então, mas é a mesma coisa. Aí você está falando de vantagem física. É. Eu também já pensei muito sobre isso. Não, é uma coisa que a gente está discutindo. Por exemplo, as ucranianas não são altas? São. Naturalmente? E tem vantagem no vôlei? E as pessoas, sei lá, que... Sei lá onde, não tem um pessoal que corre super bem, que... Da região lá, da África, que ganha tudo. Então, não tem? E aí? Então, mas não é uma supremacia total, nunca é, né? Mas por que você está falando que é? Porque, por exemplo, aquela Tiffany do vôlei nem era a melhor da liga, gente. Era a recordista de pontuação. É a recordista de pontuação. Gente, nem era. Todo mundo trouxe lá os dados. Um monte de gente escreveu. Ela nem era, tipo, a mais fodona. Nem era o sábio mais foda do que quando ela era do masculino. Tem um estudo da Jordânia sobre isso? Tem. Deve ter. Vamos pegar o estudo da Jordânia. Não, eu quero saber. Mas pra mim, o negócio nem é o estudo. É a questão de você virar pra uma pessoa e falar isso, entendeu? Oi, Laura, tudo bem? Você não pode ser atleta. Eu não posso dizer. Quem precisa da ciência falar. Tem vantagem mesmo. E não dá. E a vantagem é muito grande. É, e não dá. Tem essa daí mesmo? Não dá, tá? Ou a vantagem se perde durante tanto tempo. Se ela ficar 10 anos, aí igual. Aí fica igual. Aí beleza. É, pode ser também. Pode ser. Acho que é tudo dúvida. Eu queria fazer um comentário que uma vez eu tava vendo uma reportagem falando sobre isso e tinha cientistas que davam dois pontos de vista diferentes. Sim. E eles falaram que um cientista falou, não, eu acho que ela pode competir porque a partir de certo momento do tratamento hormonal, ela passa a ter a mesma quantidade de hormônios, talvez até menos do que uma mulher. Mas foi o que a Paulinha falou. Mas a outra fala a partir da testosterona enquanto ela cresceu. Eu acho que a formação óssea como homem já dá uma vantagem muito grande. Sim, o que eu vi quando... Essa questão da testosterona durante o tempo que ela se configurou como adulto. É uma coisa muito nova. Não tem como a gente saber agora. Eu só acho que pode dar um problema, como eu vi, de uma luta que quase matou a menina. Mas vamos esperar o estudo da Jordânia. Vamos esperar, um estudo mais conclusivo, estudos conclusivos a respeito. E enquanto isso, o Vini vai pedir mais uma sequência. É a sexta, Vini. Agora é a sexta. Deixa eu te falar uma coisa, amanhã tem programa. Amanhã eu quero ver o... Tô pensando nisso. A carinha do bicho. A carinha do bichinho. Amanhã tem programa. Não, é só pra saber, assim. Só pra ter uma ideia. Maravilhoso. Ó, eu mandei algumas pra você aí também no seu computador. Tá bom. E enquanto isso, perguntaram aqui, ó. O Francisco Pedro, pergunta pro pessoal do Morning... Ó, só uma coisa. O Asus, o que você acha do Asus, do computador Asus, cara? Inacreditável. Não, Vinícius. Me perdoe, você tá olhando pra mim, pô? Não, mas... É absurdo de bom. É absurdo de bom. Que coisa impressionante. Inacreditável. Obrigado. O desempenho desse computador. Chega, chega. Agora já tá... É... Caramba. Vai, fala. O Francisco Pedro perguntou aqui, ó. Pergunta pro pessoal do Morning o que eles pensam sobre Olavo de Carvalho e qual a sua importância. Nossa, gente. Depois da sexta, você vai ver na hora. Tá aqui, que ele poderia falar. Olavo de Carvalho e o quê? Olavo de Carvalho e a sua importância. A sua importância. A sua importância. Olavo e eu não escutei o outro. Nossa senhora. Qual a sua importância? Olavo de Carvalho e sua importância. Ah, sua importância. Pensei que era outra pessoa. Tá. Paulo. Olha, eu não sou fã de Olavo de Carvalho. Pelo contrário. Eu acho ele muito mais ao extremo daquilo que eu acredito como sociedade. Mas eu acho importante ele existir. Eu acho extremamente importante ele existir. Eu acho extremamente importante haver um certo contraponto nisso. E ele traz esse contraponto. Eu discordo de inúmeras teses dele. Acho que, por muitas vezes, são teses um pouco mais extremadas daquilo que eu realmente acredito. Mas eu acho importante ele existir. O que eu acho que é o processo hoje que acontece. É um processo de cerceamento da existência de um outro pensamento. Então isso me incomoda. Não deixa o cara falar as asneiras que o cara quiser falar. Mas deixa o cara falar. Uma das maiores tretas do Morning, né? É. Mandou o Joel cala a boca. Joel e Olavo. Foi muito difícil pra mim ali. Ele não tava lá. Foi virtual. Virtual. Foi difícil pra mim ali. Ele era resistente já a dar entrevista pro Morning Show por causa do Joel. A gente batalhou essa entrevista. O Joel fez uma pergunta. O Vini. Ok pra ele, né? O Joel... O Olavo escreveu sobre o Joel. O Joel tá em um dos livros do Olavo. Depois disso? Não, não, não. Ele já tinha uma peníba anterior, assim. O próprio pai do Joel também já teve treta com o Olavo. Enfim, são pensamentos diferentes. Cara, mas eu acho que o Olavo tem um negócio negativo. Eu não gosto. É muito violento no discurso dele. Sim. Ele é muito violento. Eu não gosto desse tipo de comunicação. E ele também, ele ensina um pouco isso. Essa questão de você assassinar reputações, assim. Esse movimento de desqualificar as pessoas. Ele tem um pouco essa linha que eu também não acho que é a melhor linha. Mas o Adrílis já várias vezes tentou me convencer... Aluno dele. A ler alguns livros que ele diz que são muito bons do Olavo. Os primeiros, eu nem sei os títulos. Então eu li também. Eu disse que você se conectar com... Que são interessantes. Da figura. Talvez a obra tenha momentos ali. Mas acho que a figura acabou se tornando uma caricatura um pouco grosseira, assim. É... Do que é pensar diferente, sabe? Acho que você pode pensar diferente... Mas eu acho que ele pode falar e pode existir. Não, ele pode, com certeza. Mas eu acho que ele não colabora pra uma coisa saudável. Acho que depois toma um caminho do debate, sabe? Acho que ele inflama. A gente tá falando aqui do pessoal de fora do Brasil. Marcos Bento. Meu nome é Marcos Bento. Estou em Sydney, na Austrália. E o Morning faz parte do meu dia a dia. Discordo com quase tudo politicamente do Paulo. Mas o admiro pessoalmente. Muito obrigado. Tá vendo? Isso é muito legal. Eu acho muito legal. Acompanha o Talk Shoes e até interage com ele no Insta. Pessoal, não é opinião política. Nossa, que legal. Isso aí. Isso eu acho das coisas mais... Vai ter vilela. Vai ter vilela no Talk Shoes. Eu vou ser... Ó, Eli Martins. Depois que a Zou entrou, o Adriles parece até uma pessoa ponderada. Tá, a gente até falou isso pra ela. Isso aí é uma coisa muito louca, né? Isso aí é ruim de ser. Sempre a gente fala o termômetro do Morning. Quem tá mais à esquerda, mais à direita, mais assim. E é sempre tudo muito relativo. É relativo ao que você tem, né? A posição que você tá ali. De repente, na minha turma, eu sou, tipo, muito mais à direita do que várias pessoas. O Joel é de esquerda. Entendeu? O Joel é de esquerda? Eu acho. Imagina. Não é de esquerda. O Joel é um homem de sempre, não. Posso dar um superchat só pra contextualizar, não. Mas ilustra bem o que isso que a Paulinha tá falando. O Rodrigo mandou aqui, ó. Falta um comentarista de esquerda no programa. Porque atualmente tem um de centro-direita e dois de extrema. E não está democrático. Tá vendo? Olha só como... Eu acho que o Joel não é centro-direita. Acho que ele é centro. Ele é centro e ele é progressista de costume. Ele é liberal de costume. Então isso dá uma impressão de esquerda. Porque no Brasil tem isso, né? Se você é pró-liberdade individuais... O Joel já foi cancelado pela esquerda, cara. Sério? Há vezes. Nossa, a história dos órgãos. Você não lembra disso? Ah, é? Eu lembro, lembro. Ele acha que as pessoas poderiam vender os próprios órgãos. Não, e é curioso. É um absurdo. Isso que a Paulinha falou. Isso que a Paulinha falou em relação aos... Mas é um pensamento. Ele é meio filósofo, né? Ele pensa em hipóteses, às vezes, malucas. O Joel, eu acho curioso. Porque se você pensar... É, qual que é o problema do cara vender... Meu, o problema é que tem gente que passa fome. Pode querer vender um rim pra comer. Tipo, faz sentido isso pra você? Ah, é verdade. Isso não faz, entendeu? Mas isso que ela falou em relação ao espectro político é curioso, né? Como você é colocado num espectro dependendo da situação em que você está e com quem você está debatendo. Porque o Joel, ele é consultorio, você vê, você falou, o Joel é de esquerda. Você olha o Adriles e a Azul e você acha que os dois são de direita e você jogou ele pra esquerda. Meia hora depois do programa, ele vai pro UOL debater com o Sakamoto. Lá ele é direita. É verdade. O Saka é mais esquerda. O Saka é totalmente... E o Sakamoto é de esquerda. É sempre relativo. É muito louco isso, né? Por isso que eu falo, na Jovem Pan, eu sou do MST. MST. É que nem eu falei aqui... Eu falei aqui, eu não lembro com quem foi, Mandíbula, que o PSDB é de esquerda e quase me torcedaram, mas a lembrança que eu tenho... Social Democracia. Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Não, é porque o pessoal lembra agora... Não, de direita não é. Não é, né? É que quando tinha a polarização com o PT, parecia que o PSDB era muito mais à direita. É sempre do ponto de vista que a pessoa tá hoje. Isso é muito curioso. Você lê os outros daí? Que aqui acabou a bateria, eu esqueci de carregar. Carregar. Sim, ó, a gente tá falando muito da opinião das pessoas sobre a polarização. O Felipe Pacola falou aqui, ó. Pergunta pros três. Como é fazer parte do único programa que não é 100% Minion? Ai, gente, eu amo. Mas não é o único. Não é o único. Eu acho que não é o único também, não. O Jornal da Manhã é bem diverso. Amanda Klein faz defesas bem acertadas ali. É que, cara, é muito louco isso, né? Por que ficou essa cara pra antecedência? É engraçado isso. Porque é essa história aí que inventaram... Não inventaram, né? Tem um porquê, realmente, a rádio tá se posicionando mais à direita. E é isso. E aí, as pessoas que não ouvem... Isso que é louco. A pessoa critica e nem ouve. Ela nem sabe o que tá se passando ali. Ela só fala, eu jamais vou ouvir, porque o Constantino fala lá. E a Amanda também tá falando lá. É uma coisa maluca isso. Mas a pessoa nem sabe. E aí, fica isso. A pessoa que não ouve botou um selo. E esse selo colou. O Morning, acho que até pelo fato de ter o Edgar e essas brigas ficarem muito públicas, fica com esse aspecto aí. Ah, é o único que não é Minion, porque tem sempre os dois lados. Porque o Joel tá lá e tal. E aí, que bom também que tem essa fama. Porque acho que a gente gostaria mesmo. Ninguém quer estar lá pra falar a mesma coisa, ou pra defender nenhum nem outro. De ter essa diversidade. A ideia é essa. Que bom que configura. É porque eu acho que o que acontece hoje, ele se resume no seguinte pensamento. Eu acho que ele não deveria comentar. Então, por exemplo, se você olha um jornal da manhã. Vamos olhar um jornal da manhã, por exemplo, da Jovem Pan. Pô, um puta de um jornal plural pra cacete. Você tem lá Amanda Klein, Zé Maria Trindade, um homem de centro, e Rodrigo Constantino, um homem de direita. Você vai lá e escuta. Diogo Schelp, um cara de centro. O Joel às vezes comenta também. Outros comentaristas que entram. Putz, são mais de centro-direita e tal. Eu volto a repetir. Dizer que a Jovem Pan não tem posição, isso é uma falácia. Agora, aquilo ali tem debate. A Jovem Pan, na minha avaliação, ela valoriza a opinião das pessoas e fala o seguinte, olha, eu penso assim. É visível que eu penso assim. Você falar que, pô, não, a Jovem Pan não pensa assim. Não, pensa. Claro que pensa. Tem a visão dela e isso vem de anos. Enfim, se a gente for analisar a Jovem Pan da época da Lava Jato, da época do Haddad como prefeito de São Paulo, com o Marco Antônio Vila falando do Jaiminho. Isso daí já é tudo, o turma está com essa percepção do poder da opinião. Essa época, a Vera Maralhães era vista como a comentarista de direita, o André Raza. Mas eu acho, Vilela, honesto você fazer isso. O que eu acho que é desonesto é você chamar cinco pessoas, quatro pessoas, botar os quatro lá para comentar e falar que isso daí, ó, aqui nós somos isentos. Imparcialidade impera nesta emissora. Eu acho errado isso. Porque as pessoas são seres humanos. E ser humano não é isento. É imposição. É visível. Todo mundo é imposição. Um gesto, numa fala, você já consegue perceber como é que o cara age. Todo mundo tem a sua posição. Então essa coisa do isentismo completo, imparcialidade, ela não existe. Agora, o que eu acho que a gente não pode ter é o cerceamento do debate. Ih, esse cara aqui, eu não concordo nada com o que esse cara fala. É um absurdo dar um microfone para esse cara. Pô, você está sendo autoritário. Dá um microfone para esse cara, dá para o outro. Ele vai responder pelo que ele quer dizer. Exato. Ele quer entender em relação ao direcionamento da Jovem Pan. Nunca nós tivemos direcionamento. Ao que a gente fala, não existe. Não pode falar tal coisa. Não pode bater no governo. Não pode falar mal do PT. Nunca teve... Pô, então quem fala isso, não assiste os nossos programas. Eu bato no governo todo dia. Por exemplo, existe um posicionamento atual que é a Jovem Pan é a favor da vacina. Ah, é? Existe. Esse posicionamento é muito claro. Existe. Eu já cortei o Constantino, já cortei a Bruna Torlai, já cortei outros comentaristas, já cortei a Zoe no programa. E começaram a questionar a vacina, de dizer que a vacina poderia matar que não sei o que. Direcionamento da emissora. Pô, então tem... Ah, legal saber. Tem um direcionamento. Esse é um dos únicos, vou te falar. Aliás, acho legal. Mas que é um que existe. Recebemos esse direcionamento. Nós somos a favor da vacina. A Jovem Pan é a favor da vacina. Então, assim... Aqui não vai ter espaço pra esse discurso. Pelo menos eu posso falar com a tranquilidade absoluta daqueles programas que eu estou à frente. Tanto o Morning Show quanto o 3 em 1. Ali não vai ter. Vai ter um mediador ali que vai entrar e dizer, olha, essa daqui é a posição oficial do governo. Quando, por exemplo, se fala de tratamento precoce, que tratamento salvo, que não sei o que, que, olha, a solução é isso e tal. A posição do Ministério da Saúde é que tratamento é ineficaz. Quando o Ministério da Saúde mudar a avaliação, a gente traz aqui pra vocês e acabou. Mas a posição oficial do governo brasileiro é essa. Acabou. Mas cobram muito, assim, essa história da rádio. Ah, é o único que não é mínimo. Por exemplo, essa questão da diversidade é uma questão que no Morning sempre cai, né? Porque realmente somos todos seis brancos lá comentando racismo. É, isso cobra muito, a gente. E eu entendo e eu sempre tento também fazer um movimento. O Vini também, entendeu? Só que as pessoas acham que é super fácil, assim. Chamar alguém. Mas, assim, é e não é. E, assim, as contratações em si, gente, a gente não tem essa responsabilidade, sabe? Assim, ah, você tá aí e você... Vocês podem indicar. Claro, e, assim, mas, gente, é uma contratação. A Ebi Sora, ela contrata as pessoas que ela contrata no interesse da direção, sabe? Assim, não é uma coisa, oi, tudo bem? Vem aqui, fala aí quem você quer. Ontem saiu uma notícia que a Jovem Pan tava buscando comentaristas de esquerda. E eu vi muita gente da esquerda falando assim, não, quem é de esquerda não tem que ir pra Jovem Pan de jeito nenhum. Caramba. Então, assim, como é que você exige pluralidade se você não quer que a pessoa vá lá comentar? E aí também reverbera. O que que reverbera? O que que reverbera? Reverbera o que a audiência acaba reverberando, né? Então, por exemplo, reverbera mais à direita, porque o público é mais à direita. Então o cara vai lá e põe o vídeo que ele se identifica, né? E aí as pessoas que estão lá, que estão fazendo o contraponto, elas não reverberam tanto. Você vê? Vídeo recortado da Amanda Klein, é raro. O que teve foi uma vez uma briga dela com a Zoe agora, recente, que foi bem grande. Ou dela com o Constantino. E que evidencia o lado... Porque é o recorte, né, gente? Vocês sabem, né? É, pega o trecho que... E pra cada um, você vai concordar com um. Só que aí o pessoal da direita reverbera mais à direita. E a esquerda acaba que as falas não reverberam, entendeu? Às vezes a pessoa teve um contraponto, teve, só que esse contraponto não está no recorte. Não está. Só está a metade ali da direita. E o pessoal da esquerda nem está ouvindo e nem quer ouvir e nem quer multiplicar, porque existe esse selo que colocaram de tipo, aqui ninguém fala outro tipo de coisa, só tem esses absurdos. Então, assim, é uma coisa em glória até, porque quem está lá para fazer o contraponto, eu falo isso também, é foda, porque as pessoas que se identificam com você, elas nem estão ouvindo. Então é uma tristeza, porque você está com o cara que vai ter ódio. Você só toma porrada agora. Está tomando porrada. Você está lá ocupando um espaço importante, talvez de um convencimento, talvez de levar para pensar para outra coisa. Mas você não vai reverberar, porque você não está ali no lacre do rolê da esquerda. Eu lembro que a Amanda no Pânico apanhava para caramba também, porque ela fazia o contraponto. A Amandinha, a outra Amandinha. A Amanda Ramalho. Mas eu vou te falar um negócio. A gente inaugurou na televisão na semana passada, né? Quarta-feira passada, dia 27 de outubro. E os resultados são assim, impressionantes, cara. A audiência que a Jovem Pan está tendo na televisão hoje por assinatura é um negócio, assim, estrondoso. Se a gente for analisar... E não perdemos no YouTube. E não perdemos no YouTube. Porque tinha muita gente que pensava o seguinte, a galera vai migrar do YouTube para a televisão. E não. O YouTube cresceu, a nossa média e a nossa audiência. A Paulinha estava até me passando os dados. De julho a setembro, acho que foi 42% de crescimento. E essa semana mesmo, essa semana mesmo, com o começo da televisão, a nossa média diária aumentou. A gente está batendo uns 30, 30 e poucos mil ao vivo ali naquele momento. Todo dia. Fora a audiência da TV. E a televisão, nós ultrapassamos emissoras de muita tradição e estamos encostando na Globo News. Encostando na Globo News. Tem vários programas que estão passando a Globo News. Se a gente for, obviamente, fazer uma análise na TV fechada, na TV por assinatura, dos canais de notícia. Estou falando de Globo News, Band News, Record News, CNN, Jovem Pan News agora. Se a gente for elencar isso, a Jovem Pan, hoje, com a programação dela, com uma semana de existência, está colando, grudando e ultrapassando em determinados momentos do dia, a Globo News que tem 25 anos de história. E está há 25 anos no ar. Fala. Absurdo. Absurdo isso aí. É uma coisa impressionante. Tem que investigar. Então, assim, a gente está crescendo. O que mostra isso? Eu achei que ia perder público do YouTube também. Eu também, achei, com certeza. Mas o que mostra isso na minha avaliação? Uma certa demanda reprimida de um público que quer ser valorizado e quer ter acesso a opiniões diferentes, quer ver um debate e ter a oportunidade dele escolher a opinião dele. Não de você ter lá um debate único, exclusivo, com visões absolutamente iguais, aquela coisa, enfim, todo mundo fala lá a mesma língua e tal. A programação quase que completa da Jovem Pan, não posso falar na totalidade, mas quase completa da Jovem Pan, prima pelo debate. Se você ligar 4 horas da tarde na Jovem Pan, tem um programa novo, opinião lá, que é um cara de esquerda contra o cara de direita. Se você ligar 6, 7 horas da manhã, você vai ver o Jornal da Manhã, você vai ver um cara, meu, contra o governo, um cara a favor do governo. Você liga o Morning, você tem debate. A CNN meio que apostou nisso e recuou um pouco, né? A CNN começou também assim com... É. Sabe o que é? Eu acho que tem um ponto também, que é um ponto que deve-se pensar e que eu acho que foi um movimento que a CNN fez com a contratação da nova diretora. Eu não me recordo do nome dela. Que assim, a opinião é... É muito louco isso, né? A opinião é algo que é difícil de se patrocinar. É. A gente falou um pouco aqui sobre isso, a questão da marca. Claro, né? Então, você lidar com opinião... É difícil uma marca que fale... Não, eu vou, porque, entendeu? É democrático. Dane-se que se fala uma loucura, que eu não concordo, mas tem esse outro que eu gosto e é isso, é o debate, se enriquece. A marca não pensa assim. Ela não quer correr esse risco, entendeu? Ela quer uma coisa... Controlada, né? Que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem, entendeu? E vai ter problema. Então, a própria CNN fez o quê? Uma linha soft, que vai vender, que vai dar dinheiros aí, provavelmente, mas não sei se vai dar uma audiência como um bom debate, como alguma coisa mais instigante, mais provocadora, que é muito mais o perfil do Tuta, que é hoje o perfil da Jovem Pan. Então, assim, o desafio, eu acho, grande, o grande desafio vai ser esse discurso, esse debate, essa quentura, que é o que faz as pessoas se interessarem, e os patrocinadores que vão ter essa coragem, essa coragem que eles têm que dar esse passo, de patrocinar alguma coisa que, de fato, vai enriquecer o debate e que não vai ser chapa branca. Agora, assim, se a gente for analisar, por exemplo, hoje o Morning Show, se a gente for analisar o programa de hoje, o Morning Show, hoje teve o triplo de audiência da CNN. Caramba. O CNN está há um ano no ar. Foi triplo hoje? Nós estamos há uma semana. A triplo. Foi o triplo da audiência da pontuação da CNN hoje. É um negócio expressivo, pô. Lógico que é expressivo. Encostando na Globo News, uma emissora com 25 anos de tradição, de exibição, com a puta de uma estrutura, com, enfim, um elenco conhecido já do grande público. Estamos lá trabalhando. E, assim, é um projeto, acho que, muito desafiador para todo mundo, né? É muito desafiador. Porque a gente nunca tinha feito TV, né? Gente, eu fazia rádio de pijama, sei lá, entendeu? É isso. Ia com uma roupa qualquer, entendeu? Você botar uma TV no ar, não é fácil, não. É, não é fácil, cara. Não é fácil. Porque, assim, é aquela coisa, você vai arrumando o avião com um movimento já acontecendo, né? E é normal isso. Ajustes vão sendo feitos, adaptações. A internet trouxe essa possibilidade. Pois é. Mas o que eu acho que é legal é que hoje as pessoas têm uma outra opção. Têm uma nova opção. Uma opção que, meu, acho que ela respeita a tua opinião e ela te proporciona a visualização de um debate construtivo. Eu acho que isso é legal. Claro, é mais importante. Aliás, falando em competição, eu vi uma pergunta aí e eu duvido que o pessoal vai responder. Se eles preferem. Quem que eles preferem. Eu tô com essa aqui. Ah, eu falo. Quem que eles preferem do quê? Ou o Paulo. Não, quero ver. Nossa. É só doer aí. Não era quem perguntou. O John Araia falou aqui. Fala, pessoal, boa noite. Pergunta de fogo no parquinho. Edgar Piccoli ou Paulo Matias? Eu vou falar. Olhando pra mim, não olha pra ele. Eu vou... Não, eu não vou poder escolher. Eu vou falar que tem duas situações, tá? Vai sabonetear. Não, eu não vou sabonetear. Eu acho que pra o Morning, hoje, o Paulo agrega muito. Principalmente pra essa parte da administração, é uma coisa que o Edgar sempre teve preguiça de fazer. Ele sempre teve, assim. Ele não participava disso. Ele era uma pessoa que mais chegava, fazia o dele. Muito bem feito, maravilhoso. É um amigo meu querido. Mas ele não fazia esse trabalho de... Ah, oi, oi, vem, vamos. Não fazia nada disso. Então, pra vivência, pra esse programa sobreviver, eu acho que o Paulo foi essencial, assim. Não sei se outra pessoa teria dado certo. Esses talentos que surgiram, que queriam trazer. Não sei. Porque isso é essencial pra esse programa. Agora, uma coisa que o Edgar era muito bom, e que o Paulo só vai ganhar com o tempo, com a experiência... É a tarimba. É a tarimba. É a tarimba. Não, é a tarimba. Mandar um... Não. O Paulo precisa melhorar na comunicação. Principalmente... Não. Eu tô brincando com ele. Entrevista de talento, entrevista com artista, sabe assim? Acho que falta um pouco. Porque o Edgar entrevistou o mundo inteiro, gente. Eu aprendia com ele diariamente. O cara entrevistou gente em 3 mil línguas pra MTV de várias vezes. Tem essa cultura musical, muito viva. Então, pra essa parte artística, hoje, eu acho que, por exemplo, é mais difícil pra gente fazer. Trazer um Otto, apaziguar. Mesmo nesse dia do Otto, que o Edgar conseguiu fazer ali, meu Deus... Um climão lá e ele conseguiu contornar. Meu, imagina, o homem tava querendo matar alguém, sei lá, e aí ele não... Ele é grande, o Otto é grande, né? Olha, é aí... E deu tudo bem, entendeu? Não conheço. O outro nem conhecia. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que, quando o Edgar saiu, é difícil pra gente. Por exemplo, se vai ali um Milton Nascimento com o Edgar... Puta... Conhecimento cultural, né? Se ele não tá, a gente vai se virar, vai tentar fazer uma ótima entrevista, mas a gente perde, porque o cara tinha essa tarimba. Quando era agente de música, quando era coisa, ele tinha essa sensibilidade, era o trabalho dele há mil anos. Então, assim, pra sobrevivência desse programa, é o Paulo. Mas a gente ficou com uma lacuna aí nessa área, principalmente da cultura musical, assim, que era um ativo do programa. Hoje, até menos. Pode ver. Tem menos gente chegando lá. Até gostaria, né? A gente tá até tentando retomar. Mas também teve pandemia, as pessoas estavam fora e tal. Mas vocês levam bastante... Estão levando bastante gente da música... Ah, as pessoas não estavam indo, né? As pessoas... Não, mas agora tá voltando. A gente vai começar a retomar, né? Mas as pessoas estavam nessas de live, de, meu, virtual. Isso é muito ruim, como a gente já explicou, pra participar. Vamos ver. E você, Vini? Olha, eu acho que o Emílio... Tô brincando. Aquela... A louca. O Emílio é essencial. Nossa. Com todo respeito ao meu queridíssimo amigo Edgar Piccoli, Paulo Matias. Olha, foi... Ah, bebê. Você viu? Foi? É pra responder? É. E você, Mandíbula? Entre mim... E eu mesmo. Entre eu e eu mesmo. Eu e eu mesmo. Não tem outra opção? Não tem outra, cara. Ou seja... É você, né? Vai ter que ser. Ah, e eu vou jogar um pouco de lenha na fogueira aqui, então. Falando do Edgar. Ele pediu ou não pediu a cabeça de Adrilis? Isso eu sei que tem uma discussão aí rolando. O Adrilis fala que ele pediu. É. O Adrilis já falou. E eu tenho uma versão pra contar. Mais uma cerveja. Mais uma. A questão é a seguinte. Eles brigaram. Tudo bem. Eu não tava, tá? Então eu vou contar a versão. A gente tava de casa. A gente tava de casa. Ah, tá. Então eles brigaram, não sei o quê. Separaram, blá, 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 blá. Nisso, o Edgar de fato foi lá. E pelo que o Edgar me falou, tá? Isso é o que o Edgar me falou. Ed, te amo. Ele falou o seguinte. Que ele falou. Eu não tenho condições de continuar com o Adrilis. Então, eu vou sair. Não. Presta atenção. Eu acho que é aí que tá a diferença. E eu vou sair. Só que nesse tempo, porque tem... No contrato, né, gente? Tem, tipo, uma previsão. Era uma previsão de dois meses. Que faltava pra ele... Não, que ele teria que ficar... Assim. Ah, entendi. Entendeu? Ele se dispôs a fazer alguma outra coisa. Eu ficaria aqui esses dois meses, mas não com o Adrilis. Ou em outro programa. Mas não manda o Adrilis embora. Tipo, eu faço os dois meses que eu vou ter que fazer, mas não vai dar pra ficar com ele. Tipo, eu briguei com ele agora, entendeu? Aí o Tuto falou, então vai embora, nem faz dois meses. Tipo, vai embora amanhã. Que foi aí o Paulo chegou. E o que o Adrilis fala? Que ele falou que ele pediu pra demitir. Ele pediu a cabeça dele e pediu pra demitir. E não foi o que ele fez. Ele pediu pra demitir. Ele só falou, com o Adrilis, eu não vou conseguir fazer se eu tiver que cumprir dois meses. Você tá rindo? Não, porque... É que eles acham que isso é pedir a cabeça. Com todo respeito ao meu querido amigo Edgar. Eles acham que isso é pedir a cabeça. Eu acho que isso é pedir a cabeça também. Não, pedir a cabeça pra mim é falar assim. Ou eu, ou o Adrilis. Ele não falou, ele falou, eu já sei que o Adrilis fica, eu vou sair. Só que se eu for cumprir os dois meses de ficar, do contrato, eu não consigo fazer com ele, gente. É isso. Ah, você não precisa fazer, pode ir embora amanhã. Tá bom, ótimo, tô indo embora. Se a Cate falar assim, então sai, Adrilis, você continua no morning. Ele ficaria? Não sei, gente. Não sei. Mas e daí? Mas aí é uma questão. É diferente de você falar, quero que mande ele embora. Manda ele embora, senão eu vou embora. É falar, eu vou embora. Se você quiser. Gente, eu vou embora. Eu estou indo embora, eu não aguento mais. O Edgar tinha sete anos de casa, a gente ia acabar de chegar. Mas e daí, Vini? O cara quer ir embora. E como é que ele sai, então, desse programa? Não pode sair? O mediador Paulo, vai. Boa essa cerveja, né? É, né? Você viu? Eu amo o Edgar, eu adoro o Ad. Eu gostei da risada. Eu adoro o Ad. Mas como que o cara vai embora se ele quer ir embora? É uma espécie de pedir a cabeça. Gente, como o cara vai embora? Como que ele vai embora, então? Se chega... Estava você e o seu irmão aqui, Mandíba. Seu irmão está trabalhando aqui. Pois é. Aí você chega para mim e fala, Vilela, eu quero ir embora porque eu não consigo conviver com o meu irmão. É. Só que eu tenho um contrato com você. Só que eu tenho um contrato com você até o final do ano. Mas se você quiser que eu cumpra esses dois meses, eu fico. Eu sei o jeito. Mas eu não consigo ficar com ele. Você pode pôr outra pessoa nesse tempo? Mas eu falo, não, mas eu preciso de você e eu não vou mandar ele embora. E aí ferrou. Eu fiquei no impacto. Não, não teve impasse. Aí o cara falou. Não quero mais fazer o morning show. Mas é que ele achou que não precisava do Edgar. Não precisa fazer os dois meses. Vai embora. Não quero mais fazer o morning. Não precisa falar qual o motivo. Não quero mais fazer o morning. Gente, qual o motivo? Acabou de brigar. Ah, não quero mais fazer o morning. Ah, entendi, entendi. Mas aí fala, então eu cumpri dois meses. Aí você falaria o quê? Não, no morning. Aí fala, por que não, no morning? Aí se você... Você tá vendo? Não tem saída. Não, agora vai sair. Não tem saída. Mas aí se você falar o nome de alguém, você tá... Ué, se você falar o nome de alguém, você acabou de brigar com o cara, o negócio inteiro ouviu, uma puta gritaria. Vai, 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 só para. Não tenho o que fazer. Paulo, e aí? Não tenho o que fazer. É, Paulo, e aí? Ah, eu não vou comentar de antecessores. Eu acho que seria muito deselegante da minha parte fazer isso. Eu acho assim, ó. Até porque você entrou falando assim. Mas é ou não é? Eu só entro aqui. Eles acham que é. Ele entrou falando isso. Todo mundo acha. Minha avaliação é, mas eu não vou entrar. Eu acho que assim, o cara quer ir embora por causa de uma briga com uma pessoa, gente. É isso. Não tem outra verdade para contar. Eu brigo com o Vini. E eu quero ir embora desse programa. Não aguento mais. Última gota aqui. Porque eu briguei com o Vini. Todo mundo sabe. Deu uma puta briga. Aí eu chego lá e falo. Eu estou indo embora. Eu não aguento mais. É isso. Aí tem um contrato. Eu tenho dois meses de cumprir de aviso prévio. Se você quiser que eu cumpra dois meses de aviso prévio, eu, por favor, não quero ficar com ele no mesmo programa. Se você quiser que eu cumpra. Eu não quero que você cumpra. Pode ir embora. Tá bom. Tchau. Um beijo. Tô indo embora. Isso é pedir a cabeça do Vini? Gente, eu tive uma briga com ele. Eu tô saindo por causa disso. Os oito mil reais, vamos apostar. Eu acho que isso... Eu entendi os dois pontos. Eu entendi os dois pontos. Medi um pouco. Eu não sei nem se é intenção. Eu não vou julgar a intenção do Ed, tá? Porque isso é só da cabeça dele. Mas eu acho que se você faz esse movimento, é uma espécie de pedir a cabeça de alguém. Ah, então... Ainda mais pela... Meio que queimou o cara, né? Não é o tempo que você tem de casa. Mas, gente, eles brigaram. Eles brigaram. Todo mundo viu. Não foi uma coisa secreta. Paula, é muito difícil o que você faz. É dificílimo. É difícil, cara. Eu tomo muito remédio, já falei. Começa com o Sorine e vai longe. E eu tenho... Tinha um cara lá que eu não queria fazer problema com ele, mas vou chegar lá. E aquele que você falou? Ah, tá. Várias pessoas já tentaram movimentos. Teve também uma dupla que era de oposição, não vou citar nomes, que brigaram. Então, aí um saiu por outro motivo. Deve ter muito isso em televisão e rádio, né? Pois é. Aí depois essa pessoa que saiu foi voltar, foi voltar pro programa. Sim. Aí a pessoa que tava no programa falou, olha, eu não gostaria de trabalhar com essa pessoa que tá voltando. Vocês vão voltar e pôr? Se for acontecer isso, eu não quero... Não queria. Aí sabe o que fizeram? Mandaram embora essa pessoa, que foi lá e falou, eu não quero trabalhar com quem tá chegando. Diferente que a pessoa tava fora. O que eu tô dizendo é, se você tem um motivo e você é explícito, se o seu motivo é uma pessoa, de fato, é o seu motivo. A direção decidiu. Vai com Deus. Não precisa ficar dois meses. Tá tudo bem. Tchau. Pronto, acabou, gente. É isso. É uma decisão. Nada supera o trabalho. Pois é. Somente isso. Mas se a boa convivência acontecer, ninguém precisa... As cordas que a gente tem de interpretação de fato, mas... É. Fala, Mandíbalo, o que o pessoal tá falando nos chats? Podemos ir pro outro lado, não precisa continuar nisso. Beleza. Beleza. Mas querem continuar nisso. O pessoal tá comentando isso? Ah, não. Tá comentando, mas o pessoal viaja e vai pra... É. Ah, Júnior. Os caras tão bebendo junto com o Vinícius aqui. Inclusive, o John, que fez a pergunta, que botou fogo no parquinho, ele mandou cinquentão e falou, Vinícius, esse chat é pra você tomar mais um. Eee, Brasil. Mandou cinquenta reais pra dar mais uma cerveja pra ele. Pra dar mais uma cerveja. Essa aqui acabou. É sétima. Acabou. Agora é a oitava. Oitava. O quê? Deus de Deus. Cara, eu não aguento. Essa é a sétima. Mano, eu vou beber também, mas eu vou beber outra coisa. Manda outra aí. O Arthur perguntou aqui, ó. Paulinha, sua gata. Opa! É minha mulher, será? É Arthur Jolie? Arthur HS está aqui. Nossa, meu marido é Arthur Jolie. O que é o Bailies aí? Quer? O que é isso? Ah, eu gosto de Bailies, mas acho que não. Eu vou deixar só o Vini hoje. Eu não vou fazer o morre. Você toma? Depois consegue uma tacinha. Bota um golinho, vai. Meu Deus, é Bailies com cerveja. Você vai dar uma fermentação, Vini, que você não sabe. Não vai ser bom, né, galera do chat? Não, dá bom. Bailies, dá bom. Só fazer um teste. Dá bom. Nossa, gente, eu nunca vi isso daí. Quem chamou ela de gata? Foi o marido dela? Não, eu achei que era, mas é um outro... Ah, que coincidência. Eu falei com a Paulinha hoje, falei, Paulinha, com todo respeito ao Arthur e a você também, mas você está... Estou bonita. É mesmo? Ela foi para o México, ela voltou. Nossa, eu fiquei bronzeada, a pele boa. Não é só bronzeada, é ficar... O lugar lá, cara, nossa, não tem como voltar melhor. Maravilhoso. Cara, foi sem filho. Foi sem filho. Então, eu acho que vou fazer uma viagem 10 de janeiro sem filho também. É muito, eu preciso. Tem que ser sem filho, cara. É que eu estou com 4 anos. Tem que ser sem filho. É, mas eu sinto saudade absurda do meu filho. Eu também, mas... Posso falar, dá muita saudade. Quantos anos tem seu filho mesmo? Você falou 4. Você ficou com o tempo? Eu fiquei uma semana. Ah, dá, dá para aguentar. É ótimo, é o limite bom. Mas os meus filhos são poucos, mais velhos já, né? Eu tenho um de 10. Não, aí é tranquilo. E tem um de 8. Eu tenho dois meninos. 4 anos. Eu venho para cá, só de descer para cá, ele já... Papai, por que você vai trabalhar? Eu falo... É fofinho, né? Eu falo, então bom trabalho, mas você vê que está... Nossa, tá... Posso contar uma história, já que a gente está nesse assunto? Já que só está a Paulinha aqui? Paulinha foi uma das primeiras pessoas que eu contei que eu ia ser pai. É verdade. É mesmo? Antes dos meus pais. Caramba. É que ele estava... Ficou inesperado. Ficou inesperado na rádio. Ele estava muito impactado com... Cheguei assim... Mudar. Lembra, né? Como eu cheguei aquele dia. Dá um pânico, né? Dá, cara. Porque quando não é um negócio que você está planejando, né? Que você está esperando, é... Hoje eu não consigo imaginar a minha vida sem o Yuri. Mas eu não sei você. Só que na hora foi um... Fala da minha experiência. Quando ela anunciou que estava grávida, não foi tão pânico quando eu peguei pela primeira vez no braço. Aí que dá um negócio. Também. Também dá. Caramba, velho. Eu sou pai. Eu vou ter que... Do que vocês estão falando? É que materializa, né? Para o homem, né? Para a mulher, ela já é mãe quando está grávida e tal. Quando você vê o filho... Meu Deus, agora a minha vida mudou mesmo. Mas eu tinha aquele susto todo e era uma... Só está faltando o gelo aí, né? Era um feriado, né, Paulinha? De páscoa. Não, aí você veio com uma cara. Eu falei, gente, o que ele vai me contar? Sério? Quando ele falou isso, eu falei... Mas, Vini, parabéns. Calma. Você chorar desesperadamente. É assim. A vida é assim. Cara, eu não sei o que acontece. Quando vem um filho, as coisas andam. Eu não sei o que acontece. O mundo se transforma para dar certo aquela parada, não é, cara? Como eu vou pagar isso? Como não sei o quê? E aí, cara, as coisas dão certo. Eu não sei o que acontece. E ontem a gente tomou o Amarulo, olha só. Amarulo também. O Amarulo eu não gosto. Eu também não. Bailies é melhor. Bem melhor. Com sorvete. Não, o Rasmussen ensinou com o Jack Denimus também, que é bom. Ah, é? O Jack Denimus... É, cara, é muito bom, muito bom. Que chique você, então. Eu preciso só terminar aquele superchat aí. Ah, tá claro. Não era tudo. Eu só vou tomar o... Ele tá no Bailies agora. Toma, toma. Ele tá tomando também. Eu achei que... Vamos encerrar daqui a pouco por... Limite moral. Não, porque tem que acontecer o... Uma hora de amanhã, entendeu? Imagina amanhã, você liga lá e tá só o Adrilis. Não, tá só o Adrilis e o Joel. O Adrilis, o Joel e as oi. A gente entra numa live. Os três vão comandar o programa. O Adrilis é adorado. Nossa, o Adrilis é adorado. Você está no seu lugar. Abre o microfone e começa a falar. Mas termina o superchat, desculpa. Aí ele falou... Paulinho é sua gata. Poderia declinar seu estado civil? Sua linda. E mandou em dólar. Sua linda? Em dólar? Gente... Pensa bem, pensa bem. Olha, o meu estado civil é casada. Eu sou casada há mais... Há 10 anos agora, né? Tô com o Arthur desde 2009. É meu segundo casamento. E a gente tem dois filhos muito lindos. João e Antônio. João de 10 e Antônio de 8 anos. Ai, gente, é pura alegria. Eu fui pro México pele boa agora, entendeu? Só o casal e tal. E um relacionamento maravilhoso. Inclusive, acho que tudo... É assim, quando você tem um parceiro pra vida... Porque meu primeiro casamento não foi tão legal. O meu, sabe quanto durou? Meu primeiro casamento? Seis meses. Meu durou um ano e meio. E eu namorei anos. Eu namorei assim... Não, eu morei junto dois anos. Casei do meu... A gente tava falando sobre isso hoje, né? Essa questão de separar o trabalho. Nossa, cara. Porque eu, por exemplo... Nossa, muito. Deus me livre. Eu fui morar com a minha esposa. Eu venho morar comigo por causa do Yuri, do filho. A gente não tinha certeza, assim, tipo... Será que é isso que a gente quer mesmo? Ah, então é por isso que você ficou nessa tensão. Também. Ficou muito tensão. Também porque a gente tava namorando. Era um ano de namoro. Entendeu? Hoje a gente tem a certeza, né? De que a gente se ama. De que a gente quer construir uma família. De que é isso mesmo. Mas lá atrás, não. E aí eu vivi assim. Falei, meu, e se não der certo? Tem um filho dele. E como é que vai ser? Mas a Paulinha não tinha filhos, né? É, eu não tinha. Não tinha. Que torna acho que é um pouco mais fácil, né? É, com filho acho que eu não consigo nem imaginar. Mas a questão da separação é que eu acho que bate um limite. Pelo menos, eu não tinha filhos, mas era um limite, assim, que essa coisa de, ah, vai dar trabalho, já não passa mais na sua cabeça. Você já tá indo no canal, assim. Porque eu morava no interior, eu fui morar no interior, eu me mudei. Quando você tá falando? Quando eu me casei a primeira vez. Ah, é? Então eu trabalhava aqui e morava em Itu. Então eu saía de Itu cinco da manhã num fretado pra trabalhar aqui e depois voltava à noite. Era uma rotina cansativa. Mas tudo bem. Então pensa, minha casa tava lá, minhas roupas, sabe? Tinha cachorro, morava em casa, tipo... Ah, essa parte de trabalho que vai dar, eu já nem pensava mais nisso, porque você já tá tão mal, né? Que você consegue... Só quer se livrar daquilo. É, você consegue achar a saída, mesmo que complexa, fácil, porque você não tá mais aguentando, né? E depois, enfim, também tem essa história de você construir sua vida e tal. E eu acho que com filho é meio assim, né? Eu tenho algumas amigas que são separadas com filho e que tem super relacionamento legal com os pais. Acho que hoje tem uma cultura muito melhor, né? Do que a paternidade, do que a maternidade, da divisão de tarefas. Isso ajuda muito. E que reconstruíram suas vidas, inclusive em outros casamentos. Posso mandar um beijo pra Fabiola, minha digníssima esposa, que não deve estar assistindo agora. Acho que ela já deve ter pegado no sono, mas provavelmente ela vai assistir. Eu preciso deixar registrado. Mas sabe que tem muita gente que faz isso. Como o programa às vezes se estende aqui, o pessoal assiste até onde aguenta e depois completa no discípulo. Ah, é? Tem uma galera que faz isso. Então um beijo, Fafá. Você deve estar dormindo agora. Mas você sabe... O Marcelo Taz estava aqui, a mulher dele dormiu, acordou assustada que ele não tinha chegado, porque ele ficou cinco horas aqui. Ligou durante e falou, onde você está? Eu estou aqui ainda. Ah, então tá bom. Mas você sabe que eu sou casada, Paulinha também, o Paulo também, mas quem fala melhor sobre casamento... De relacionamento. E educação de filhos também. É o Adriles. É que ele tem muitas teorias, né? Ah, tá. E ele sabe muito de tudo. Ele falou que o casamento, por exemplo, é uma espécie de celibato. É, celibato que você acordou de entrar. Tipo, se o padre casasse, é isso que ele estava dizendo. Se o padre casasse, gente, ia ser basicamente aderir ao celibato. Então assim, tá tudo bem. Mas quem não é casado, tem uma ideia muito diferente do que é casado. Eu sei porque quando eu era solteiro, eu tinha uma ideia totalmente preconceituosa sobre casamento. E o meu casamento, e eu acho que pelo que vocês estão falando é a mesma experiência, cara, é uma coisa muito boa. Porque te dá uma estabilidade pra você tirar a sua cabeça disso. É uma outra vida, né? E aí se pensa em todo o resto. Eu, quando era solteiro, criativamente, era uma merda. Porque toda a minha cabeça, todo o meu esforço era pra sair. Nos rolês, né? Rolês, não sei o quê. Porque quando eu estava estável, eu escrevia livro e fazia não sei o quê. Porque, cara, você fala, ah, tô tranquilo nessa parte. Fazer a diferença. Faz diferença. Esse tempo livre faz a diferença. E quando a mulher te ajuda, nossa, te incentiva. É, a parceria, né? Parceria e compreensão. Tem os momentos ruins? Claro que tem. Todo relacionamento tem, mas é... Só que aí você pensa no trabalho que dá. Começar tudo de novo, aí você fala, isso é pouco. Mas é que eu acho que o caso do casamento é de você interpretar, eu acho que a vida de uma outra forma que você interpretava. Se você não tiver essa noção, o casamento, ele não vai pra frente. A partir do momento em que você casa, você tá tendo a junção de duas vidas diferentes. Então, meu, necessariamente, você precisa exercer mais a sua paciência, você precisa compreender um pouco mais, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas. É uma escolha. O cara quer ser casado e quer fazer as coisas que fazia como solteiro. Não quero perder individualidade. Não é pra perder individualidade. Não tem como isso. Você tem que avisar onde você vai, cara. Então é só você não casar. É simples assim. Casou, a vida é desta maneira. Não, casou, a vida é desta. Qual que você escolhe? Ah, não, vamos fazer um meio termo aqui. Isso não dá muito certo, normalmente. Eu, pelo menos, vejo assim. Eu acho que existe uma vida... É o tal do relacionamento aberto agora, né? É, sim, mas eu não consigo, enfim, ver um certo futuro nisso. Porque isso mexe com a essência, justamente, da formação... Da parceria. Da parceria, que é o casamento. Eu enxergo, por exemplo... Também não consigo. Eu enxergo, por exemplo... Não, agora você não vai conseguir enxergar nada mesmo. Ou você vai, não sei. Eu não consigo enxergar. Não, agora, irmão, você não enxerga mais nada. Quantos dedos tem aqui? Um morning, cinco. Ó, e aqui? Eu acho que nem a Zoe com Deus e Bolsonaro. A coisa de você enxergar o casamento como uma parceria é muito importante. Porque, por exemplo, eu enxergo a minha esposa como uma grande parceira de vida. E o que é ser uma parceira de vida? O que é ter uma parceira de vida? Em vários aspectos. O aspecto sexual. Afinal de contas, nós somos seres humanos. E isso é importantíssimo. O aspecto de carência. Todos nós somos extremamente carentes, cara. Isso é fato. O Adriles é muito carente. Ele precisa de uma esposa urgentemente. É. E eu acho que isso faz a diferença de você ter uma pessoa ali. Para dividir. E eu acho também que a questão da divisão de vida, dos projetos de vida, quando é feito por duas pessoas juntas, cara... É um up, assim, que você tem. É o jump que você precisa na vida, assim. Aquela coisa do... Com certeza. Porra, vamos juntar aqui porque a gente consegue chegar aqui. Isso é o básico da construção, sabe? Então segura essa semana que eu estou muito ferrado. É básico isso. E aí a outra vez é ela que vai... Ó, você fica com os filhos ou faz o que eu preciso no viagem. É básico. É básico. É uma coisa meio básica, assim. E você vai construindo isso. Quando o cara resolve ter a vida de solteiro, ele não está interpretando, eu acho, dessa forma, entendeu? Ele não está enxergando dessa forma. Porque eu acho que a vida é uma transição de fases e uma transformação de fase para fase. E gente, foge do conflito, né? Estou aqui com essa pessoa, deu conflito, vou para outra, dá conflito. Agora, por exemplo, o que o Adrílis fala da questão do celibato, eu acho que ele tem razão no que ele está falando. Do quê? No sentido de que quando você casa, você perde na questão sexual. Isso é fato. Eu acho que tem fases. Você tem perda. Eu tenho fases, né? Isso é natural. É natural que aconteça isso. Lógico. Você é o solteirão. Eu acho que tem fases, gente. Você é o putão lá. Você está lá o tempo inteiro, lá, não sei quantos relacionamentos você tem. Hoje não vai rolar para o Vini. Não, hoje não vai. Não? Não vai. Irmão, hoje você vai roncar de uma maneira. Eu também fiquei meio em dúvida. Você vai roncar hoje. Eu não queria ser a sua esposa. Mas hoje ela não vai dormir. Roncada. Mas é isso aí mesmo. Mas olha... Essa é uma coisa, sabe? Até vou dar uma dica aqui para vocês. Mas você não acha que tem que ter admiração, cara? Admiração é essencial. Você não admira a outra pessoa, não tem como você continuar com ela, cara. Mas a parceria é feita de ambas admirações, né? Porra, eu vou fazer uma parceria com uma pessoa que eu gosto, que eu admiro. É porque às vezes a admiração pode ser várias coisas. Pode ser a parte física, pode. Sim. Mas é legal você admirar a essência da pessoa. Como ela gosta dessa música? Eu odeio essa música. Por que você gosta dessa música? Vem falar aí. Por que você gosta desse livro? Por que você está assistindo Grey's Anatomy 24ª temporada? Por isso que eu enxergo a vida dela também. Esse reality aí agora, Casamento Cegas. Casamento Cegas. Minha mulher estava assistindo a Elize Matsunaga lá também. É uma loucura. Você conversa cinco dias com uma pessoa na academia e pede a pessoa em casamento. É isso? Ah, não, não. Você conversa com várias pessoas. Você só conversa. Para, para. Não rola. Só conversa. Não, depois os caras falam te amo, irmão. Só que na conversa você é pior de si. Chora, pede a cada vez. Claro. Eu te amo. E o que vai mostrar o pior de você? A convivência. É. Entendeu? E a pessoa que topa esse compromisso com você tem que gostar até do pior de você. Não é óbvio. Entendeu? Senão não tem, cara. Mas relacionamento é construção também. Eu acho que, por exemplo, a parte... Ou aceitar, sei lá. A parte sexual, eu acho que é cíclico. Acho que tem momentos que, obviamente, por exemplo, pós-parto, criança pequena, tudo isso acaba, por exemplo, com a libido da mulher, posso falar por mim, lugar de fala. Mas acho que tem outras fases que, por exemplo, você está melhor, você está bem. Quando faz uma viagem é um tesão, é gostoso, precisa recuperar. A viagem é demais, né? Precisa fazer isso, esse esforço, às vezes, de sair ali, dar saudades do filho, dar, mas, sabe? Para você poder ter as suas lembranças. O que você faz no namoro? Você se retira da sua turma e da sua família para viver com aquela pessoa coisas gostosas. Não é isso que é um namoro? Aí você vai no cinema, aí você tem um filme para contar, um jantar gostoso, um lugar lindo. E se você casa e para isso, e aí? Aí acabou. Você não vai conseguir ter isso, se divertir, dar risada, beber e, sabe, sem rumo, porque está com criança, com tudo. Não dá. Então tem que tentar escapar um pouquinho, entendeu? E deixar... Está sem rumo. Bebê sem rumo. Bebê sem rumo. Bebê sem rumo. Está apontando aqui, né? Bebê sem rumo. Não, mas é que precisa, às vezes, fazer isso. E, às vezes, não é só com seus amigos, entendeu? Porque eu acho que precisa com seus amigos também. Eu acho que precisa com a sua parceira, com o seu parceiro. Porque é o que você fazia quando você namorava. Por isso que você se apaixonou. Se você associar só a parte de diversão com os seus amigos e não associar a parte de diversão com a sua mulher... Você perde. Tipo, adoro jogar futebol no domingo com meus amigos. Mas eu adoro quando eu e minha mulher assistindo filme, entendeu? Mas precisa fazer essas defesas, entendeu? Porque o duro é. Ela é a parte chata e os meus amigos só é a parte legal. É, não é bom pensar assim. Agora, você sabe que eu acho que é construção e que a gente pode melhorar, repensar. E até eu faço esse podcast que é com a psicóloga Pamela Magalhães, que é gigante no Instagram. Ela tem mais de um milhão de seguidores e que a gente fala só sobre relacionamento. E chama coração peludo. Porque todo mundo, às vezes, fica com o coração peludo. Aquele coração que tá difícil, né? Que precisa... Coração de pedra, é isso? Peludo. Sabe quando tá peludo? Que tá difícil de apaziguar quando tá mal? Vai vomitar lá e volta? Vomitar não, pelo amor de Deus. E a gente fala sobre relacionamento. E eu aprendo muito com ela, sabe? Desculpa, viu, Vilela? Ele é maravilhoso. Não posso aguentar. Não, desculpa. Vai pegar mais alguma coisa. Não, você vai... Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Tá, só entra a gente. Entre nós. Amanhã o programa fodeu. É. Ainda bem que tem a matéria da Rita Lee, exposição da Rita Lee. Pra segurar, é. Pô, porque não vai ser tarde. Ô, Madíbula, vamos pras perguntas finais aí, esperar o Vini chegar e a gente... Ou não. Ou não. É. Tem essa também. Qualquer coisa você vai socorrer ele lá. Tudo bem. É. Tudo bem. Eu tenho que ganhar um extra pra isso. Está tudo bem. Fechado, fechado. Ó, pergunta ao Paulo como foi ver um comentarista de esquerda que esteve no Morning Show tirar o Zé Maria Trindade do sério. Ah, foi o Denis Burgman. Ele está se referindo do Denis Burgman, que foi um cara que fez um teste, acho que de 15, 20 dias lá na rádio e acabou não ficando. Mas foi o único cara que eu vi na vida que conseguiu tirar o Zé Maria Trindade do sério. Como é que o Zé chamou ele? Você lembra? Esse babaca. Chamou de babaca. A gente ficou, nossa, o que que está rolando, né? E o Denis, ele... Cara, posso falar? Eu gostava do Denis, mas ele tinha um lance de agressividade também do discurso, que eu acho... Eu gosto de alguns discursos assim. Às vezes eu me divirto com quem é assim, bem assertivo e tal. Ele era muito inteligente. Mas é isso, não dava clima, entendeu? Tem coisas que assim, gente, legal, mas e daí? E amanhã? E depois de amanhã? E todos os dias vai ser assim? Tipo, não dá. Posso falar do meu canal pra galera conhecer? Poco churra! Inclusive vai ter uma entrevista com o Vilela que vai ser no dia... Deixa eu já falar o dia que a gente vai publicar a entrevista com o Vilela. No dia 15 de novembro. É, você está vendo isso depois... 15 de novembro. Então, mas você está vendo isso depois de 15 de novembro... Já vai estar publicado. Não, o link vai estar na descrição desse vídeo. Pô, obrigado. Entendeu? Digita na busca do YouTube Talk Churras. É um canal que a gente criou justamente de conversas com churrasco. Vim, a gente entrevistou o Vilela, foi bem legal. Vim, churrasco. E no dia lá, vocês vão ver, meu filho não quis ficar brincando. Eu levei até minha mãe pra ficar com ele. Ele ficou no meu colo. Ficou lá. Que bonitinho. Ficou bonitinho, não queria desgrudar. Toda segunda-feira, às sete horas da noite, a gente publica vídeo novo. Boa, boa. E o canal do Paulo é muito bacana. Sabe que a entrevista que eu dei pro Paulo foi muito curioso, assim, né? Porque é difícil alguém chamar alguém que faz entrevista, jornalista, para fazer uma entrevista, né? Acho que agora com podcast que estão chamando mais, porque precisa de muito convidado e tal. E ele, Deus do céu. Cara, nunca você foi tantas vezes lá. Ele nunca viu. Ele é o recordista ou não? Quem é? Não, não, espiolou, espiolou. Posso só fazer um pedido? Posso só fazer um pedido aqui? Eu não sei como é que tá a câmera, mas eu queria pedir aqui pro... Essa daqui é a sua câmera. Não, não, a câmera dele mesmo. Eu queria que focasse bastante o rosto, desse um zoom. Foca nele aqui. Isso, dá uma focada, por favor, enquanto aparelho. Excelente, querido. Excelente. Tá na melhor fase. Amanhã vai ser um dos melhores morning shows do ano. O melhores dele. Melhores. Melhores. Vai ser bom. E o Paulo, ele é muito bom, assim, de entrevista. Também é uma coisa... Eu achei bom também. Com pessoas, ele se interessa. E assim, nunca ninguém tinha me entrevistado, assim, ah, sua vida, assim, tanto e tal. E o Paulo fez isso e foi muito curioso da gente ficar observando, porque rolou também esse movimento. Porque, por exemplo, eu falei tudo isso, sou a favor da legalização do aborto, sou no sei o que lá. Só que aí, com o tempo, que é uma coisa rara, né, que as pessoas não têm muito tempo normalmente pra se explicar, né? E no programa, às vezes, dá pra se explicar tanto. E aí, as pessoas, puxa, agora eu entendi o que você quis dizer. Nossa, que legal isso daqui. Até hoje, que faz um tempo já, hein, que a minha foi ao ar, nem me lembro, Paulo. Acho que uns dois, três meses, né? Até hoje vem gente, puxa, eu tô vindo aqui pela sua entrevista no Talk Shurras, eu nunca imaginei que você ia desse jeito. Tá lá, a entrevista com a Paulinha tá lá no Talk Shurras. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. As pessoas surpreenderam. Essas entrevistas e os podcasts também permitem isso, né? É? Que as pessoas conheçam a fundo. Mandíbula, quem falou isso foi o Madureira ou foi o... Não, foi o Marcelo Nova. Ele falou, eu gostei desse papo aqui porque eu nunca tive tanto tempo pra desenvolver essa ideia. O raciocínio. É o raciocínio que a galera acha que é até radical, que ele fala que é contra tudo, né? O governo mandar em você. Aqui eu consegui desenvolver todo o pensamento. É. E aí eu me fiquei satisfeito. Isso aí. E eu falei, legal, cara. E talvez esse seja o diferencial de programas mais compridos, né? Pois é. É o mundo ideal. Porque aí você fala, eu sou, mas eu vou explicar aqui. Não tinha. N lugar nenhum. Não vai ser. N lugar nenhum. Porque mesmo o Talk... Os... Os... Jô Soares da Vida. Os Talk Shows. Danilo, é. Meia hora, no máximo. Mas sabe qual que é também a diferença? Eu acho que eu tava até falando pro Vini. Quando escreviam matéria, assim, pra Playboy, Páginas Amarelas e tal, as pessoas imaginavam que era só uma entrevista que sentava e tal. Só que não era assim que eles faziam, né? Eles conversavam com a pessoa por horas. Às vezes, vários dias. É verdade? É. Eu não sabia disso também. Pra tirar aquela entrevista. O Cabrini faz muito isso. O Cabrini vai entrevistar uma pessoa, ele entrevista num dia, ele vai embora, no outro dia ele volta. Porque às vezes você pega uma pessoa num dia melhor. Você entendeu? Que legal saber disso. Então, assim, uma puta de uma entrevista, assim, realmente foda e profunda, às vezes ela não foi assim, nossa, que genial. Falei aqui com você cinco minutos. Na verdade, o cara ficou horas e ele pegou na edição. Ele pegou ali, tipo, as que eu quero pôr e construir um puta caminho pra chegar lá que a gente nunca ficou sabendo, entendeu? Isso aí. E eu acho que essas conversas longas, esses podcasts, tem os cortes, que às vezes acabam viralizando e tal, mas tem essa longa conversa que às vezes tem um caminho pra chegar nesse assunto que faz todo sentido. E às vezes no corte vai ter uma reação e no programa na integral outro. Eu já percebi isso, eu já percebi isso. Até eu dei entrevista agora pra uma revista sobre cortes. O público de corte é diferente do público do podcast. Gente, eu dei uma entrevista pro mais um podcast dos meninos lá, do Emilinho e tal. Na grande, nossa, que legal, como é legal. Na pequena, filha da puta, mentirosa, falsa, dissimulada do caralho. Eu falei, meu Deus, que que isso? O corte é torcida e no podcast, nossa, que maravilhoso esse papo. Chama ele de novo. Aí vão ver os cortes, cara. Que doideira, é o pessoal tomando posição. Você sofre com isso, mas tem um canal de cortes oficial. Tem. E tem os outros que recortam e aí às vezes pega uma coisa que a pessoa nem falou. Fala aí, Madíbula, a gente derruba uns três por dia, né? E aí tem dia que você tem que passar o dia inteiro derrubando o vídeo que os caras... Os caras inventam um título. Pois é. Inventam. E às vezes a pessoa vai comentar só pelo título. É. Nem vê o vídeo. Eu dou sempre um exemplo clássico aqui, foi do Ventura, que veio aqui o Thiago Ventura. E aí eu fui ver um corte. Ele falou, Vilela, olha esse corte que fizeram. Peguei uma puta, é, saí com uma puta e peguei DST. Aí você vai ver o corte, não tem puta, não tem DST e não tem nada. Caramba, meu. O cara tá usando a imagem lá. A imagem nossa é dele. E dando uma manchetona louca. Deu um strike na hora. E o cara, pelo amor de Deus, eu tenho família. Eu falei, velho. Ué, e por que você pôs isso, mano? Eu sei que tá errado. Cara, strike. Eu sei que tá errado. É, ele sabe que tá errado. Mas ele faz. Porque virou uma coisa só pelo dinheiro, entendeu? Tipo um clickbait, assim. Os canais de fãs, no começo, era muito legal. E ainda tem vários desses. Eu vou te falar que tem uns cinco grandes. Os grandes. Que ajudam a impulsionar. Que ajudam, porque são caras que são fãs. Eles tiram os trechos realmente relevantes. E colocam títulos muito legais. Que vai trazer gente pro seu podcast. Só que agora virou um Uber de... Tipo, a galera desesperada mesmo. Por causa da pandemia. Por causa de várias coisas. Então todo mundo abriu um canal de corte. E aí, cara, vira uma coisa de qualquer coisa. Uma explosão, né? Aí a gente derruba. Não tem como. Caramba, viu, Vinícius? Que problema do Morning a gente tem isso. Amanhã vai ter assim. Vinícius vomita na mesa. Não, ele tá pleno. O patrocínio do Morning. Amanhã deveria ser dengove. Mas ele tá pleno. Tá tudo bem. Amanhã eu vou fazer merchan. Tem mais algum superchat? Que se eu não viajo pra... Absurdo. 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 Gente, eu... Da minha parte, não sei da parte de vocês. Eu queria convidar vocês mais pra frente. Pra gente sempre vindo aqui trocando ideias. Vamos atualizar. É, sobre outras coisas. Então é o... Mas como é a primeira vez que vocês vêm aqui. É que nem Clube da Luta. É a primeira vez que vêm. Então tem que fazer aquela proforma. Fazer tudo certinho. Claro. E todo mundo que vem aqui. Eu sempre faço as três mesmas perguntas no final. O ritual. Então vocês escolhem a ordem de quem vai responder primeiro. Mas a primeira pergunta é... Olhando pra trás, já que a gente tá falando da carreira de vocês, da vida de vocês, qual foi o momento mais difícil? Se você não tiver bem pra responder... Acho que é isso mesmo agora. Tô me vendo meu junto pra alto. É, já tá olhando pra trás. Olhando pra trás. Já tá olhando pra trás. Qual foi o momento mais difícil ou da carreira ou da vida de vocês? Quem quer começar? Ah, eu sei, eu sei o meu. Qual foi? Acho que é quando meu avô ficou doente, assim. Ele ficou doente. Então teve duplo significado. Porque primeiro ele era o presidente da emissora e eu trabalhava mais diretamente com ele. Então, perder uma pessoa que era uma liderança e que dava oportunidades e tudo pra mim. E segundo, porque eu tava grávida do meu segundo filho. E ele ficou muito tempo na UTI entre a vida e a morte, assim. E eu até tava viajando uma vez que ele passou por um procedimento. Ele passou pelo procedimento e eu fui viajar. E eu tive que voltar porque ele poderia ter morrido ali. Tipo, foi muito tenso. E eu tenho uma ligação muito forte com ele, assim. Ele é minha figura paterna. Até nem sei como eu tô conseguindo falar sem chorar. Talvez inspirada pelo Vini, que tá tão forte aí. Mas foi o momento mais difícil da minha vida, assim. Porque eu tava grávida, era um momento de extrema alegria. E que eu chorava todo dia, sabe assim. E aí, de insegurança. De será que ele vai sair dessa. Ele teve que tirar o intestino. Começou a fazer hemodiálise, enfim. Isso faz muito tempo, inclusive. Porque meu filho já tá com oito anos. E faz oito anos que ele tá aí vivo e forte. Graças a Deus. Mas foi, assim, uma... Eu não conseguia, sabe. Tipo, nem pensar. Foi a pior época da minha vida. Até hoje. Eu acho que, pra mim, se eu for lembrar... É, pra ele refletir um pouco. Ele vai refletindo um pouco. É mais lento o processo. A gente é equipe, né? A gente tá... A gente vem com a pessoa tão bom quando ela cresce, ó. É, com certeza. Mas eu acho que, pra mim, o momento... Quando a gente foi rebaixada, tô brincando. Tá brincando nada. Acho que é verdade. Ah, tá. Talvez o momento mais difícil pra mim tenha sido o mais importante pra mim. Foi um mix ali de sensações. Porque a minha filha nasceu prematura. Ela nasceu quando a Fabiola tinha 35... Já tava com 35 semanas de gravidez. E foi do nada, assim. E a Fá, minha esposa, ela passou por um procedimento muito delicado. Naquele momento que foi um procedimento de UTI. E ela quase perdeu a vida dela no parto, né? Por conta, justamente, da pressão alta. Enfim, da preocupação geral ali que tava havendo no momento. Ela teve que ficar internada depois de uma semana lá no hospital e tal. E naquele momento específico, naqueles dias específicos, foram muito difíceis pra mim. Porque eu corria o risco de perder uma filha que não tinha vindo ao mundo ainda. E a minha esposa. Então, você... Ali naquele momento, eu senti mais ou menos a mesma coisa quando a minha filha ficou internada agora na UTI. E ela pegou bronquiolite. Que é um vírus, né? Pegou na escola um vírus. E aí acabou sendo internada. Ficou uma semana na UTI com respirador e tal. E taxa de saturação do sangue lá embaixo. Oxigenação e tal. E são dois momentos, pelo menos da minha vida, que eu tive a certeza, assim. Mas a certeza é que nós todos somos uns bostas. Assim, uns bostas completos. Que não controla nada. Somos uns bostas com B maiúsculo, assim. É um negócio impressionante. Como nós somos pequenos, sabe? É uma coisa... Impressiona, assim. Porque são momentos de uma fragilidade extrema que você se vê incapaz de fazer algo. Um momento ali do parto da Lelê. Eu estou com a minha esposa ali. Enfim, o médico é quem sabe. O que você pode fazer, né? Rezar, sei lá. O que você vai fazer ali naquele momento, né? Acreditar, sei lá. No momento que a sua filha está internada na UTI com respirador, enfim. Tendo dificuldade de respiração. Você vai fazer o quê? O que você faz ali, né? Pô, já dei tudo ali. O hospital está ali. Os profissionais estão ali. E você naquele momento? Então, se eu pudesse elencar, foi o momento mais difícil que se transformou na maior alegria. Porque, graças a Deus, deu tudo certo. As duas estão aí super bem. Mas foram aí... É impotência. Cinco dias de um sentimento muito louco, assim. Que você se sente meio isolado. Você se sente um lixo, assim. Você vê a sua incapacidade, a sua impotência. Você não consegue fazer absolutamente nada. Mas, graças a Deus, está tudo certo. Então, se eu pudesse listar, você perguntou o momento mais difícil, né? Acho que seria esse. E aí, Vini? Está tudo bem? Rebaixamento do Corinthians? É levantar, né? É levantar. Rebaixamento foi triste, né? Não. Eu acho que teve o... Esse momento que eu falei da Paulinha, né? Do dia que eu tive que descobrir. Do meu filho e tal. Mas ali ainda... É o que o Paulo falou, né? Depois se reverteu numa coisa muito boa também, né? Eu acho que o momento mais difícil foi a perda do meu avô esse ano. É, eu ia falar isso. Pior que eu vejo alguém chorar, eu choro também. Eu também, cara. Porque... Mas foi difícil, a gente acompanhou, né? É. O Vini sofreu bastante naquela época. É. Acho que o Vini passou por uma coisa que muita gente passou na pandemia, né? Que foi perder alguém e um dia tá tudo bem e a pessoa ter sintomas de uma gripe e depois você vira a descobrir que você perdeu uma pessoa que você ama. É. Pra um vírus. Cara, é muito pesado. Foi difícil. Tá sendo ainda. Mas, cara... Mas foi pelo... Nossa, a gente passou por tudo aqui. Gente de Deus. Não foi Covid, foi infarto. Catarse. Infarto? É. Mas depois teve aquilo, né, Vini, também. De ver... Sei lá, diagnóstico. É essa coisa de não ser... Pior, né? Mas... Você não espera, né? Mas... Porque é uma coisa preparada, né? Meses passando mal. Perdi uma tia e uma prima assim também. E elas deram uma melhorada um pouco antes de morrer, cara. Mas foi por causa de Covid também. É uma coisa que... É. Sei lá. Período meio... Luto coletivo ainda, né? É. Acho que pra muita gente. Aí fica a lembrança boa também. Com certeza. Não. O importante é que ele te viu trabalhar, né? Te viu... Chegar onde você queria e... Trabalhar com o que você gosta e tudo mais. A segunda pergunta que eu vou fazer tem a ver com isso que o Vini falou, né? Iremos todos morrer um dia. Espero que demore muito tempo. A gente realiza muita coisa boa ainda. E aqui esse programa, como os programas de vocês que estão na internet, vão ficar pra sempre. Então o pessoal pode voltar daqui 137 anos e querer saber quais são as últimas palavras de vocês. O epitáfio. Qual seria, Paulo? Adrílis, me deixa em paz. Porque ele vai estar lá, né, cara? No velório, querendo falar. Deixa eu falar. Eu quero falar. Nossa senhora. Silêncio. Para de falar. E você, Paulinha? Eu acho que seria alguma coisa do tipo... Isso que você tá passando não vale a sua saúde, assim. Tipo, no sentido de esse problema ou essa dificuldade que você tá passando não vale. Porque acho que é um pouco isso. A vida é perspectiva. Acho que tudo é perspectiva, né? Você vê a criança, o desespero dela com cada coisa, né? É, meu filho fica desesperado quando quebra uma coisa. E isso é muito claro quando você tem filho, né? As coisas que afligem uma criança e como numa crescente da vida a perspectiva vai te dando outro estofo, assim, do que é uma dor de verdade, do que é um problema sério. Que nem o Paulo falou, um problema de saúde, cara, é um problema sério. É um problema que a gente se sente impotente, de fato. A perda de alguém é insubstituível. É difícil, a gente não supera. A gente vai lidando com isso. Então, acho que como uma mensagem pra quem lê esse exceptáfio, esse problema, isso que você tá passando, não vale a sua saúde, a sua sanidade mental, a sua saúde mental, sabe assim? Segue, calma, tipo, passa, sabe? De algum jeito. Às vezes a gente não esquece, a gente leva pra sempre, mas... É muito importante pra esse tempo, porque, cara, no ramo da comédia, cara, duas pessoas tiraram a vida e muita gente entrou em depressão, porque simplesmente, de uma hora pra outra, não tinha como ganhar dinheiro e sentiu inútil e, pra muita gente, eu tô incluso nisso, o trabalho tá muito relacionado ao seu sentido da vida também, né? E, às vezes, a pessoa não tem um filho, não tem uma família e é tudo aquilo. Então, pra você que tá passando isso, é que a Paulinha falou, cara, eu sei que, cara, tá te doendo pra caramba, como o Vini falou aqui, mas, cara, a vida vai seguir, você ainda vai ter um altos, baixos e depois vai olhar pra trás e falar, cara, valeu a pena eu seguir. É, passa, passa e vai, sabe? Não vale a sua saúde, não vale. Não vale esquecer, não é que a gente vai tornar menos importantes esses problemas, mas vai passar. É uma cicatriz que fica, né? Não tem jeito. E você, Vini? Bom, eu como espero que seja o curso natural da vida, que eu vá antes do meu filho... Eu também penso assim, né? Eu quero dizer, espero ter sido bom pai. Ai, que lindo, Vini! Do cara que tava preocupado... Nossa, você faz... Ou vai corinthia. Ai, gente, não. Ah, vai corinthia é bom também, vai. Eu tenho uma coisa... Um bom pai corinthiano. Vai corinthiano. Já me perguntaram se... E se seu filho não for corinthiano? Eu falei, não tem a menor possibilidade, porque se ele não for corinthiano, ele não vai ser mais meu filho. Exato. Eu falo, filho, vai seguir sua vida. Vai seguir sua vida. É perigosa ficar falando assim. Não, mas eu falo pro meu filho, não. Na boa, filho, vai fazer sua vida. Filho, eu só tenho... Pai, eu só tenho seis anos. Vai. Eu só tenho seis anos. É, vai. Não tem a menor possibilidade de não ser corinthiano, não é? Não tem, eu tiro comida, eu tiro tudo. Cara, eu também não vejo essa possibilidade. Não vejo. Cara, tem que ser corinthiano. Então vai corinthiano. Tá. E a terceira pergunta, isso pra vocês, eu acho que tem muito a ver, porque vocês estão sempre se perguntando coisas como... No programa de vocês, tendo várias dúvidas. Escolhe uma dessas dúvidas, uma dessas questões que estão na cabeça de vocês agora, ou que já fizeram parte da vida de vocês. Uma pergunta que vocês fazem. Escolhe uma dessas dúvidas. Palmeiras foi campeão mundial. Ah, essa é fácil, cara. Tô brincando, tô brincando. Eu acho que, meu, não dá pra fugir muito. É o que acontece após a morte. Essa é a sua? É. Essa é a minha. Essa é a minha. A minha é sempre essa, pra vida, tipo, vale a pena acreditar no ser humano. E eu sempre acredito. E várias pessoas falam que eu sou muito poliana. Ai, mas você também, hein? Você vê coisa boa até... Mas você não tem dúvida sobre isso, às vezes? De ver uma sacanagem tão grande. Não, eu tenho dúvida, mas eu sempre quero acreditar no ser humano, assim, tipo, calma. Vamos ver. Tem alguma coisa aí, sabe? Porque às vezes fala, ah, essa pessoa não me respondeu, não sei o que. Eu falo, calma. Será que essa pessoa não tá com problema? Será que ela não tá? Sabe? Calma. Não pensa já mal da pessoa de cara, já não acha que é uma coisa... Tipo assim, vamos acreditar no ser humano? Eu quero acreditar. E aí todo mundo fala isso pra mim, que eu sou super poliana, não sei o que, eu acredito em tudo, que eu quero que tudo seja legal, o que eu quero... Eu quero. Eu quero acreditar. Acho que a gente tem que, porque senão, né? É. Mas de fato, acho que deve ter gente que nem é legal e eu fico considerando, enfim, tentando pensar a respeito. Mas essa é a questão, a gente deve acreditar no ser humano? O ser humano é alguma coisa que deu certo ou deu muito errado mesmo e, tipo, vamos jogar a toalha, sabe? Tipo, eu sempre fico pensando sobre isso. É que as coisas boas são tão boas, né? Que eu acho que supera essa... E eu acho que a gente fala muito de coisa ruim, sabe? O tempo todo. É. As coisas boas, tipo... Eu acho que tem muita gente boa no mundo, sabia? Tem. Então, eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que as coisas boas, elas estão aí. Talvez elas não estejam na manchete. Muito mais, eu acho. Também acho. Também quero... É isso que eu acho. Eu acho. Quero acreditar nisso. A gente acredita... Mas me questionam, às vezes. É. É a questão. Essa é a minha grande questão, assim. E você, Paulo? É sobre o Adrilis, tá vendo? Não, não, não. Pelo amor de Deus, mano. Essa dúvida eu carrego. Ela é uma certeza, mano. Não é uma dúvida. Ai, Deus do céu. Essa não é uma dúvida. Se fosse uma dúvida, eu seria um ser humano melhor. Mas eu sou ruim. Eu sou ruim, tô judiado. Tá, tá sofrido, tá sofrido. Mas eu acho que talvez a dúvida que eu posso levar, não sei até quando, é o seguinte. Gente, se é mais legal você ter um filho homem, um filho mulher, ou se é legal ter os dois? Ai, é legal ter quatro. Ah, mas você vai ter, né? Eu quero ter uma menina agora, porque eu tenho uma menina, né? Eu não sei se eu vou levar até o final da minha vida essa dúvida. Você tem uma menina. Eu tenho uma menina. Eu queria muito ter um filho. Por causa de futebol, de fazer as coisas... E eu tinha certeza que ia ser filho. Como eu tenho certeza que se eu tiver mais um filho, vai ser menina. É. Mas minha mulher não quer ainda, então... Deus me lê, eu quero ficar só com o Yuri. É mesmo? É que o Yuri... Ele tá falando isso aqui e volta daqui depois, de gravidade. É, não, mas é que o Yuri... Que dá muito trabalho? É. É uma peça, é uma peça. Precisa de um podcast inteiro, só pra contar as peripécias do Yuri. É tenso. Pô, gente, obrigado pelo papo aí. Espero que amanhã vocês estejam bem de novo pro Money Show. Amanhã vai ser um dos melhores. Vai ser, ó. Eu vou assistir porque eu quero ver o estado do Vini. Puta disposição. Eu vou assistir pelo Vini, cara. Você vai ver, você vai ver. Mandíbula, qualquer coisa você substitui. O Vini, cara. Manda aí o recado final. Eu vou sair daqui de madrugada. Ah, é verdade, né? Não tem condição nenhuma. Não tem. Aliás, ele só bebe na sexta. Amanhã é dia de você beber. É isso mesmo? É, cara. Você achou que a gente tava falando quanto tempo aqui? São quatro horas do programa. É. Todo mundo que vem aqui se espanta... Meu marido deve estar mandando mensagem falando... O que que acontece esse filme? Eu nem percebi. Eu achei que eram umas duas no máximo. Todo mundo se espanta, que passa muito rápido. Aqui é um lugar que o tempo passa muito rápido. Eu achei que tinha umas duas horas e meia. Eu, como eu tô sempre vendo, eu não me espanto mais. Mas no começo eu me espantava quando eu tinha. Meia-noite? Caramba, meu marido. Jujuba! Peraí, quantas cervejas? 20 horas. 20 horas. 20 horas? Caramba! Meu Deus do céu. Recados finais, Mandíbula. Agora fiquei preocupado. Pessoal, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, que é o começo do que curtir o vídeo, né? É. Me enrolei. Comenta, compartilha. Vai lá no nosso canal de corte, se inscreve lá também e torne-se membro. Tem muita vantagem bacana. Dá uma olhadinha lá nos nossos planos e... Agora. Siga a gente nas redes sociais. Finaliza com o beatbox que você aprendeu ontem. Não, na frente não quero passar essa vergonha. Até mais. Valeu, valeu. Tchau, gente. Tchau, beijo.